Olá! Seja bem-vindo ao Cinta Positivo. Nesse vídeo, você terá 8 horas com poderosas afirmações e frases para te ajudar a reprogramar o seu subconsciente. Você vai notar um suave efeito de sussurro para que as afirmações não te atrapalhem a pegar no sono. Dá só uma olhada. Eu sou um imã para o dinheiro. Eu atraio dinheiro sem fazer nada. Legal, né? Por isso, fones de ouvido são recomendados. O vídeo ainda possui afirmações subliminares e um volume que você não escuta, tudo para acelerar ainda mais o processo. Lembre-se que a neuroplasticidade age no nosso cérebro através da repetição, então assista esse vídeo o máximo de vezes que puder. Ah, e caso queira gravar as afirmações com a sua própria voz, a lista está logo abaixo. Quer receber mais vídeos como esse e outros para te ajudar a ter uma vida melhor? Se inscreva no canal. Vamos juntos fazer o bem. Boa meditação e sinta positivo. Eu sou o amor. Deus me fez para amar e ser amado. Eu sou um ser do bem. Qualquer pessoa teria sorte em namorar comigo. Eu estou sempre recebendo cantadas de todos os lugares. Eu estou aberto para amar e ser amado. Eu estou aberto para amar e ser amado. Eu sou uma pessoa bonita. Por isso, eu estou sempre recebendo cantadas. Eu sou uma pessoa interessante. Quem me conhece sempre diz isso. As pessoas gostam de mim porque eu sou inteligente. Eu sei falar sobre qualquer assunto. Eu me comunico bem. Eu sei me entrosar nos lugares. Sempre que eu chego em algum lugar, eu já chamo a atenção das pessoas. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Eu não me culpo pelos meus erros. Os meus erros me ajudaram a ser quem eu sou. Eu sou muito grato por tudo que eu aprendi até aqui. Eu tenho tudo o que é preciso para ser amado. Eu mereço ser amado, muito amado. Deus me fez para ser amado. A minha energia chama a atenção das pessoas. Por isso, eu atraio tantas pessoas assim. Eu mereço ser a pessoa mais amada do planeta. Eu sou uma pessoa bonita e inteligente. Por isso, eu atraio tantos pretendentes. Eu permito que as pessoas cheguem até mim. Eu sempre vivo relacionamentos bons e intensos. Eu sou muito abençoado nos relacionamentos. Eu chamo a atenção das pessoas quando eu chego nos lugares. Eu só namoro com pessoas bonitas e inteligentes, que nem eu. Eu permito que o amor entre na minha vida. Eu sou amor. Eu trato todas as pessoas com muito amor. Eu tenho uma energia tão boa, que eu atraio pessoas maravilhosas para a minha vida. Eu sou muito amado. E isso é muito bom. Obrigado, universo, por sempre me trazer pessoas boas. Eu atraio pessoas em todos os lugares. Todo lugar que eu vou, tem sempre uma pessoa interessada em mim. Eu nem preciso fazer nada e várias pessoas interessantes vêm para a minha vida. Eu sou feliz nos relacionamentos, porque eu estou sempre pensando em coisas positivas. Eu sou uma pessoa tão boa, que Deus preparou um amor de cinema para mim. Eu gosto de quem eu sou. Eu me amo e me sinto bem comigo mesmo. Eu me amo tanto. Eu sou muito abençoado por ser tão bonito e saudável assim. Eu demonstro amor para todas as pessoas que eu vejo no meu dia. As pessoas comentam como eu tenho sorte no amor. Eu amo cada coisinha que faz de mim quem eu sou. Eu me amo e me sinto bem com quem eu sou. Eu sou interessante. Por isso eu atraio tantos pretendentes. Eu sou feliz. A minha vida amorosa é perfeita. Obrigado, Deus, por esse relacionamento perfeito. O universo está sempre me trazendo os melhores relacionamentos. Eu abro espaço para que o amor se manifeste na minha vida. É muito bom amar e ser amado. Eu já acordo feliz só de olhar para o lado. Obrigado, Pai, por esse namoro maravilhoso. É muito bom saber que Deus me fez para amar e ser amado. Eu sou uma pessoa boa. Eu sou uma pessoa boa, bonita, que sempre faz o bem. Eu sou o namorado perfeito. Eu sou o marido perfeito. Eu sou muito grato pela família que eu tenho. Eu sou o melhor marido do mundo. Por isso eu sou tão feliz no meu relacionamento. Obrigado, Pai. Esse é o melhor relacionamento que eu poderia querer. Eu sou tão feliz no amor que as pessoas comentam isso. É muito bom ser amado assim. Eu agradeço todos os dias pelo relacionamento perfeito que eu tenho. Eu já acordo feliz. Quando eu estou apaixonado, eu estou sempre feliz. Eu estou sempre sorrindo. Está na minha cara quando eu sou uma pessoa apaixonada. As pessoas notam como eu sou feliz. Dá para notar como eu sou amado. Eu estou de coração aberto agora para o melhor relacionamento possível. Eu agradeço todas as manhãs pela vida perfeita que eu tenho. Eu não preciso fazer nada e estou sempre atraindo pretendentes. Eu me amo. Por isso tantas pessoas me amam também. Depois que me aceitei como eu sou, que eu pude viver esse amor maravilhoso. Eu gosto de quem eu sou. Dessa pessoa que eu me tornei. Eu estou sempre melhorando. A cada dia que passa eu me torno uma pessoa melhor. Agora que eu sei viver a alegria da vida, eu atraio muitos amores. Eu nem acredito que eu tenha esse relacionamento tão maravilhoso. Eu sou muito feliz no meu relacionamento. Eu tenho um relacionamento abençoado. Eu irradio o amor por todos os lugares que eu passo. A minha energia é uma energia de amor. Por isso eu atraio tantos romances. Eu me sinto feliz no meu relacionamento. E isso faz com que ele seja ainda mais feliz. Obrigado, Deus, por eu ser tão feliz assim no meu casamento. Obrigado, Pai, por eu ter essa pessoa que me ama tanto. Obrigado, Deus, por essa pessoa que me ama mais do que qualquer coisa na vida. É muito bom ser tão amado assim. Eu tenho orgulho do namorado que eu me tornei. Por isso eu sou tão abençoado assim no meu relacionamento. Eu sou o amor. Deus me fez para amar e ser amado. Eu sou um ser do bem. Qualquer pessoa teria sorte em namorar comigo. Eu estou sempre recebendo cantadas de todos os lugares. Eu estou aberto para o amor. Eu estou aberto para amar e ser amado. Eu sou uma pessoa bonita. Por isso eu estou sempre recebendo cantadas. Eu sou uma pessoa interessante. Quem me conhece sempre diz isso. As pessoas gostam de mim porque eu sou inteligente. Eu sei falar sobre qualquer assunto. Eu me comunico bem. Eu sei me entrosar nos lugares. Sempre que eu chego em algum lugar, eu já chamo a atenção das pessoas. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Eu não me culpo pelos meus erros. Os meus erros me ajudaram a ser quem eu sou. Eu sou muito grato por tudo que eu aprendi até aqui. Eu tenho tudo o que é preciso para ser amado. Eu mereço ser amado. Eu mereço ser amado. Eu mereço ser amado. Muito amado. Deus me fez para ser amado. A minha energia chama a atenção das pessoas. Por isso eu atraio tantas pessoas assim. Eu mereço ser a pessoa mais amada do planeta. Eu sou uma pessoa bonita e inteligente. Por isso eu atraio tantos pretendentes. Eu permito que as pessoas cheguem até mim. Eu sempre vivo relacionamentos bons e intensos. Eu sou muito abençoado nos relacionamentos. Eu chamo a atenção das pessoas quando eu chego nos lugares. Eu só namoro com pessoas bonitas e inteligentes. Que nem eu. Eu permito que o amor entre na minha vida. Eu sou amor. Eu trato todas as pessoas com muito amor. Eu tenho uma energia tão boa. Que eu atraio pessoas maravilhosas para a minha vida. Eu sou muito amado. E isso é muito bom. Obrigado, universo, por sempre me trazer pessoas boas. Eu atraio pessoas em todos os lugares. Todo lugar que eu vou, tem sempre uma pessoa interessada em mim. Eu nem preciso fazer nada e várias pessoas interessantes vêm para a minha vida. Eu sou feliz nos relacionamentos porque eu estou sempre pensando em coisas positivas. Eu sou uma pessoa tão boa que Deus preparou um amor de cinema para mim. Eu gosto de quem eu sou. Eu me amo e me sinto bem comigo mesmo. Eu me amo tanto. Eu sou muito abençoado por ser tão bonito e saudável assim. Eu demonstro amor para todas as pessoas que eu vejo no meu dia. As pessoas comentam como eu tenho sorte no amor. Eu amo cada coisinha que faz de mim quem eu sou. Eu me amo e me sinto bem com quem eu sou. Eu sou interessante. Por isso eu atraio tantos pretendentes. Eu sou feliz. A minha vida amorosa é perfeita. Obrigado, Deus, por esse relacionamento perfeito. O universo está sempre me trazendo os melhores relacionamentos. Eu abro espaço para que o amor se manifeste na minha vida. É muito bom amar e ser amado. Eu já acordo feliz só de olhar para o lado. Obrigado, Pai, por esse namoro maravilhoso. Eu tenho o melhor relacionamento do mundo. Obrigado, Deus. É muito bom saber que Deus me fez para amar e ser amado. Eu me amo muito. Eu amo cada parte de mim. Eu sou uma pessoa boa, bonita, que sempre faz o bem. Eu sou o namorado perfeito. Eu sou o marido perfeito. Eu sou muito grato pela família que eu tenho. Eu sou o melhor marido do mundo. Por isso eu sou tão feliz no meu relacionamento. Obrigado, Pai. Esse é o melhor relacionamento que eu poderia querer. Eu sou tão feliz no amor que as pessoas comentam isso. É muito bom ser amado assim. Eu agradeço todos os dias pelo relacionamento perfeito que eu tenho. Eu já acordo feliz. Quando eu estou apaixonado, eu estou sempre feliz. Eu estou sempre feliz. Eu estou sempre sorrindo. Está na minha cara como eu sou uma pessoa apaixonada. As pessoas notam como eu sou feliz. Dá para notar como eu sou amado. Eu estou de coração aberto agora para o melhor relacionamento possível. Eu agradeço todas as manhãs pela vida perfeita que eu tenho. Eu não preciso fazer nada. Eu não preciso fazer nada. E estou sempre atraindo pretendentes. Eu me amo. Por isso tantas pessoas me amam também. Depois que me aceitei como eu sou, que eu pude viver esse amor maravilhoso. Eu gosto de quem eu sou. Eu gosto de quem eu sou. Dessa pessoa que eu me tornei. Eu estou sempre melhorando. A cada dia que passa, eu me torno uma pessoa melhor. Agora que eu sei viver a alegria da vida, eu atraio muitos amores. Eu nem acredito que eu tenha esse relacionamento tão maravilhoso. Eu sou muito feliz no meu relacionamento. Eu tenho um relacionamento abençoado. Eu irradio o amor por todos os lugares que eu passo. A minha energia é uma energia de amor. Por isso eu atraio tantos romances. Eu me sinto feliz no meu relacionamento. E isso faz com que ele seja ainda mais feliz. Obrigado, Deus, por eu ser tão feliz assim no meu casamento. Obrigado, Pai, por eu ter essa pessoa que me ama tanto. Obrigado, Deus, por essa pessoa que me ama mais do que qualquer coisa na vida. É muito bom ser tão amado assim. Eu tenho orgulho do namorado que eu me tornei. Por isso eu sou tão abençoado assim no meu relacionamento. Eu sou o amor. Deus me fez para amar e ser amado. Eu sou um ser do bem. Qualquer pessoa teria sorte em namorar comigo. Eu estou sempre recebendo cantadas de todos os lugares. Eu estou aberto para amar e ser amado. Eu sou uma pessoa bonita. Por isso eu estou sempre recebendo cantadas. Eu sou uma pessoa interessante. Quem me conhece sempre diz isso. As pessoas gostam de mim porque eu sou inteligente. Eu sei falar sobre qualquer assunto. Eu me comunico bem. Eu sei me entrosar nos lugares. Sempre que eu chego em algum lugar, eu já chamo a atenção das pessoas. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Eu não me culpo pelos meus erros. Os meus erros me ajudaram a ser quem eu sou. Eu sou muito grato por tudo que eu aprendi até aqui. Eu tenho tudo o que é preciso para ser amado. Eu mereço ser amado. Muito amado. Deus me fez para ser amado. A minha energia chama a atenção das pessoas. Por isso eu atraio tantas pessoas assim. Eu mereço ser a pessoa mais amada do planeta. Eu sou uma pessoa bonita e inteligente. Por isso eu atraio tantos pretendentes. Eu permito que as pessoas cheguem até mim. Eu sempre vivo relacionamentos bons e intensos. Eu sou muito abençoado nos relacionamentos. Eu chamo a atenção das pessoas quando eu chego nos lugares. Eu só namoro com pessoas bonitas e inteligentes, que nem eu. Eu permito que o amor entre na minha vida. Eu sou amor. Eu trato todas as pessoas com muito amor. Eu tenho uma energia tão boa que eu atraio pessoas maravilhosas para a minha vida. Eu sou muito amado e isso é muito bom. Obrigado, Universo, por sempre me trazer pessoas boas. Eu atraio pessoas em todos os lugares. Eu atraio pessoas em todos os lugares. Todo lugar que eu vou tem sempre uma pessoa interessada em mim. Eu nem preciso fazer nada e várias pessoas interessantes vêm para a minha vida. Eu sou feliz nos relacionamentos, porque eu estou sempre pensando em coisas positivas. Eu sou uma pessoa tão boa que Deus preparou um amor de cinema para mim. Eu gosto de quem eu sou. Eu me amo e me sinto bem comigo mesmo. Eu me sinto bem comigo mesmo. Eu me amo tanto. Eu sou muito abençoado por ser tão bonito e saudável assim. Eu demonstro amor para todas as pessoas que eu vejo no meu dia. As pessoas comentam como eu tenho sorte no amor. Eu amo cada coisinha que faz de mim quem eu sou. Eu me amo e me sinto bem com quem eu sou. Eu sou interessante. Por isso eu atraio tantos pretendentes. Eu sou feliz. A minha vida amorosa é perfeita. Obrigado, Deus, por esse relacionamento perfeito. O universo está sempre me trazendo os melhores relacionamentos. Eu abro espaço para que o amor se manifeste na minha vida. É muito bom amar e ser amado. Eu já acordo feliz só de olhar para o lado. Obrigado, Pai, por esse namoro maravilhoso. Eu tenho o melhor relacionamento do mundo. Obrigado, Deus. É muito bom saber que Deus me fez para amar e ser amado. Eu me amo muito. Eu amo cada parte de mim. Eu sou uma pessoa boa, bonita, que sempre faz o bem. Eu sou o namorado perfeito. Eu sou o marido perfeito. Eu sou muito grato pela família que eu tenho. Eu sou o melhor marido do mundo. Por isso eu sou tão feliz no meu relacionamento. Obrigado, Pai. Esse é o melhor relacionamento que eu poderia querer. Eu sou tão feliz no amor que as pessoas comentam isso. É muito bom ser amado assim. Eu agradeço todos os dias pelo relacionamento perfeito que eu tenho. Eu já acordo feliz. Quando eu estou apaixonado, eu estou sempre feliz. Eu estou sempre sorrindo. Está na minha cara como eu sou uma pessoa apaixonada. As pessoas notam como eu sou feliz. Dá para notar como eu sou amado. E eu estou de coração aberto agora para o melhor relacionamento possível. Eu agradeço todas as manhãs pela vida perfeita que eu tenho. Eu não preciso fazer nada. E estou sempre atraindo pretendentes. Eu me amo. Por isso tantas pessoas me amam também. Depois que me aceitei como eu sou, que eu pude viver esse amor maravilhoso. Eu gosto de quem eu sou. Dessa pessoa que eu me tornei. Eu estou sempre melhorando. A cada dia que passa eu me torno uma pessoa melhor. Agora que eu sei viver a alegria da vida, eu atraio muitos amores. Eu nem acredito que eu tenha esse relacionamento tão maravilhoso. Eu sou muito feliz no meu relacionamento. Eu tenho um relacionamento. Eu tenho um relacionamento abençoado. Eu irradio o amor por todos os lugares que eu passo. A minha energia é uma energia de amor. Por isso eu atraio tantos romances. Eu me sinto feliz no meu relacionamento. E isso faz com que ele seja ainda mais feliz. Obrigado, Deus, por eu ser tão feliz assim no meu casamento. Obrigado, Pai, por eu ter essa pessoa que me ama tanto. Obrigado, Deus, por essa pessoa que me ama mais do que qualquer coisa na vida. É muito bom ser tão amado assim. Eu tenho orgulho do namorado que eu me tornei. Por isso eu sou tão abençoado assim no meu relacionamento. Eu sou o amor. Deus me fez para amar e ser amado. Eu sou um ser do bem. Qualquer pessoa teria sorte em namorar comigo. Eu estou sempre recebendo cantadas de todos os lugares. Eu estou aberto para o amor. Eu estou aberto para amar e ser amado. Eu sou uma pessoa bonita. Por isso eu estou sempre recebendo cantadas. Eu sou uma pessoa interessante. Quem me conhece sempre diz isso. As pessoas gostam de mim porque eu sou inteligente. Eu sei falar sobre qualquer assunto. Eu me comunico bem. Eu sei me entrosar nos lugares. Eu sei me entrosar nos lugares. Sempre que eu chego em algum lugar, eu já chamo a atenção das pessoas. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Eu não me culpo pelos meus erros. Os meus erros me ajudaram a ser quem eu sou. Eu sou muito grato por tudo que eu aprendi até aqui. Por tudo que eu aprendi até aqui. Eu tenho tudo o que é preciso para ser amado. Eu mereço ser amado. Muito amado. Deus me fez para ser amado. A minha energia chama a atenção das pessoas. Por isso eu atraio tantas pessoas assim. Eu mereço ser a pessoa mais amada do planeta. Eu sou uma pessoa bonita e inteligente. Por isso eu atraio tantos pretendentes. Eu permito que as pessoas cheguem até mim. Eu sempre vivo relacionamentos bons e intensos. Eu sou muito abençoado nos relacionamentos. Eu chamo a atenção das pessoas quando eu chego nos lugares. Eu só namoro com pessoas bonitas e inteligentes, que nem eu. Eu permito que o amor entre na minha vida. Eu sou amor. Eu trato todas as pessoas com muito amor. Eu tenho uma energia tão boa, que eu atraio pessoas maravilhosas para a minha vida. Eu sou muito amado. E isso é muito bom. Obrigado, universo, por sempre me trazer pessoas boas. Eu atraio pessoas em todos os lugares. Todo lugar que eu vou, tem sempre uma pessoa interessada em mim. Eu nem preciso fazer nada e várias pessoas interessantes vêm para a minha vida. Eu sou feliz nos relacionamentos, porque eu estou sempre pensando coisas positivas. Eu sou uma pessoa tão boa, que Deus preparou um amor de cinema para mim. Eu gosto de quem eu sou. Eu me amo e me sinto bem comigo mesmo. Eu me amo tanto. Eu sou muito abençoado por ser tão bonito e saudável assim. Eu demonstro amor para todas as pessoas que eu vejo no meu dia. As pessoas comentam como eu tenho sorte no amor. Eu amo cada coisinha que faz de mim quem eu sou. Eu me amo e me sinto bem com quem eu sou. Eu sou interessante, por isso eu atraio tantos pretendentes. Eu sou feliz. A minha vida amorosa é perfeita. Obrigado, Deus, por esse relacionamento perfeito. O universo está sempre me trazendo os melhores relacionamentos. Eu abro espaço para que o amor se manifeste na minha vida. É muito bom amar e ser amado. Eu já acordo feliz só de olhar para o lado. Obrigado, Pai, por esse namoro maravilhoso. Eu tenho o melhor relacionamento do mundo. Obrigado, Deus. É muito bom saber que Deus me fez para amar e ser amado. Eu me amo muito. Eu amo cada parte de mim. Eu sou uma pessoa boa, bonita, que sempre faz o bem. Eu sou o namorado perfeito. Eu sou o marido perfeito. Eu sou muito grato pela família que eu tenho. Eu sou o melhor marido do mundo. Por isso eu sou tão feliz no meu relacionamento. Obrigado, Pai. Esse é o melhor relacionamento que eu poderia querer. Eu sou tão feliz no amor que as pessoas comentam isso. É muito bom ser amado assim. Eu agradeço todos os dias pelo relacionamento perfeito que eu tenho. Eu já acordo feliz. Quando eu estou apaixonado, eu estou sempre feliz. Eu estou sempre sorrindo. Está na minha cara como eu sou uma pessoa apaixonada. As pessoas notam como eu sou feliz. Dá para notar como eu sou amado. Dá para notar como eu sou amado. Eu estou de coração aberto agora para o melhor relacionamento possível. Eu agradeço todas as manhãs pela vida perfeita que eu tenho. Eu não preciso fazer nada. E estou sempre atraindo pretendentes. Eu me amo. Por isso tantas pessoas me amam também. Depois que me aceitei como eu sou, que eu pude viver esse amor maravilhoso. Eu gosto de quem eu sou. Dessa pessoa que eu me tornei. Eu estou sempre melhorando. A cada dia que passa, eu me torno uma pessoa melhor. Agora que eu sei viver a alegria da vida, eu atraio muitos amores. Eu nem acredito que eu tenha esse relacionamento tão maravilhoso. Eu sou muito feliz no meu relacionamento. Eu tenho um relacionamento abençoado. Eu irradio o amor por todos os lugares que eu passo. A minha energia é uma energia de amor. Por isso eu atraio tantos romances. Eu me sinto feliz no meu relacionamento. E isso faz com que ele seja ainda mais feliz. Obrigado, Deus, por eu ser tão feliz assim no meu casamento. Obrigado, Pai, por eu ter essa pessoa que me ama tanto. Obrigado, Deus, por essa pessoa que me ama mais do que qualquer coisa na vida. É muito bom ser tão amado assim. Eu tenho orgulho do namorado que eu me tornei. Por isso eu sou tão abençoado assim no meu relacionamento. Eu sou o amor. Deus me fez para amar e ser amado. Eu sou um ser do bem. Qualquer pessoa teria sorte em namorar comigo. Eu estou sempre recebendo cantadas de todos os lugares. Eu estou aberto para o amor. Eu estou aberto para amar e ser amado. Eu sou uma pessoa bonita. Por isso eu estou sempre recebendo cantadas. Eu sou uma pessoa interessante. Quem me conhece sempre diz isso. Quem me conhece sempre diz isso. As pessoas gostam de mim porque eu sou inteligente. Eu sei falar sobre qualquer assunto. Eu me comunico bem. Eu sei me entrosar nos lugares. Sempre que eu chego em algum lugar, eu já chamo a atenção das pessoas. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Eu não me culpo pelos meus erros. Os meus erros me ajudaram a ser quem eu sou. Eu sou muito grato por tudo o que eu aprendi até aqui. Eu tenho tudo o que é preciso para ser amado. Eu mereço ser amado, muito amado. Eu mereço ser amado, muito amado. Deus me fez para ser amado. A minha energia chama a atenção das pessoas. Por isso eu atraio tantas pessoas assim. Eu mereço ser a pessoa mais amada do planeta. Eu sou uma pessoa bonita e inteligente. Por isso eu atraio tantos pretendentes. Eu permito que as pessoas cheguem até mim. Eu sempre vivo relacionamentos bons e intensos. Eu sou muito abençoado nos relacionamentos. Eu chamo a atenção das pessoas quando eu chego nos lugares. Eu só namoro com pessoas bonitas e inteligentes, que nem eu. Eu permito que o amor entre na minha vida. Eu sou amor. Eu trato todas as pessoas com muito amor. Eu tenho uma energia tão boa que eu atraio pessoas maravilhosas para a minha vida. Eu sou muito amado. E isso é muito bom. Obrigado, universo, por sempre me trazer pessoas boas. Eu atraio pessoas em todos os lugares. Todo lugar que eu vou, tem sempre uma pessoa interessada em mim. Tem sempre uma pessoa interessada em mim. Eu nem preciso fazer nada e várias pessoas interessantes vêm para a minha vida. Eu sou feliz nos relacionamentos porque eu estou sempre pensando em coisas positivas. Eu sou uma pessoa tão boa que Deus preparou um amor de cinema para mim. Eu gosto de quem eu sou. Eu me amo e me sinto bem comigo mesmo. Eu me amo tanto. Eu sou muito abençoado por ser tão bonito e saudável assim. Eu demonstro amor para todas as pessoas que eu vejo no meu dia. As pessoas comentam como eu tenho sorte no amor. Eu amo cada coisinha que faz de mim quem eu sou. Eu me amo e me sinto bem com quem eu sou. Eu sou interessante. Por isso eu atraio tantos pretendentes. Eu sou feliz. A minha vida amorosa é perfeita. Obrigado, Deus, por esse relacionamento perfeito. O universo está sempre me trazendo os melhores relacionamentos. Eu abro espaço para que o amor se manifeste na minha vida. É muito bom amar e ser amado. Eu já acordo feliz só de olhar para o lado. Obrigado, Pai, por esse namoro maravilhoso. Eu tenho o melhor relacionamento do mundo. Obrigado, Deus. É muito bom saber que Deus me fez para amar e ser amado. Eu me amo e muito. Eu amo cada parte de mim. Eu sou uma pessoa boa, bonita, que sempre faz o bem. Eu sou o namorado perfeito. Eu sou o namorado perfeito. Eu sou o namorado perfeito. Eu sou o marido perfeito. Eu sou muito grato pela família que eu tenho. Eu sou o melhor marido do mundo. Por isso eu sou tão feliz no meu relacionamento. Obrigado, Pai. Esse é o melhor relacionamento que eu poderia querer. Eu sou tão feliz no amor que as pessoas comentam isso. É muito bom ser amado assim. Eu agradeço todos os dias pelo relacionamento perfeito que eu tenho. Eu já acordo feliz. Quando estou apaixonado, estou sempre feliz. Quando estou apaixonado, estou sempre feliz. Eu estou sempre sorrindo. Está na minha cara como eu sou uma pessoa apaixonada. As pessoas notam como eu sou feliz. Dá para notar como eu sou amado. Eu estou de coração aberto agora para o melhor relacionamento possível. Eu agradeço todas as manhãs pela vida perfeita que eu tenho. Eu não preciso fazer nada. Eu não preciso fazer nada. E estou sempre atraindo pretendentes. Eu me amo. Por isso tantas pessoas me amam também. Depois que me aceitei como eu sou, que eu pude viver esse amor maravilhoso. Eu gosto de quem eu sou dessa pessoa que eu me tornei. Eu estou sempre melhorando. A cada dia que passa, eu me torno uma pessoa melhor. Agora que eu sei viver a alegria da vida, eu atraio muitos amores. Eu nem acredito que eu tenha esse relacionamento tão maravilhoso. Eu sou muito feliz no meu relacionamento. Eu tenho um relacionamento abençoado. Eu irradio o amor por todos os lugares que eu passo. A minha energia é uma energia de amor. Por isso eu atraio tantos romances. Eu me sinto feliz no meu relacionamento. E isso faz com que ele seja ainda mais feliz. Obrigado, Deus, por eu ser tão feliz assim no meu casamento. Obrigado, Pai, por eu ter essa pessoa que me ama tanto. Obrigado, Deus, por essa pessoa que me ama mais do que qualquer coisa na vida. É muito bom ser tão amado assim. Eu tenho orgulho do namorado que eu me tornei. Por isso eu sou tão abençoado assim no meu relacionamento. Eu sou o amor. Deus me fez para amar e ser amado. Eu sou um ser do bem. Qualquer pessoa teria sorte em namorar comigo. Eu estou sempre recebendo cantadas de todos os lugares. Eu estou aberto para o amor. Eu estou aberto para amar e ser amado. Eu sou uma pessoa bonita. Por isso eu estou sempre recebendo cantadas. Por isso eu estou sempre recebendo cantadas. Eu sou uma pessoa interessante. Quem me conhece sempre diz isso. As pessoas gostam de mim porque eu sou inteligente. Eu sei falar sobre qualquer assunto. Eu me comunico bem. Eu sei me entrosar nos lugares. Sempre que eu chego em algum lugar, eu já chamo a atenção das pessoas. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Eu não me culpo pelos meus erros. Os meus erros me ajudaram a ser quem eu sou. Eu sou muito grato por tudo o que eu aprendi até aqui. Eu tenho tudo o que é preciso para ser amado. Eu mereço ser amado. Muito amado. Deus me fez para ser amado. A minha energia chama a atenção das pessoas. Por isso eu atraio tantas pessoas assim. Eu mereço ser a pessoa mais amada do planeta. Eu sou uma pessoa bonita e inteligente. Por isso eu atraio tantos pretendentes. Eu permito que as pessoas cheguem até mim. Eu permito que as pessoas cheguem até mim. Eu sempre vivo relacionamentos bons e intensos. Eu sou muito abençoado nos relacionamentos. Eu chamo a atenção das pessoas quando eu chego nos lugares. Eu só namoro com pessoas bonitas e inteligentes, que nem eu. Eu permito que o amor entre na minha vida. Eu sou amor. Eu trato todas as pessoas com muito amor. Eu tenho uma energia tão boa que eu atraio pessoas maravilhosas para a minha vida. Eu sou muito amado e isso é muito bom. Obrigado, universo, por sempre me trazer pessoas boas. Obrigado, universo, por sempre me trazer pessoas boas. Eu atraio pessoas em todos os lugares. Todo lugar que eu vou, tem sempre uma pessoa interessada em mim. Eu nem preciso fazer nada e várias pessoas interessantes vêm para a minha vida. Eu sou feliz nos relacionamentos porque eu estou sempre pensando em coisas positivas. Eu sou uma pessoa tão boa que Deus preparou um amor de cinema para mim. Eu gosto de quem eu sou. Eu me amo e me sinto bem comigo mesmo. Eu me amo tanto. Eu sou muito abençoado por ser tão bonito e saudável assim. Eu demonstro amor para todas as pessoas que eu vejo no meu dia. As pessoas comentam como eu tenho sorte no amor. Eu amo cada coisinha que faz de mim quem eu sou. Eu amo cada coisinha que faz de mim quem eu sou. Eu me amo e me sinto bem com quem eu sou. Eu me amo e me sinto bem com quem eu sou. Eu sou interessante. Por isso eu atraio tantos pretendentes. Eu sou feliz. A minha vida amorosa é perfeita. Obrigado, Deus, por esse relacionamento perfeito. Obrigado, Deus, por esse relacionamento perfeito. O universo está sempre me trazendo os melhores relacionamentos. Eu abro espaço para que o amor se manifeste na minha vida. Eu abro espaço para que o amor se manifeste na minha vida. É muito bom amar e ser amado. Eu já acordo feliz só de olhar para o lado. Obrigado, Pai, por esse namoro maravilhoso. Eu tenho o melhor relacionamento do mundo. Obrigado, Deus. É muito bom saber que Deus me fez para amar e ser amado. Eu me amo e muito. Eu amo cada parte de mim. Eu sou uma pessoa boa, bonita, que sempre faz o bem. Eu sou o namorado perfeito. Eu sou o marido perfeito. Eu sou muito grato pela família que eu tenho. Eu sou o melhor marido do mundo. Por isso, eu sou tão feliz no meu relacionamento. Obrigado, Pai. Esse é o melhor relacionamento que eu poderia querer. Eu sou tão feliz no amor que as pessoas comentam isso. É muito bom ser amado assim. Eu agradeço todos os dias pelo relacionamento perfeito que eu tenho. Eu já acordo feliz. Quando estou apaixonado, eu estou sempre feliz. Quando estou apaixonado, eu estou sempre feliz. Eu estou sempre sorrindo. Está na minha cara como eu sou uma pessoa apaixonada. As pessoas notam como eu sou feliz. Dá para notar como eu sou amado. Eu estou de coração aberto agora para o melhor relacionamento possível. Eu agradeço todas as manhãs pela vida perfeita que eu tenho. Eu agradeço todas as manhãs pela vida perfeita que eu tenho. Eu não preciso fazer nada. Eu não preciso fazer nada. E estou sempre atraindo pretendentes. Eu me amo. Por isso, tantas pessoas me amam também. Depois que me aceitei como eu sou, que eu pude viver esse amor maravilhoso. Eu gosto de quem eu sou, dessa pessoa que eu me tornei. Eu estou sempre melhorando. A cada dia que passa, eu me torno uma pessoa melhor. Agora que eu sei viver a alegria da vida, eu atraio muitos amores. Eu nem acredito que eu tenha esse relacionamento tão maravilhoso. Eu sou muito feliz no meu relacionamento. Eu tenho um relacionamento abençoado. Eu irradio o amor por todos os lugares que eu passo. A minha energia é uma energia de amor, por isso eu atraio tantos romances. Eu me sinto feliz no meu relacionamento e isso faz com que ele seja ainda mais feliz. Obrigado, Deus, por eu ser tão feliz assim no meu casamento. Obrigado, Pai, por eu ter essa pessoa que me ama tanto. Obrigado, Deus, por essa pessoa que me ama mais do que qualquer coisa na vida. É muito bom ser tão amado assim. Eu tenho orgulho do namorado que eu me tornei. Por isso eu sou tão abençoado assim no meu relacionamento. Eu sou o amor. Deus me fez para amar e ser amado. Eu sou um ser do bem. Qualquer pessoa teria sorte em namorar comigo. Eu estou sempre recebendo cantadas de todos os lugares. Eu estou aberto para o amor. Eu estou aberto para amar e ser amado. Eu sou uma pessoa bonita. Por isso eu estou sempre recebendo cantadas. Eu sou uma pessoa interessante. Quem me conhece sempre diz isso. As pessoas gostam de mim porque eu sou inteligente. Eu sei falar sobre qualquer assunto. Eu me comunico bem. Eu sei me entrosar nos lugares. Sempre que eu chego em algum lugar, eu já chamo a atenção das pessoas. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Eu não me culpo pelos meus erros. Os meus erros me ajudaram a ser quem eu sou. Eu sou muito grato por tudo que eu aprendi até aqui. Eu tenho tudo o que é preciso para ser amado. Eu mereço ser amado. Muito amado. Deus me fez para ser amado. A minha energia chama a atenção das pessoas. Por isso eu atraio tantas pessoas assim. Eu mereço ser a pessoa mais amada do planeta. Eu sou uma pessoa bonita e inteligente. Por isso eu atraio tantos pretendentes. Eu permito que as pessoas cheguem até mim. Eu sempre vivo relacionamentos bons e intensos. Eu sou muito abençoado nos relacionamentos. Eu chamo a atenção das pessoas quando eu chego nos lugares. Eu só namoro com pessoas bonitas e inteligentes, que nem eu. Eu permito que o amor entre na minha vida. Eu sou amor. Eu trato todas as pessoas com muito amor. Eu tenho uma energia tão boa que eu atraio pessoas maravilhosas para a minha vida. Eu sou muito amado e isso é muito bom. Obrigado, universo, por sempre me trazer pessoas boas. Eu atraio pessoas em todos os lugares. Todo lugar que eu vou tem sempre uma pessoa interessada em mim. Eu nem preciso fazer nada e várias pessoas interessantes vêm para a minha vida. Eu sou feliz nos relacionamentos porque eu estou sempre pensando coisas positivas. Eu sou uma pessoa tão boa que Deus preparou um amor de cinema para mim. Eu gosto de quem eu sou. Eu me amo e me sinto bem comigo mesmo. Eu me amo tanto. Eu sou muito abençoado por ser tão bonito e saudável assim. Eu demonstro amor para todas as pessoas que eu vejo no meu dia. As pessoas comentam como eu tenho sorte no amor. Eu amo cada coisinha que faz de mim quem eu sou. Eu me amo e me sinto bem com quem eu sou. Eu sou interessante, por isso eu atraio tantos pretendentes. Eu sou feliz. Eu sou feliz. A minha vida amorosa é perfeita. Obrigado, Deus, por esse relacionamento perfeito. O universo está sempre me trazendo os melhores relacionamentos. Eu abro espaço para que o amor se manifeste na minha vida. É muito bom amar e ser amado. Eu já acordo feliz só de olhar para o lado. Obrigado, Pai, por esse namoro maravilhoso. Eu tenho o melhor relacionamento do mundo. Obrigado, Deus. É muito bom saber que Deus me fez para amar e ser amado. Eu me amo muito. Eu amo cada parte de mim. Eu sou uma pessoa boa, bonita, que sempre faz o bem. Eu sou o namorado perfeito. Eu sou o marido perfeito. Eu sou muito grato pela família que eu tenho. Eu sou o melhor marido do mundo. Por isso eu sou tão feliz no meu relacionamento. Obrigado, Pai. Esse é o melhor relacionamento que eu poderia querer. Eu sou tão feliz no amor que as pessoas comentam isso. É muito bom ser amado assim. Eu agradeço todos os dias pelo relacionamento perfeito que eu tenho. Eu já acordo feliz. Quando eu estou apaixonado, eu estou sempre feliz. Eu estou sempre sorrindo. Está na minha cara como eu sou uma pessoa apaixonada. As pessoas notam como eu sou feliz. Dá para notar como eu sou amado. E eu estou de coração aberto agora para o melhor relacionamento possível. Eu agradeço todas as manhãs pela vida perfeita que eu tenho. Eu não preciso fazer nada. E estou sempre atraindo pretendentes. Eu não preciso fazer nada. Eu me amo. Por isso tantas pessoas me amam também. Depois que me aceitei como eu sou, que eu pude viver esse amor maravilhoso. Eu gosto de quem eu sou. Dessa pessoa que eu me tornei. Eu gosto de quem eu sou. Eu estou sempre melhorando. A cada dia que passa, eu me torno uma pessoa melhor. Agora que eu sei viver a alegria da vida, eu atraio muitos amores. Eu nem acredito que eu tenha esse relacionamento tão maravilhoso. Eu sou muito feliz no meu relacionamento. Eu tenho um relacionamento abençoado. Eu irradio o amor por todos os lugares que eu passo. A minha energia é uma energia de amor. Por isso eu atraio tantos romances. Eu me sinto feliz no meu relacionamento. E isso faz com que ele seja ainda mais feliz. Obrigado, Deus, por eu ser tão feliz assim no meu casamento. Obrigado, Pai, por eu ter essa pessoa que me ama tanto. Obrigado, Pai, por eu ter essa pessoa que me ama mais do que qualquer coisa na vida. É muito bom ser tão amado assim. Eu tenho orgulho do namorado que eu me tornei. Por isso eu sou tão abençoado assim no meu relacionamento. Eu sou um ser do bem. Qualquer pessoa teria sorte em namorar comigo. Eu estou sempre recebendo cantadas de todos os lugares. Eu estou sempre recebendo cantadas. Eu estou aberto para o amor. Eu estou aberto para amar e ser amado. Eu sou uma pessoa bonita. Por isso eu estou sempre recebendo cantadas. Eu sou uma pessoa interessante. Quem me conhece sempre diz isso. As pessoas gostam de mim porque eu sou inteligente. Eu sei falar sobre qualquer assunto. Eu me comunico bem. Eu sei me entrosar nos lugares. Sempre que eu chego em algum lugar, eu já chamo a atenção das pessoas. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Eu não me culpo pelos meus erros. Os meus erros me ajudaram a ser quem eu sou. Eu sou muito grato por tudo que eu aprendi até aqui. Eu tenho tudo o que é preciso para ser amado. Eu mereço ser amado. Muito amado. Deus me fez para ser amado. A minha energia chama a atenção das pessoas. Por isso eu atraio tantas pessoas assim. Eu mereço ser a pessoa mais amada do planeta. Eu sou uma pessoa bonita e inteligente. Por isso eu atraio tantos pretendentes. Eu sou bonita e inteligente. Por isso eu permito que as pessoas cheguem até mim. Eu sempre vivo relacionamentos bons e intensos. Eu sou muito abençoado nos relacionamentos. Eu chamo a atenção das pessoas quando eu chego nos lugares. Eu só namoro com pessoas bonitas e inteligentes, que nem eu. Eu permito que o amor entre na minha vida. Eu sou amor. Eu trato todas as pessoas com muito amor. Eu tenho uma energia tão boa, que eu atraio pessoas maravilhosas para a minha vida. Eu sou muito amado e isso é muito bom. Obrigado, Universo, por sempre me trazer pessoas boas. Eu atraio pessoas em todos os lugares. Todo lugar que eu vou, tem sempre uma pessoa interessada em mim. Eu nem preciso fazer nada e várias pessoas interessantes vêm para a minha vida. Eu sou feliz nos relacionamentos porque eu estou sempre pensando em coisas positivas. Eu sou uma pessoa tão boa que Deus preparou um amor de cinema para mim. Eu gosto de quem eu sou. Eu me amo e me sinto bem comigo mesmo. Eu me amo tanto. Eu sou muito abençoado por ser tão bonito e saudável assim. Eu demonstro amor para todas as pessoas que eu vejo no meu dia. As pessoas comentam como eu tenho sorte no amor. Eu amo cada coisinha que faz de mim quem eu sou. Eu me amo e me sinto bem com quem eu sou. Eu sou interessante. Por isso eu atraio tantos pretendentes. Eu sou feliz. A minha vida amorosa é perfeita. Eu sou feliz. Obrigado, Deus, por esse relacionamento perfeito. O universo está sempre me trazendo os melhores relacionamentos. Eu abro espaço para que o amor se manifeste na minha vida. É muito bom amar e ser amado. Eu já acordo feliz só de olhar para o lado. Obrigado, Pai, por esse namoro maravilhoso. Eu tenho o melhor relacionamento do mundo. Obrigado, Deus. É muito bom saber que Deus me fez para amar e ser amado. Eu me amo e muito. Eu amo cada parte de mim. Eu sou uma pessoa boa, bonita, que sempre faz o bem. Eu sou o namorado perfeito. Eu sou o marido perfeito. Eu sou muito grato pela família que eu tenho. Eu sou o melhor marido do mundo. Por isso eu sou tão feliz no meu relacionamento. Obrigado, Pai. Esse é o melhor relacionamento que eu poderia querer. Eu sou tão feliz no amor que as pessoas comentam isso. É muito bom ser amado assim. Eu agradeço todos os dias pelo relacionamento perfeito que eu tenho. Eu já acordo feliz. Quando eu estou apaixonado, eu estou sempre feliz. Eu estou sempre sorrindo. Está na minha cara quando eu sou uma pessoa apaixonada. Eu estou sempre sorrindo. As pessoas notam como eu sou feliz. Dá para notar como eu sou amado. E eu estou de coração aberto agora para o melhor relacionamento possível. Eu agradeço todas as manhãs pela vida perfeita que eu tenho. Eu não preciso fazer nada. E estou sempre atraindo pretendentes. Eu não preciso fazer nada. Eu me amo. Por isso tantas pessoas me amam também. Depois que me aceitei como eu sou, que eu pude viver esse amor maravilhoso. Depois que me aceitei como eu sou, eu gosto de quem eu sou, dessa pessoa que eu me tornei. Eu gosto de quem eu sou. Eu gosto de quem eu sou. Eu estou sempre melhorando. A cada dia que passa, eu me torno uma pessoa melhor. Agora que eu sei viver a alegria da vida, eu atraio muitos amores. Eu nem acredito que eu tenha esse relacionamento tão maravilhoso. Eu sou muito feliz no meu relacionamento Eu tenho um relacionamento abençoado Eu irradio o amor por todos os lugares que eu passo A minha energia é uma energia de amor Por isso eu atraio tantos romances Eu me sinto feliz no meu relacionamento E isso faz com que ele seja ainda mais feliz Obrigado, Deus, por eu ser tão feliz assim no meu casamento Obrigado, Pai, por eu ter essa pessoa que me ama tanto Obrigado, Deus, por essa pessoa que me ama mais do que qualquer coisa É muito bom ser tão amado assim Eu tenho orgulho do namorado que eu me tornei Por isso eu sou tão abençoado assim no meu relacionamento Eu sou o amor Deus me fez para amar e ser amado Eu sou um ser do bem Qualquer pessoa teria sorte em namorar comigo Eu sou um ser do bem Eu estou sempre recebendo cantadas de todos os lugares Eu estou aberto para o amor Eu estou aberto para amar e ser amado Eu sou uma pessoa bonita Por isso eu estou sempre recebendo cantadas Eu sou uma pessoa interessante Quem me conhece sempre diz isso Eu sou uma pessoa interessante As pessoas gostam de mim porque eu sou inteligente Eu sei falar sobre qualquer assunto Eu me comunico bem Eu sei me entrosar nos lugares Sempre que eu chego em algum lugar Eu já chamo a atenção das pessoas Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou Eu não me culpo pelos meus erros Os meus erros me ajudaram a ser quem eu sou Eu sou muito grato por tudo que eu aprendi até aqui Eu tenho tudo o que é preciso para ser amado Eu mereço ser amado Muito amado Deus me fez para ser amado A minha energia chama a atenção das pessoas Por isso eu atraio tantas pessoas assim Eu mereço ser a pessoa mais amada do planeta Eu sou uma pessoa bonita e inteligente Por isso eu atraio tantos pretendentes Eu permito que as pessoas cheguem até mim Eu sempre vivo relacionamentos bons e intensos Eu sou muito abençoado nos relacionamentos Eu chamo a atenção das pessoas quando eu chego nos lugares Eu só namoro com pessoas bonitas e inteligentes Que nem eu Eu permito que o amor entre na minha vida Eu sou amor Eu trato todas as pessoas com muito amor Eu tenho uma energia tão boa Que eu atraio pessoas maravilhosas para a minha vida Eu sou muito amado E isso é muito bom Obrigado, universo Por sempre de me trazer pessoas boas Eu atraio pessoas em todos os lugares Eu atraio pessoas em todos os lugares Eu sou feliz Eu estou sempre pensando coisas positivas Eu sou uma pessoa tão boa Que Deus preparou um amor de cinema para mim Eu gosto de quem eu sou Eu me amo Eu me amo e me sinto bem comigo mesmo Eu me amo tanto Eu sou muito abençoado por ser tão bonito e saudável assim Eu demonstro amor para todas as pessoas que eu vejo no meu dia As pessoas comentam como eu tenho sorte no amor Eu amo cada coisinha que faz de mim quem eu sou Eu me amo e me sinto bem com quem eu sou Eu sou interessante Por isso eu atraio tantos pretendentes Eu sou feliz A minha vida amorosa é perfeita Obrigado, Deus, por esse relacionamento perfeito O universo está sempre me trazendo os melhores relacionamentos Eu abro espaço para que o amor se manifeste na minha vida É muito bom amar e ser amado Eu já acordo feliz só de olhar para o lado Obrigado, Pai, por esse namoro maravilhoso Obrigado, Pai, por esse namoro Eu tenho o melhor relacionamento do mundo Obrigado, Deus É muito bom saber que Deus me fez para amar e ser amado Eu me amo muito Eu amo cada parte de mim Eu sou uma pessoa boa, bonita, que sempre faz o bem Eu sou o namorado perfeito Eu sou o marido perfeito Eu sou muito grato pela família que eu tenho Eu sou o melhor marido do mundo Por isso eu sou tão feliz no meu relacionamento Eu sou o melhor marido do mundo Obrigado, Pai Esse é o melhor relacionamento que eu poderia querer Obrigado, Pai Eu sou tão feliz no amor que as pessoas comentam isso É muito bom ser amado assim Eu agradeço todos os dias pelo relacionamento perfeito que eu tenho Eu já acordo feliz Quando eu estou apaixonado, eu estou sempre feliz Eu estou sempre sorrindo Está na minha cara como eu sou uma pessoa apaixonada As pessoas notam como eu sou feliz Dá para notar como eu sou amado E eu estou de coração aberto agora Para o melhor relacionamento possível Eu agradeço todas as manhãs pela vida perfeita que eu tenho Eu não preciso fazer nada E estou sempre atraindo pretendentes Eu me amo Por isso tantas pessoas me amam também Depois que me aceitei como eu sou Que eu pude viver esse amor maravilhoso Depois que me aceitei como eu sou Eu gosto de quem eu sou Dessa pessoa que eu me tornei Eu estou sempre melhorando A cada dia que passa eu me torno uma pessoa melhor Agora que eu sei viver a alegria da vida Eu atraio muitos amores Eu nem acredito que eu tenha esse relacionamento tão maravilhoso Eu sou muito feliz no meu relacionamento Eu tenho um relacionamento Eu tenho um relacionamento abençoado Eu irradio o amor por todos os lugares que eu passo A minha energia é uma energia de amor Por isso eu atraio tantos homens Eu me sinto feliz no meu relacionamento E isso faz com que ele seja ainda mais feliz Obrigado Deus Obrigado Deus por eu ser tão feliz assim no meu casamento Obrigado Pai por eu ter essa pessoa que me ama tanto Obrigado Deus por essa pessoa que me ama mais do que qualquer coisa na vida É muito bom ser tão amado assim Eu tenho orgulho do namorado que eu me tornei Por isso eu sou tão abençoado assim no meu relacionamento Eu sou amor Deus me fez para amar e ser amado Eu sou um ser do bem Eu sou um ser do bem Qualquer pessoa teria sorte em namorar comigo Eu sou um ser do bem Eu estou sempre recebendo cantadas de todos os lugares Eu estou aberto para o amor Eu estou aberto para amar e ser amado Eu sou uma pessoa bonita Por isso eu estou sempre recebendo cantadas Eu sou uma pessoa interessante Quem me conhece sempre diz isso As pessoas gostam de mim porque eu sou inteligente Eu sei falar sobre qualquer assunto Eu me comunico bem Eu sei me entrosar nos lugares Sempre que eu chego em algum lugar Eu já chamo a atenção das pessoas Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou Eu não me culpo pelos meus erros Os meus erros me ajudaram a ser quem eu sou Eu sou muito grato por tudo que eu aprendi até aqui Eu tenho tudo o que é preciso para ser amado Eu mereço ser amado Muito amado A minha energia chama a atenção das pessoas Por isso eu atraio tantas pessoas assim Eu mereço ser a pessoa mais amada do planeta Eu sou uma pessoa bonita e inteligente Por isso eu atraio tantos pretendentes Eu permito que as pessoas cheguem até mim Eu sempre vivo relacionamentos bons e intensos Eu sou muito abençoado nos relacionamentos Eu chamo a atenção das pessoas quando eu chego nos lugares Eu só namoro com pessoas bonitas e inteligentes Que nem eu Eu permito que o amor entre na minha vida Eu sou amor Eu trato todas as pessoas com muito amor Eu tenho uma energia tão boa Eu atraio pessoas maravilhosas para a minha vida Eu sou muito amado E isso é muito bom Obrigado, universo, por sempre me trazer pessoas boas Eu atraio pessoas em todos os lugares Todo lugar que eu vou Tem sempre uma pessoa interessada em mim Eu nem preciso fazer nada E várias pessoas interessantes vêm para a minha vida Eu sou feliz nos relacionamentos Porque eu estou sempre pensando coisas positivas Eu sou uma pessoa tão boa Que Deus preparou um amor de cinema para mim Eu gosto de quem eu sou Eu me amo e me sinto bem comigo mesmo Eu me amo tanto Eu sou muito abençoado por ser tão bonito e saudável assim Eu demonstro amor para todas as pessoas Todas as pessoas que eu vejo no meu dia As pessoas comentam como eu tenho sorte no amor Eu amo cada coisinha que faz de mim quem eu sou Eu me amo e me sinto bem com quem eu sou Eu sou interessante Por isso eu atraio tantos pretendentes Eu sou feliz Eu sou feliz A minha vida amorosa é perfeita Obrigado, Deus, por esse relacionamento perfeito O universo está sempre me trazendo os melhores relacionamentos Eu abro espaço para que o amor se manifeste Eu abro espaço para que o amor se manifeste na minha vida É muito bom amar e ser amado Eu já acordo feliz só de olhar para o lado Obrigado, Pai, por esse namoro maravilhoso Eu tenho o melhor relacionamento do mundo Obrigado, Deus É muito bom saber que Deus me fez para amar e ser amado Eu me amo muito Eu amo cada parte de mim Eu sou uma pessoa boa, bonita Que sempre faz o bem Eu sou o namorado perfeito Eu sou o marido perfeito Eu sou muito grato pela família que eu tenho Eu sou o melhor marido do mundo Por isso eu sou tão feliz no meu relacionamento Obrigado, Pai Esse é o melhor relacionamento que eu poderia querer Obrigado, Pai Eu sou tão feliz no amor Que as pessoas comentam isso É muito bom ser amado assim Eu agradeço todos os dias pelo relacionamento perfeito que eu tenho Eu já acordo feliz Quando eu estou apaixonado, eu estou sempre feliz Eu estou sempre sorrindo Está na minha cara como eu sou uma pessoa apaixonada As pessoas notam como eu sou feliz Dá para notar como eu sou amado Eu estou de coração aberto agora Para o melhor relacionamento possível Eu agradeço todas as manhãs pela vida perfeita que eu tenho Eu não preciso fazer nada E estou sempre atraindo pretendentes Eu me amo Por isso tantas pessoas me amam também Depois que me aceitei como eu sou Que eu pude viver esse amor maravilhoso Eu gosto de quem eu sou Dessa pessoa que eu me tornei Eu estou sempre melhorando A cada dia que passa Eu me torno uma pessoa melhor Agora que eu sei viver a alegria da vida Eu atraio muitos amores Eu nem acredito que eu tenha esse relacionamento Tão maravilhoso Eu sou muito feliz no meu relacionamento Eu tenho um relacionamento abençoado Eu irradio o amor por todos os lugares que eu passo A minha energia é uma energia de amor Por isso eu atraio tantos amantes Eu me sinto feliz no meu relacionamento E isso faz com que ele seja ainda mais feliz Obrigado Deus por eu ser tão feliz assim no meu casamento Obrigado Deus por eu ter essa pessoa que me ama tanto Obrigado Deus por essa pessoa que me ama mais do que qualquer coisa na vida Obrigado Deus por eu ser tão amado assim Eu tenho orgulho do namorado que eu me tornei Por isso eu sou tão abençoado assim no meu relacionamento Eu sou o amor Deus me fez para amar e ser amado Eu sou um ser do bem Qualquer pessoa teria sorte em namorar comigo Eu estou sempre recebendo cantadas de todos os lugares Eu estou aberto para o amor Eu estou aberto para amar e ser amado Eu sou uma pessoa bonita Por isso eu estou sempre recebendo cantadas Eu sou uma pessoa interessante Quem me conhece sempre diz isso As pessoas gostam de mim Porque eu sou inteligente Eu sei falar sobre qualquer assunto Eu me comunico bem Eu sei me entrosar nos lugares Sempre que eu chego em algum lugar Eu já chamo a atenção das pessoas Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou Eu não me culpo pelos meus erros Os meus erros me ajudaram a ser quem eu sou Eu sou muito grato por tudo que eu aprendi até aqui Eu tenho tudo o que é preciso para ser amado Eu mereço ser amado Eu sou muito amado Deus me fez para ser amado A minha energia chama a atenção das pessoas Por isso eu atraio tantas pessoas assim Eu mereço ser a pessoa mais amada do planeta Eu sou uma pessoa bonita Eu sou uma pessoa bonita e inteligente Por isso eu atraio tantos pretendentes Eu permito que as pessoas cheguem até mim Eu sempre vivo relacionamentos bons e intensos Eu sou muito abençoado nos relacionamentos Eu chamo a atenção das pessoas quando eu chego nos lugares Eu só namoro com pessoas bonitas e inteligentes Que nem eu Eu permito que o amor entre na minha vida Eu sou amor Eu trato todas as pessoas com muito amor Eu tenho uma energia tão boa Que eu atraio pessoas maravilhosas para a minha vida Eu sou muito amado E isso é muito bom Obrigado, universo, por sempre me trazer pessoas boas Eu atraio pessoas em todos os lugares Todo lugar que eu vou Tem sempre uma pessoa interessada em mim Eu nem preciso fazer nada E várias pessoas interessantes vêm para a minha vida Eu sou feliz nos relacionamentos Porque eu estou sempre pensando coisas positivas Eu sou uma pessoa tão boa Que Deus preparou um amor de cinema para mim Eu gosto de quem eu sou Eu me amo e me sinto bem comigo mesmo Eu me amo tanto Eu sou muito abençoado por ser tão bonito e saudável assim Eu demonstro amor para todas as pessoas que eu vejo no meu dia As pessoas comentam como eu tenho sorte no amor Eu amo cada coisinha que faz de mim quem eu sou Eu me amo e me sinto bem com quem eu sou Eu sou interessante Por isso eu atraio tantos pretendentes Eu sou feliz A minha vida amorosa é perfeita Obrigado, Deus, por esse relacionamento perfeito O universo está sempre me trazendo os melhores relacionamentos Eu abro espaço para que o amor se manifeste na minha vida É muito bom amar e ser amado Eu já acordo feliz só de olhar para o lado Obrigado, Pai, por esse namoro maravilhoso Eu tenho o melhor relacionamento do mundo Obrigado, Deus É muito bom saber que Deus me fez para amar e ser amado Eu me amo muito Eu amo cada parte de mim Eu sou uma pessoa boa, bonita Que sempre faz o bem Eu sou o namorado perfeito Eu sou o marido perfeito Eu sou muito grato pela família que eu tenho Eu sou o melhor marido do mundo Por isso eu sou tão feliz no meu relacionamento Obrigado, Pai Esse é o melhor relacionamento que eu poderia querer Eu sou tão feliz no amor Que as pessoas comentam isso É muito bom ser amado assim Eu agradeço todos os dias pelo relacionamento perfeito que eu tenho Eu já acordo feliz Quando eu estou apaixonado, eu estou sempre feliz Eu estou sempre sorrindo Está na minha cara como eu sou uma pessoa apaixonada As pessoas notam como eu sou feliz Dá para notar como eu sou amado Eu estou de coração aberto agora Para o melhor relacionamento possível Eu agradeço todas as manhãs pela vida perfeita que eu tenho Eu não preciso fazer nada E estou sempre atraindo pretendentes Eu me amo Por isso tantas pessoas me amam também Depois que me aceitei como eu sou Que eu pude viver esse amor maravilhoso Eu gosto de quem eu sou Dessa pessoa que eu me tornei Eu estou sempre melhorando A cada dia que passa eu me torno uma pessoa melhor Agora que eu sei viver a alegria da vida Eu atraio muitos amores Eu nem acredito que eu tenha esse relacionamento tão maravilhoso Eu sou muito feliz no meu relacionamento Eu tenho um relacionamento abençoado Eu irradio o amor por todos os lugares que eu passo A minha energia é uma energia de amor Por isso eu atraio tantos romances Eu me sinto feliz no meu relacionamento E isso faz com que ele seja ainda mais feliz Obrigado Deus por eu ser tão feliz assim no meu casamento Obrigado Deus por eu ter essa pessoa que me ama tanto Obrigado Deus por eu ter essa pessoa que me ama mais do que qualquer coisa na vida É muito bom ser tão amado assim Eu tenho orgulho do namorado que eu me tornei Por isso eu sou tão abençoado assim no meu relacionamento Eu sou o amor Deus me fez para amar e ser amado Eu sou um ser do bem Qualquer pessoa teria sorte em namorar comigo Eu estou sempre recebendo cantadas de todos os lugares Eu estou aberto para o amor Eu estou aberto para amar e ser amado Eu sou uma pessoa bonita Por isso eu estou sempre recebendo cantadas Eu sou uma pessoa interessante Quem me conhece sempre diz isso As pessoas gostam de mim porque eu sou inteligente Eu sei falar sobre qualquer assunto Eu me comunico bem Eu sei me entrosar nos lugares Sempre que eu chego em algum lugar Eu já chamo a atenção das pessoas Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou Eu não me culpo pelos meus erros Os meus erros me ajudaram a ser quem eu sou Eu sou muito grato por tudo que eu aprendi até aqui Eu tenho tudo o que é preciso para ser amado Eu mereço ser amado Muito amado Deus me fez para ser amado Eu mereço ser amado A minha energia chama a atenção das pessoas Por isso eu atraio tantas pessoas assim Eu mereço ser a pessoa mais amada do planeta Eu sou uma pessoa bonita e inteligente Por isso eu atraio tantos pretendentes Eu permito que as pessoas cheguem até mim Eu sempre vivo relacionamentos bons e intensos Eu sou muito abençoado nos relacionamentos Eu chamo a atenção das pessoas quando eu chego nos lugares Eu só namoro com pessoas bonitas e inteligentes Que nem eu Eu permito que o amor entre na minha vida Eu sou amor Eu trato todas as pessoas com muito amor Eu tenho uma energia tão boa Que eu atraio pessoas maravilhosas para a minha vida Eu sou muito amado E isso é muito bom Obrigado, universo, por sempre me trazer pessoas boas Eu atraio pessoas em todos os lugares Todo lugar que eu vou Tem sempre uma pessoa interessada em mim Eu nem preciso fazer nada E várias pessoas interessantes vêm para a minha vida Eu sou feliz nos relacionamentos Porque eu estou sempre pensando coisas positivas Eu sou uma pessoa tão boa Que Deus preparou um amor de cinema para mim Eu gosto de quem eu sou Eu me amo e me sinto bem comigo mesmo Eu me amo tanto Eu sou muito abençoado por ser tão bonito e saudável assim Eu demonstro amor para todas as pessoas que eu vejo no meu dia As pessoas comentam como eu tenho sorte no meu dia Eu amo cada coisinha que faz de mim quem eu sou Eu me amo e me sinto bem com quem eu sou Eu sou interessante Por isso eu atraio tantos pretendentes Eu sou feliz A minha vida amorosa é perfeita Obrigado, Deus, por esse relacionamento perfeito O universo está sempre me trazendo os melhores relacionamentos Eu abro espaço para que o amor se manifeste na minha vida É muito bom amar e ser amado Eu já acordo feliz Eu já acordo feliz só de olhar para o lado Obrigado, Pai, por esse namoro maravilhoso Eu tenho o melhor relacionamento do mundo Obrigado, Deus É muito bom saber que Deus me fez para amar e ser amado Eu me amo muito Eu amo cada parte de mim Eu sou uma pessoa boa Boa, bonita Que sempre faz o bem Eu sou o namorado perfeito Eu sou o marido perfeito Eu sou muito grato pela família que eu tenho Eu sou o melhor marido do mundo Por isso eu sou tão feliz no meu relacionamento Obrigado, Pai Esse é o melhor relacionamento que eu poderia querer Eu sou tão feliz no amor Que as pessoas comentam isso É muito bom ser amado assim Eu agradeço todos os dias pelo relacionamento perfeito que eu tenho Eu já acordo feliz Quando eu estou apaixonado, eu estou sempre feliz Eu estou sempre sorrindo Está na minha cara como eu sou uma pessoa apaixonada As pessoas notam como eu sou feliz Dá para notar como eu sou amado Eu estou de coração aberto agora Para o melhor relacionamento possível Eu agradeço todas as manhãs pela vida perfeita que eu tenho Eu não preciso fazer nada E estou sempre atraindo pretendentes Eu me amo Por isso tantas pessoas me amam também Depois que me aceitei como eu sou Que eu pude viver esse amor maravilhoso Eu gosto de quem eu sou Eu gosto de quem eu sou Dessa pessoa que eu me tornei Eu estou sempre melhorando A cada dia que passa eu me torno uma pessoa melhor Agora que eu sei viver a alegria da vida Eu atraio muitos amores Eu nem acredito que eu tenha esse relacionamento tão maravilhoso Eu sou muito feliz no meu relacionamento Eu tenho um relacionamento abençoado Eu irradio o amor por todos os lugares que eu passo A minha energia é uma energia de amor Por isso eu atraio tantos homens Eu me sinto feliz no meu relacionamento E isso faz com que ele seja ainda mais feliz Obrigado, Deus, por eu ser tão feliz assim no meu casamento Obrigado, Pai, por eu ter essa pessoa que me ama tanto Obrigado, Deus, por essa pessoa que me ama mais do que qualquer coisa na vida É muito bom ser tão amado assim Eu tenho orgulho do namorado que eu me tornei Por isso eu sou tão abençoado assim no meu relacionamento Eu sou o amor Deus me fez para amar e ser amado Eu sou um ser do bem Qualquer pessoa teria sorte em namorar comigo Eu estou sempre recebendo cantadas De todos os lugares Eu estou aberto para o amor Eu estou aberto para amar e ser amado Eu sou uma pessoa bonita Por isso eu estou sempre recebendo cantadas Eu sou uma pessoa interessante Quem me conhece sempre diz isso As pessoas gostam de mim porque eu sou inteligente Eu sei falar sobre qualquer assunto Eu me comunico bem Eu sei me entrosar nos lugares Sempre que eu chego em algum lugar Eu já chamo a atenção das pessoas Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou Eu já chamo a atenção das pessoas Eu não me culpo pelos meus erros Os meus erros me ajudaram a ser quem eu sou Eu sou muito grato por tudo que eu aprendi até aqui Eu tenho tudo o que é preciso para ser amado Eu mereço ser amado Muito amado Deus me fez para ser amado Eu mereço ser amado A minha energia chama a atenção das pessoas Por isso eu atraio tantas pessoas assim Eu mereço ser a pessoa mais amada do planeta Eu sou uma pessoa bonita e inteligente Por isso eu atraio tantos pretendentes Eu permito que as pessoas cheguem até mim Por isso eu atraio tantos pretendentes Eu sempre vivo relacionamentos bons e intensos Eu sou muito abençoado nos relacionamentos Eu chamo a atenção das pessoas quando eu chego nos lugares Eu só namoro com pessoas bonitas e inteligentes Que nem eu Eu permito que o amor entre na minha vida Eu sou amor Eu trato todas as pessoas com muito amor Eu tenho uma energia tão boa Que eu atraio pessoas maravilhosas para a minha vida Eu sou muito amado E isso é muito bom Obrigado, universo, por sempre me trazer pessoas boas Eu atraio pessoas em todos os lugares Todo lugar que eu vou Tem sempre uma pessoa interessada em mim Eu nem preciso fazer nada E várias pessoas interessantes vêm para a minha vida Eu sou feliz nos relacionamentos Porque eu estou sempre pensando coisas positivas Eu sou uma pessoa tão boa Que Deus preparou um amor de cinema para mim Eu gosto de quem eu sou Eu me amo e me sinto bem comigo mesmo Eu me amo tanto Eu sou muito abençoado por ser tão bonito e saudável assim Eu demonstro amor para todas as pessoas que eu vejo no meu dia As pessoas comentam como eu tenho sorte no amor Eu amo cada coisinha que faz de mim quem eu sou Eu me amo e me sinto bem com quem eu sou Eu sou interessante Por isso eu atraio tantos pretendentes Eu sou feliz A minha vida amorosa é perfeita Obrigado, Deus, por esse relacionamento perfeito O universo está sempre me trazendo os melhores relacionamentos Eu abro espaço para que o amor se manifeste na minha vida É muito bom É muito bom amar e ser amado Eu já acordo feliz só de olhar para o lado Obrigado, Pai, por esse namoro maravilhoso Eu tenho o melhor relacionamento do mundo Obrigado, Deus Obrigado, Deus É muito bom saber que Deus me fez para amar e ser amado Obrigado, Deus Eu me amo muito Eu amo cada parte de mim Eu sou uma pessoa boa, bonita, que sempre faz o bem Eu sou o namorado perfeito Eu sou o namorado perfeito Eu sou o marido perfeito Eu sou muito grato pela família que eu tenho Eu sou o melhor marido do mundo Por isso, eu sou tão feliz no meu relacionamento Obrigado, Pai Esse é o melhor relacionamento que eu poderia querer Eu sou o melhor relacionamento Eu sou tão feliz no amor que as pessoas comentam isso É muito bom ser amado assim Eu agradeço todos os dias pelo relacionamento perfeito que eu tenho Eu já acordo feliz Quando eu estou apaixonado, eu estou sempre feliz Eu estou sempre sorrindo Está na minha cara como eu sou uma pessoa apaixonada As pessoas notam como eu sou feliz Dá para notar como eu sou amado Eu estou de coração aberto agora Para o melhor relacionamento possível Eu agradeço todas as manhãs pela vida perfeita que eu tenho Eu tenho o melhor relacionamento possível Eu não preciso fazer nada E estou sempre atraindo pretendentes Eu me amo Por isso, tantas pessoas me amam também Depois que me aceitei como eu sou Que eu pude viver esse amor maravilhoso Eu gosto de quem eu sou Dessa pessoa que eu me tornei Eu estou sempre melhorando A cada dia que passa, eu me torno uma pessoa melhor Agora que eu sei viver a alegria da vida Eu atraio muitos amores Eu nem acredito que eu tenha esse relacionamento tão maravilhoso Eu sou muito feliz Eu sou muito feliz no meu relacionamento Eu tenho um relacionamento abençoado Eu irradio o amor por todos os lugares que eu passo Eu sou muito abençoado A minha energia é uma energia de amor Por isso, eu atraio tantos romances Eu me sinto feliz no meu relacionamento E isso faz com que ele seja ainda mais feliz Obrigado, Deus Eu agradeço por essa pessoa que me ama mais do que qualquer coisa na vida É muito bom ser tão amado assim Eu tenho orgulho do namorado que eu me tornei Por isso, eu sou tão abençoado assim no meu relacionamento Eu sou amor Deus me fez para amar e ser amado Eu sou tão abençoado assim Eu sou um ser do bem Qualquer pessoa teria sorte em namorar comigo Eu estou sempre recebendo cantadas de todos os lugares Eu estou aberto para o amor Eu estou aberto para amar e ser amado Eu sou uma pessoa bonita Por isso, eu estou sempre recebendo cantadas Eu sou uma pessoa interessante Quem me conhece sempre diz isso As pessoas gostam de mim porque eu sou inteligente Eu sei falar sobre qualquer assunto Eu me comunico bem Eu sei me entrosar nos lugares Sempre que eu chego em algum lugar Eu já chamo a atenção das pessoas Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou Eu não me culpo pelos meus erros Os meus erros me ajudaram a ser quem eu sou Eu me aceito do jeito que eu sou Eu sou muito grato por tudo que eu aprendi até aqui Eu tenho tudo o que é preciso para ser amado Eu mereço ser amado, muito amado Eu tenho tudo o que é preciso para ser amado Eu mereço ser amado, muito amado A minha energia chama a atenção das pessoas Por isso, eu atraio tantas pessoas assim Eu mereço ser a pessoa mais amada do planeta Por isso, eu atraio tantas pessoas assim Eu sou uma pessoa bonita e inteligente Por isso, eu atraio tantos pretendentes Eu permito que as pessoas cheguem até mim Eu sempre vivo relacionamentos bons e intensos Eu chamo a atenção das pessoas quando eu chego nos lugares Eu só namoro com pessoas bonitas e inteligentes Mas que nem eu Eu permito que o amor entre na minha vida Eu sou amor Eu sou amor Eu trato todas as pessoas com muito amor Eu tenho uma energia tão boa Eu atraio pessoas maravilhosas para a minha vida Eu sou muito amado E isso é muito bom Obrigado, universo Por sempre me trazer pessoas boas Eu atraio pessoas em todos os lugares Todo lugar que eu vou Tem sempre uma pessoa interessada em mim Eu nem preciso fazer nada E várias pessoas interessantes vêm para a minha vida Eu sou feliz nos relacionamentos Porque eu estou sempre pensando em coisas positivas Eu sou uma pessoa tão boa Que Deus preparou um amor de cinema para mim Eu gosto de quem eu sou Eu me amo e me sinto bem comigo mesmo Eu me amo tanto Eu sou muito abençoado por ser tão bonito e saudável assim Eu demonstro amor para todas as pessoas que eu vejo no meu dia As pessoas comentam como eu tenho sorte no amor Eu me amo e me sinto bem com quem eu sou Eu me amo e me sinto bem com quem eu sou Eu sou interessante Por isso eu atraio tantos pretendentes Eu sou feliz A minha vida amorosa é perfeita A minha vida amorosa é perfeita Obrigado, Deus, por esse relacionamento perfeito O universo está sempre me trazendo os melhores relacionamentos Eu abro espaço para que o amor se manifeste na minha vida É muito bom amar e ser amado Eu já acordo feliz só de olhar para o lado Eu tenho o melhor relacionamento É muito bom saber que Deus me fez para amar e ser amado Eu me amo muito, eu amo cada parte de mim Eu sou uma pessoa boa, bonita, que sempre faz o bem Eu sou o namorado perfeito Eu sou o marido perfeito Eu sou muito grato pela família que eu tenho Eu sou o melhor marido do mundo Por isso eu sou tão feliz no meu relacionamento Obrigado pai, esse é o melhor relacionamento que eu poderia querer Eu sou tão feliz no amor que as pessoas comentam isso É muito bom ser amado assim Eu agradeço todos os dias pelo relacionamento perfeito que eu tenho Eu já acordo feliz Quando eu estou apaixonado, eu estou sempre feliz Eu estou sempre sorrindo Está na minha cara como eu sou uma pessoa apaixonada As pessoas notam como eu sou feliz Dá para notar como eu sou amado Eu estou de coração aberto agora para o melhor relacionamento possível Eu agradeço todas as manhãs pela vida perfeita que eu tenho Eu não preciso fazer nada e estou sempre atraindo pretendentes Eu agradeço todos os dias pela vida perfeita que eu tenho Eu me amo Agora que eu sei viver a alegria da vida Eu atraio muitos amores Eu sou muito feliz no meu relacionamento Eu sou muito feliz no meu relacionamento Eu tenho um relacionamento abençoado Eu sou muito feliz no meu relacionamento Eu sou muito feliz no meu relacionamento Eu tenho um relacionamento abençoado A minha energia é uma energia de amor Por isso eu atraio tantos romances Eu me sinto feliz no meu relacionamento E isso faz com que ele seja ainda mais feliz Obrigado, Deus, por eu ser tão feliz assim no meu casamento Obrigado, Pai, por eu ter essa pessoa que me ama tanto Obrigado, Deus, por eu ter essa pessoa que me ama mais do que qualquer coisa na vida É muito bom ser tão amado assim Eu tenho orgulho do namorado que eu me tornei Por isso eu sou tão abençoado assim no meu relacionamento Eu sou amor Deus me fez para amar e ser amado Por isso eu sou tão abençoado assim Eu sou um ser do bem Qualquer pessoa teria sorte em namorar comigo Eu estou sempre recebendo cantadas de todos os lugares Eu estou aberto para o amor Eu estou aberto para amar e ser amado Eu sou uma pessoa bonita Por isso eu estou sempre recebendo cantadas Eu sou uma pessoa interessante Quem me conhece sempre diz isso As pessoas gostam de mim porque eu sou inteligente Eu sei falar sobre qualquer assunto Sempre que eu chego em algum lugar Eu já chamo a atenção das pessoas Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou Eu não me culpo pelos meus erros Os meus erros me ajudaram a ser quem eu sou Eu sou muito grato por tudo que eu aprendi até aqui Eu tenho tudo o que é preciso para ser amado Eu mereço ser amado Muito amado Deus me fez para ser amado A minha energia chama a atenção das pessoas Por isso eu atraio tantas pessoas assim Eu mereço ser a pessoa mais amada do planeta Eu sou uma pessoa bonita e inteligente Por isso eu atraio tantos pretendentes Eu permito que as pessoas cheguem até mim Eu sempre vivo relacionamentos bons e intensos Eu sou muito abençoado nos relacionamentos Eu chamo a atenção das pessoas quando eu chego nos lugares Eu só namoro com pessoas bonitas e inteligentes Que nem eu Eu chamo a atenção das pessoas quando eu chego nos lugares Eu permito que o amor entre na minha vida Eu sou amor Eu sou amor Eu trato todas as pessoas com muito amor Eu permito que o amor entre na minha vida Eu tenho uma energia tão boa Que eu atraio pessoas maravilhosas para a minha vida Eu sou muito amado Eu sou muito amado E isso é muito bom Obrigado universo Por sempre me trazer pessoas boas Eu sou muito amado Eu atraio pessoas em todos os lugares Eu atraio pessoas em todos os lugares Obrigado universo Por sempre me trazer pessoas boas Todo lugar que eu vou Tem sempre uma pessoa interessada em mim Eu atraio pessoas em todos os lugares Eu nem preciso fazer nada E várias pessoas interessantes vêm para a minha vida Eu sou uma pessoa interessada em mim Eu sou feliz nos relacionamentos porque eu estou sempre pensando em coisas positivas. Eu sou uma pessoa tão boa que Deus preparou um amor de cinema para mim. Eu gosto de quem eu sou. Eu me amo e me sinto bem comigo mesmo. Eu me amo tanto. Eu sou muito abençoado por ser tão bonito e saudável assim. Eu demonstro amor para todas as pessoas que eu vejo no meu dia. As pessoas comentam como eu tenho sorte no amor. Eu amo cada coisinha que faz de mim quem eu sou. Eu me amo e me sinto bem com quem eu sou. Eu sou interessante. Por isso eu atraio tantos pretendentes. Eu sou feliz. A minha vida amorosa é perfeita. Obrigado, Deus, por esse relacionamento perfeito. O universo está sempre me trazendo os melhores relacionamentos. Eu abro espaço para que o amor se manifeste na minha vida. É muito bom amar e ser amado. Eu já acordo feliz só de olhar para o lado. Eu tenho o melhor relacionamento do mundo. Obrigado, Deus. É muito bom saber que Deus me fez para amar e ser amado. Eu me amo e muito. Eu amo cada parte de mim. Eu sou uma pessoa boa, bonita, que sempre faz o bem. Eu sou o namorado perfeito. Eu sou o marido perfeito. Eu sou muito grato pela família que eu tenho. Eu sou o melhor marido do mundo. Por isso eu sou tão feliz no meu relacionamento. Obrigado, Pai. Esse é o melhor relacionamento que eu poderia querer. Eu sou tão feliz no amor que as pessoas comentam isso. É muito bom ser amado assim. Eu agradeço todos os dias pelo relacionamento perfeito que eu tenho. Eu já acordo feliz. Quando eu estou apaixonado, eu estou sempre feliz. Eu estou sempre sorrindo. Está na minha cara como eu sou uma pessoa apaixonada. As pessoas notam como eu sou feliz. Dá para notar como eu sou amado. E eu estou de coração aberto agora para o melhor relacionamento possível. Eu agradeço todas as manhãs pela vida perfeita que eu tenho. Eu não preciso fazer nada. E estou sempre atraindo pretendentes. Eu me amo. Por isso tantas pessoas me amam também. Depois que me aceitei como eu sou, que eu pude viver esse amor maravilhoso. Eu gosto de quem eu sou. Dessa pessoa que eu me tornei. Eu estou sempre melhorando. A cada dia que passa, eu me torno uma pessoa melhor. Agora que eu sei viver a alegria da vida, eu atraio muitos amores. Eu nem acredito que eu tenha esse relacionamento tão maravilhoso. Eu tenho um relacionamento abençoado. Eu irradio o amor por todos os lugares que eu passo. A minha energia é uma energia de amor. Por isso, eu atraio tantos amantes. Eu me sinto feliz no meu relacionamento. E isso faz com que ele seja ainda mais feliz. Obrigado, Pai, por eu ter essa pessoa que me ama tanto. Obrigado, Deus, por essa pessoa que me ama mais do que qualquer coisa na vida. É muito bom ser tão amado assim. Eu tenho orgulho do namorado que eu me tornei. Por isso, eu sou tão abençoado assim no meu relacionamento. Eu sou o amor. Deus me fez para amar e ser amado. Eu sou um ser do bem. Qualquer pessoa teria sorte em namorar comigo. Eu estou sempre recebendo cantadas de todos os lugares. Eu estou aberto para o amor. Eu estou aberto para amar e ser amado. Eu sou uma pessoa bonita. Por isso, eu estou sempre recebendo cantadas. Eu sou uma pessoa interessante. Quem me conhece sempre diz isso. Por isso, eu estou sempre recebendo cantadas. As pessoas gostam de mim porque eu sou inteligente. Eu sei falar sobre qualquer assunto. Eu sou uma pessoa que me conhece sempre nisso. Eu me comunico bem. Eu sei me entrosar nos lugares. Eu sou inteligente. Eu sei falar sobre qualquer lugar. Eu já chamo a atenção das pessoas. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Eu não me culpo pelos meus erros. Os meus erros me ajudaram a ser quem eu sou. Eu sou muito grato por tudo que eu aprendi até aqui. Eu tenho tudo o que é preciso para ser amado. Eu sou muito grato por tudo que eu sou muito amado. Eu mereço ser amado. Muito amado. Deus me fez para ser amado. A minha energia chama a atenção das pessoas. Por isso, eu atraio tantas pessoas assim. Deus me fez para ser amado. Eu mereço ser a pessoa mais amada do planeta. Eu sou uma pessoa bonita e inteligente. Por isso, eu atraio tantos pretendentes. Eu permito que as pessoas cheguem até mim. Eu sempre vivo relacionamentos bons e intensos. Eu sou muito abençoado nos relacionamentos. Eu chamo a atenção das pessoas quando eu chego nos lugares. Eu só namoro com pessoas bonitas e inteligentes, que nem eu. Eu permito que o amor entre na minha vida. Eu sou amor. Eu trato todas as pessoas com muito amor. Eu tenho uma energia tão boa que eu atraio pessoas maravilhosas para a minha vida. Eu sou muito amado. E isso é muito bom. Obrigado, universo, por sempre me trazer pessoas boas. Eu sou muito amado. Eu atraio pessoas em todos os lugares. Todo lugar que eu vou, tem sempre uma pessoa interessada em mim. Eu nem preciso fazer nada e várias pessoas interessantes vêm para a minha vida. Eu sou feliz nos relacionamentos porque eu estou sempre pensando coisas positivas. Eu sou uma pessoa tão boa que Deus preparou um amor de cinema para mim. Eu gosto de quem eu sou. Eu me amo e me sinto bem comigo mesmo. E Deus preparou um amor de cinema para mim. Eu me amo tanto. Eu sou muito abençoado por ser tão bonito e saudável assim. Eu demonstro amor para todas as pessoas que eu vejo no meu dia. Eu sou muito abençoado por ser tão bonito e saudável. As pessoas comentam como eu tenho sorte no amor. Eu amo cada coisinha que faz de mim quem eu sou. Eu me amo e me sinto bem com quem eu sou. Eu sou interessante. Por isso eu atraio tantos pretendentes. Eu me amo e me sinto bem com quem eu sou. Eu sou feliz. A minha vida amorosa é perfeita. Por isso eu atraio tantos pretendentes. Obrigado, Deus, por esse relacionamento perfeito. Eu sou feliz. O universo está sempre me trazendo os melhores relacionamentos. Obrigado, Deus, por esse relacionamento perfeito. Eu abro espaço para que o amor se manifeste na minha vida. É muito bom amar e ser amado. Eu já acordo feliz só de olhar para o lado. Obrigado, Pai, por esse namoro maravilhoso. Eu tenho o melhor relacionamento do mundo. Obrigado, Deus. Obrigado, Pai, por esse namoro maravilhoso. É muito bom saber que Deus me fez para amar e ser amado. Eu me amo muito. Eu amo cada parte de mim. Eu sou uma pessoa boa, bonita, que sempre faz o bem. Eu sou o namorado perfeito. Eu sou o marido perfeito. Eu sou muito grato pela família que eu tenho. Eu sou o melhor marido do mundo. Por isso eu sou tão feliz no meu relacionamento. Obrigado, Pai. Esse é o melhor relacionamento que eu poderia querer. Por isso eu sou tão feliz no amor que as pessoas comentam isso, Pai. É muito bom ser amado assim. Eu agradeço todos os dias pelo relacionamento perfeito que eu tenho. Eu já acordo feliz. Quando eu estou apaixonado, eu estou sempre feliz. Todos os dias pelo relacionamento perfeito que eu tenho. Eu estou sempre sorrindo. Está na minha cara como eu sou uma pessoa apaixonada. Quando eu estou apaixonado, eu estou sempre feliz. As pessoas notam como eu sou feliz. Dá para notar como eu sou amado. Está na minha cara como eu sou uma pessoa apaixonada. Eu estou de coração aberto agora para o melhor relacionamento possível. Dá para notar como eu sou amado. Eu agradeço todas as manhãs pela vida perfeita que eu tenho. Eu não preciso fazer nada. E estou sempre atraindo pretendentes. Eu me amo. Por isso tantas pessoas me amam também. Depois que me aceitei como eu sou, que eu pude viver esse amor maravilhoso. Eu gosto de quem eu sou. Dessa pessoa que eu me tornei. Eu estou sempre melhorando. A cada dia que passa, eu me torno uma pessoa melhor. Agora que eu sei viver a alegria da vida, eu atraio muitos amores. A cada dia que passa, eu me torno uma pessoa melhor. Eu nem acredito que eu tenha esse relacionamento tão maravilhoso. Eu sou muito feliz no meu relacionamento. Eu tenho um relacionamento abençoado. Eu irradio o amor por todos os lugares que eu passo. A minha energia é uma energia de amor. Por isso eu atraio tantos romances. Eu me sinto feliz por todos os lugares que eu passo. Eu me sinto feliz no meu relacionamento. E isso faz com que ele seja ainda mais feliz. Obrigado, Deus, por eu ser tão feliz assim no meu casamento. Obrigado, Pai, por eu ter essa pessoa que me ama tanto. Obrigado, Deus, por eu ser tão feliz assim. Obrigado, Deus, por essa pessoa que me ama mais do que qualquer coisa na vida. É muito bom ser tão amado assim. Eu tenho orgulho do namorado que eu me tornei. Por isso eu sou tão abençoado assim no meu relacionamento. Eu sou o amor. Deus me fez para amar e ser amado. Eu sou um ser do bem. Qualquer pessoa teria sorte em namorar comigo. Eu estou sempre recebendo cantadas de todos os lugares. Eu estou aberto para o amor. Eu estou aberto para amar e ser amado. Eu estou sempre recebendo cantadas de todos os lugares. Eu sou uma pessoa bonita. Por isso eu estou sempre recebendo cantadas. Eu estou aberto para amar e ser amado. Eu sou uma pessoa interessante. Quem me conhece sempre diz isso. Por isso eu estou sempre recebendo cantadas. As pessoas gostam de mim porque eu sou inteligente. Eu sei falar sobre qualquer assunto. Quem me conhece sempre diz isso. Eu me comunico bem. Eu sei me entrosar nos lugares. Eu sou inteligente. Eu sei falar sobre mim. Sempre que eu chego em algum lugar, eu já chamo a atenção das pessoas. Eu me comunico bem. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Eu não me culpo pelos meus erros. Os meus erros me ajudaram a ser quem eu sou. Eu sou muito grato por tudo que eu aprendi até aqui. Eu tenho tudo o que é preciso para ser amado. Eu mereço ser amado. Muito amado. Deus me fez para ser amado. A minha energia chama a atenção das pessoas. Por isso eu atraio tantas pessoas assim. Eu mereço ser a pessoa mais amada do planeta. Eu sou uma pessoa bonita e inteligente. Por isso eu atraio tantos pretendentes. Eu permito que as pessoas cheguem até mim. Eu sempre vivo relacionamentos bons e intensos. Eu sou muito abençoado nos relacionamentos. Eu chamo a atenção das pessoas quando eu chego nos lugares. Eu só namoro com pessoas bonitas e inteligentes, que nem eu. Eu permito que o amor entre na minha vida. Eu sou amor. Eu trato todas as pessoas com muito amor. Eu tenho uma energia tão boa que eu atraio pessoas maravilhosas para a minha vida. Eu sou muito amado e isso é muito bom. Obrigado, Universo, por sempre me trazer pessoas boas. Eu atraio pessoas em todos os lugares. Todo lugar que eu vou, tem sempre uma pessoa interessada em mim. Eu nem preciso fazer nada e várias pessoas interessantes vêm para a minha vida. Eu sou uma pessoa tão boa que Deus preparou um amor de cinema para mim. Eu gosto de quem eu sou. Eu me amo e me sinto bem comigo mesmo. Eu sou muito abençoado por ser tão bonito e saudável assim. Eu me amo e sinto bem comigo mesmo. Eu demonstro amor para todas as pessoas que eu vejo no meu dia. Eu sou muito abençoado por ser tão bonito. As pessoas comentam como eu tenho sorte no amor. Eu demonstro amor para cada coisinha que faz de mim quem eu sou. Eu me amo e me sinto bem com quem eu sou. Eu sou interessante, por isso eu atraio tantos pretendentes. Eu me amo e me sinto bem. Eu sou feliz. A minha vida amorosa é perfeita. Eu sou interessante, por isso eu atraio. Obrigado, Deus, por esse relacionamento perfeito. Eu sou feliz. O Universo está sempre me trazendo os melhores relacionamentos. Eu abro espaço para que o amor se manifeste na minha vida. É muito bom amar e ser amado. Eu já acordo feliz só de olhar para o lado. Obrigado, Pai, por esse namoro maravilhoso. Eu tenho o melhor relacionamento do mundo. Obrigado, Deus. Obrigado, Pai, por esse namoro maravilhoso. É muito bom saber que Deus me fez para amar e ser amado. Eu tenho o melhor relacionamento do mundo. Eu me amo e muito. Eu amo cada parte de mim. É muito bom saber que Deus me fez para amar e ser amado. Eu sou uma pessoa boa, bonita, que sempre faz o bem. Eu sou o namorado perfeito. Eu sou o namorado perfeito. Eu sou muito grato pela família que eu tenho. Eu sou o melhor marido do mundo. Por isso, eu sou tão feliz no meu relacionamento. Eu sou muito grato pela família que eu tenho. Obrigado, Pai. Esse é o melhor relacionamento que eu poderia querer. Por isso, eu sou tão feliz no amor que as pessoas comentam isso. Obrigado, Pai. É muito bom ser amado assim. Eu agradeço todos os dias pelo relacionamento perfeito que eu tenho. Eu já acordo feliz. Quando eu estou apaixonado, eu estou sempre feliz. Eu estou sempre sorrindo. Está na minha cara como eu sou uma pessoa apaixonada. Quando eu estou apaixonado, eu estou sempre feliz. As pessoas notam como eu sou feliz. Dá para notar como eu sou amado. Eu estou de coração aberto agora para o melhor relacionamento possível. Eu agradeço todas as manhãs pela vida perfeita que eu tenho. Eu não preciso fazer nada e estou sempre atraindo pretendentes. Eu agradeço todas as manhãs pela vida. Eu me amo. Por isso, tantas pessoas me amam também. Depois que me aceitei como eu sou, que eu pude viver esse amor maravilhoso. Eu gosto de quem eu sou. Dessa pessoa que eu me tornei. Eu estou sempre melhorando. A cada dia que passa, eu me torno uma pessoa melhor. Agora que eu sei viver a alegria da vida, eu atraio muitos amores. Eu nem acredito que eu tenha esse relacionamento tão maravilhoso. Eu tenho um relacionamento abençoado. Eu tenho um relacionamento abençoado. Eu irradio o amor por todos os lugares que eu passo. Eu me sinto feliz no meu relacionamento. E isso faz com que ele seja ainda mais feliz. Obrigado, Deus, por eu ser tão feliz assim no meu casamento. Obrigado, Pai, por eu ter essa pessoa que me ama tanto. Obrigado, Deus, por essa pessoa que me ama mais do que qualquer coisa na vida. Obrigado, Pai, por eu ter essa pessoa que me ama tanto. É muito bom ser tão amado assim. Obrigado, Deus, por essa pessoa que me ama tanto. Eu tenho orgulho do namorado que eu me tornei. Por isso, eu sou tão abençoado assim no meu relacionamento. Eu sou o amor. Deus me fez para amar e ser amado. Eu sou um ser do bem. Qualquer pessoa teria sorte em namorar comigo. Eu estou sempre recebendo cantadas de todos os lugares. Eu estou aberto para o amor. Eu estou aberto para amar e ser amado. Eu sou uma pessoa bonita. Por isso, eu estou sempre recebendo cantadas. Eu sou uma pessoa interessante. Quem me conhece sempre diz isso. As pessoas gostam de mim porque eu sou inteligente. Eu sei falar sobre qualquer assunto. Eu me comunico bem. Eu sei me entrosar nos lugares. Sempre que eu chego em algum lugar, eu já chamo a atenção das pessoas. Eu me comunico bem. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Eu não me culpo pelos meus erros. Os meus erros me ajudaram a ser quem eu sou. Eu sou muito grato por tudo que eu aprendi até aqui. Eu tenho tudo o que é preciso para ser amado. Eu mereço ser amado, muito amado. Deus me fez para ser amado. A minha energia chama a atenção das pessoas. Por isso, eu atraio tantas pessoas assim. Eu mereço ser a pessoa mais amada do planeta. Eu sou uma pessoa bonita e inteligente. Por isso, eu atraio tantos pretendentes. Eu permito que as pessoas cheguem até mim. Eu sempre vivo relacionamentos bons e intensos. Eu sou muito abençoado nos relacionamentos. Eu chamo a atenção das pessoas quando eu chego nos lugares. Eu só namoro com pessoas bonitas e inteligentes, que nem eu. Eu permito que o amor entre na minha vida. Eu sou amor. Eu trato todas as pessoas com muito amor. Eu tenho uma energia tão boa, que eu atraio pessoas maravilhosas para a minha vida. Eu sou muito amado. E isso é muito bom. Obrigado, universo, por sempre me trazer pessoas boas. Eu atraio pessoas em todos os lugares. Todo lugar que eu vou, tem sempre uma pessoa interessada em mim. Eu nem preciso fazer nada e várias pessoas interessantes vêm para a minha vida. Eu sou feliz nos relacionamentos, porque eu estou sempre pensando em coisas positivas. Eu sou uma pessoa tão boa que Deus preparou um amor de cinema para mim. Eu gosto de quem eu sou. Eu me amo e me sinto bem comigo mesmo. Eu me amo tanto. Eu sou muito abençoado por ser tão bonito e saudável assim. Eu demonstro amor para todas as pessoas que eu vejo no meu dia. Eu sou muito abençoado por ser tão bonito e saudável. As pessoas comentam como eu tenho sorte no amor. Eu amo cada coisinha que faz de mim quem eu sou. Eu me amo e me sinto bem com quem eu sou. Eu sou interessante. Por isso eu atraio tantos pretendentes. Obrigado, Deus, por esse relacionamento perfeito. O universo está sempre me trazendo os melhores relacionamentos. Eu abro espaço para que o amor se manifeste na minha vida. É muito bom amar e ser amado. Eu já acordo feliz só de olhar para o lado. Obrigado, Pai, por esse namoro maravilhoso. Eu tenho o melhor relacionamento do mundo. Obrigado, Deus. É muito bom saber que Deus me fez para amar e ser amado. Eu me amo muito. Eu amo cada parte de mim. Eu sou uma pessoa boa, bonita, que sempre faz o bem. Eu sou o namorado perfeito. Eu sou o marido perfeito. Eu sou muito grato pela família que eu tenho. Eu sou o melhor marido do mundo. Por isso eu sou tão feliz no meu relacionamento. Obrigado, Pai. Esse é o melhor relacionamento que eu poderia querer. Eu sou tão feliz no amor que as pessoas comentam isso. É muito bom ser amado assim. Eu agradeço todos os dias pelo relacionamento perfeito que eu tenho. Eu já acordo feliz. Quando eu estou apaixonado, eu estou sempre feliz. Eu agradeço todos os dias pelo relacionamento. Eu estou sempre sorrindo. Está na minha cara como eu sou uma pessoa apaixonada. Quando eu estou apaixonado, as pessoas notam como eu sou feliz. Dá para notar como eu sou amado. E eu estou de coração aberto agora para o melhor relacionamento possível. Eu agradeço todas as manhãs pela vida perfeita que eu tenho. Eu não preciso fazer nada. E estou sempre atraindo pretendentes. Eu agradeço todos os dias. Eu me amo. Por isso, tantas pessoas me amam também. Eu não preciso fazer nada. Depois que me aceitei como eu sou, que eu pude viver esse amor maravilhoso. Eu gosto de quem eu sou. Dessa pessoa que eu me tornei. Eu estou sempre melhorando. A cada dia que passa, eu me torno uma pessoa melhor. Agora que eu sei viver a alegria da vida, eu atraio muitos amores. Eu nem acredito que eu tenha esse relacionamento tão maravilhoso. Eu sou muito feliz no meu relacionamento. Eu tenho um relacionamento abençoado. Eu irradio o amor por todos os lugares que eu passo. Eu me sinto feliz no meu relacionamento. E isso faz com que ele seja ainda mais feliz. Obrigado, Deus, por eu ser tão feliz assim no meu casamento. Obrigado, Pai, por eu ter essa pessoa que me ama tanto. Obrigado, Deus, por essa pessoa que me ama mais do que qualquer coisa na vida. É muito bom ser tão amado assim. Eu tenho orgulho do namorado que eu me tornei. Por isso, eu sou tão abençoado assim no meu relacionamento. Eu sou o amor. Deus me fez para amar e ser amado. Eu sou um ser do bem. Qualquer pessoa teria sorte em namorar comigo. Eu estou sempre recebendo cantadas de todos os lugares. Eu estou aberto para o amor. Eu estou aberto para amar e ser amado. Eu sou uma pessoa bonita. Por isso, eu estou sempre recebendo cantadas. Eu sou uma pessoa interessante. Quem me conhece sempre diz isso. As pessoas gostam de mim porque eu sou inteligente. Eu sei falar sobre qualquer assunto. Eu me comunico bem. Eu sei me entrosar nos lugares. Sempre que eu chego em algum lugar, eu já chamo a atenção das pessoas. Eu me comunico bem. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Eu não me culpo pelos meus erros. Os meus erros me ajudaram a ser quem eu sou. Eu sou muito grato por tudo que eu aprendi até aqui. Eu tenho tudo o que é preciso para ser amado. Eu mereço ser amado. Eu mereço ser amado, muito amado. Deus me fez para ser amado. O que é preciso para ser amado. A minha energia chama a atenção das pessoas. Por isso, eu atraio tantas pessoas assim. Eu mereço ser a pessoa mais amada do planeta. Eu sou uma pessoa bonita e inteligente. Por isso, eu atraio tantos pretendentes. Eu permito que as pessoas cheguem até mim. Eu sempre vivo relacionamentos bons e intensos. Eu sou muito abençoado nos relacionamentos. Eu chamo a atenção das pessoas quando eu chego nos lugares. Eu só namoro com pessoas bonitas e inteligentes, que nem eu. Eu permito que o amor entre na minha vida. Eu sou amor. Eu trato todas as pessoas com muito amor. Eu tenho uma energia tão boa, que eu atraio pessoas maravilhosas para a minha vida. Eu sou muito amado. E isso é muito bom. Obrigado, universo, por sempre me trazer pessoas boas. Eu atraio pessoas em todos os lugares. Todo lugar que eu vou, tem sempre uma pessoa interessada em mim. Eu nem preciso fazer nada e várias pessoas interessantes vêm para a minha vida. Eu sou feliz nos relacionamentos porque eu estou sempre pensando em coisas positivas. Eu sou uma pessoa tão boa que Deus preparou um amor de cinema para mim. Eu gosto de quem eu sou. Eu gosto de quem eu sou. Eu me amo e me sinto bem comigo mesmo. Eu sou uma pessoa tão boa. Eu me amo tanto. Eu sou muito abençoado por ser tão bonito e saudável assim. Eu sou muito abençoado por ser tão bonito e saudável por ser tão bonito e saudável por ser tão bonito e saudável por ser tão bonito. Por isso, eu atraio tantos pretendentes. Eu sou feliz. A minha vida amorosa é perfeita. Obrigado, Deus, por esse relacionamento perfeito. O universo está sempre me trazendo os melhores relacionamentos. Eu abro espaço para que o amor se manifeste na minha vida. É muito bom amar e ser amado. Eu já acordo feliz só de olhar para o lado. Obrigado, Pai, por esse namoro maravilhoso. Eu tenho o melhor relacionamento do mundo. Obrigado, Deus. É muito bom saber que Deus me fez para amar e ser amado. Eu sou uma pessoa boa, bonita, que sempre faz o bem. Eu sou o namorado perfeito. Eu sou o marido perfeito. Eu sou muito grato pela família que eu tenho. Eu sou o melhor marido do mundo. Por isso, eu sou tão feliz no meu relacionamento. Eu sou o melhor marido perfeito. Obrigado, Pai. Esse é o melhor relacionamento que eu poderia querer. Eu sou o melhor marido do mundo. Eu sou tão feliz no amor que as pessoas comentam isso. Obrigado, Pai. É muito bom ser amado assim. Eu agradeço todos os dias pelo relacionamento perfeito que eu tenho. Eu já acordo feliz. Quando eu estou apaixonado, eu estou sempre feliz. Eu agradeço todos os dias. Eu estou sempre sorrindo. Está na minha cara como eu sou uma pessoa apaixonada. Eu já acordo feliz. As pessoas notam como eu sou feliz. Dá para notar como eu sou amado. Eu estou sempre sorrindo. Eu estou de coração aberto agora para o melhor relacionamento possível. Eu agradeço todas as manhãs pela vida perfeita que eu tenho. Eu não preciso fazer nada. E estou sempre atraindo pretendentes. Eu agradeço. Eu me amo. Por isso, tantas pessoas me amam também. Depois que me aceitei como eu sou, que eu pude viver esse amor maravilhoso. Eu me amo. Por isso, tantas pessoas me amam também. Eu gosto de quem eu sou. Dessa pessoa que eu me tornei. Depois que me aceitei como eu sou, eu estou sempre melhorando. A cada dia que passa, eu me torno uma pessoa melhor. Agora que eu sei viver a alegria da vida, eu atraio muitos amores. Eu nem acredito que eu tenha esse relacionamento tão maravilhoso. Agora que eu sei viver a alegria da vida, eu sou muito feliz no meu relacionamento. Eu tenho um relacionamento abençoado. Eu irradio o amor por todos os lugares que eu passo. A minha energia é uma energia de amor. Por isso, eu atraio tantos romances. Eu me sinto feliz no meu relacionamento. E isso faz com que ele seja ainda mais feliz. Obrigado, Deus, por eu ser tão feliz assim no meu casamento. Obrigado, Pai, por eu ter essa pessoa que me ama tanto. Obrigado, Deus, por essa pessoa que me ama mais do que qualquer coisa na vida. É muito bom ser tão amado assim. Eu tenho orgulho do namorado que eu me tornei. Por isso, eu sou tão abençoado assim no meu relacionamento. Eu sou o amor. Deus me fez para amar e ser amado. Eu tenho orgulho do namorado que eu me tornei. Eu sou um ser do bem. Qualquer pessoa teria sorte em namorar comigo. Eu estou sempre recebendo cantadas de todos os lugares. Eu sou um ser do bem. Eu estou aberto para o amor. Eu estou aberto para amar e ser amado. Eu sou uma pessoa bonita. Por isso, eu estou sempre recebendo cantadas. Eu sou uma pessoa interessante. Quem me conhece sempre diz isso. As pessoas gostam de mim porque eu sou inteligente. Eu sei falar sobre qualquer assunto. Eu sou uma pessoa interessante. Eu me comunico bem. Eu sei me entrosar nos lugares. Sempre que eu chego em algum lugar, eu já chamo a atenção das pessoas. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Eu não me culpo pelos meus erros. Os meus erros me ajudaram a ser quem eu sou. Eu sou muito grato por tudo que eu aprendi até aqui. Eu tenho tudo o que é preciso para ser amado. Eu mereço ser amado, muito amado. Deus me fez para ser amado. A minha energia chama a atenção das pessoas. Por isso, eu atraio tantas pessoas assim. Eu mereço ser a pessoa mais amada do planeta. Eu sou uma pessoa bonita e inteligente. Por isso, eu atraio tantos pretendentes. Eu permito que as pessoas cheguem até mim. Eu sempre vivo relacionamentos bons e intensos. Eu sou muito abençoado nos relacionamentos. Eu chamo a atenção das pessoas quando eu chego nos lugares. Eu só namoro com pessoas bonitas e inteligentes, que nem eu. Eu permito que o amor entre na minha vida. Eu sou amor. Eu trato todas as pessoas com muito amor. Eu tenho uma energia tão boa que eu atraio pessoas maravilhosas para a minha vida. Eu sou muito amada. E isso é muito bom. Obrigado, universo, por sempre me trazer pessoas boas. Eu atraio pessoas em todos os lugares. Todo lugar que eu vou, tem sempre uma pessoa interessada em mim. Eu nem preciso fazer nada e várias pessoas interessantes vêm para a minha vida. Eu sou uma pessoa tão boa que Deus preparou um amor de cinema para mim. Eu gosto de quem eu sou. Eu me amo e me sinto bem comigo mesmo. Eu me amo tanto. Eu sou muito abençoado por ser tão bonito e saudável assim. Eu demonstro amor para todas as pessoas que eu vejo no meu dia. As pessoas comentam como eu tenho sorte no amor. Eu amo cada coisinha que faz de mim quem eu sou. Eu me amo e me sinto bem com quem eu sou. Eu sou interessante, por isso eu atraio tantos pretendentes. Eu sou feliz. A minha vida amorosa é perfeita. Obrigado, Deus, por esse relacionamento perfeito. O universo está sempre me trazendo os melhores relacionamentos. Eu abro espaço para que o amor se manifeste na minha vida. É muito bom amar e ser amado. Eu já acordo feliz só de olhar para o lado. Obrigado, Pai, por esse namoro maravilhoso. Eu tenho o melhor relacionamento do mundo. Obrigado, Deus. É muito bom saber que Deus me fez para amar e ser amado. Eu me amo e muito. Eu amo cada parte de mim. Eu sou uma pessoa boa, bonita, que sempre faz o bem. Eu sou o namorado perfeito. Eu sou o marido perfeito. Eu sou muito grato pela família que eu tenho. Eu sou uma pessoa boa, bonita, que sempre faz o bem. Eu sou o melhor marido do mundo. Por isso eu sou tão feliz no meu relacionamento. Obrigado, Pai. Esse é o melhor relacionamento que eu poderia querer. Eu sou o melhor marido do mundo. Eu sou tão feliz no amor que as pessoas comentam isso. É muito bom ser amado assim. Eu agradeço todos os dias pelo relacionamento perfeito que eu tenho. Eu já acordo feliz. Quando eu estou apaixonado, eu estou sempre feliz. Eu estou sempre sorrindo. Está na minha cara como eu sou uma pessoa apaixonada. As pessoas notam como eu sou feliz. Dá para notar como eu sou amado. Eu estou de coração aberto agora para o melhor relacionamento possível. Eu agradeço todas as manhãs pela vida perfeita que eu tenho. Eu não preciso fazer nada. E estou sempre atraindo pretendentes. Eu me amo. Por isso tantas pessoas me amam também. Depois que me aceitei como eu sou, que eu pude viver esse amor maravilhoso. Eu me amo. Eu gosto de quem eu sou. Dessa pessoa que eu me tornei. Eu estou sempre melhorando. Eu estou sempre melhorando. A cada dia que passa, eu me torno uma pessoa melhor. Agora que eu sei viver a alegria da vida, eu atraio muitos amores. Eu estou sempre melhorando. Eu nem acredito que eu tenha esse relacionamento tão maravilhoso. Eu sou muito feliz no meu relacionamento. Eu tenho um relacionamento abençoado. Eu irradio o amor por todos os lugares que eu passo. Eu me sinto feliz no meu relacionamento. E isso faz com que ele seja ainda mais feliz. Obrigado, Deus, por eu ser tão feliz assim no meu casamento. Obrigado, Pai, por eu ter essa pessoa que me ama tanto. Obrigado, Deus, por essa pessoa que me ama mais do que qualquer coisa na vida. É muito bom ser tão amado assim. Eu tenho orgulho do namorado que eu me tornei. Por isso eu sou tão abençoado assim no meu relacionamento. Eu sou o amor. Deus me fez para amar e ser amado. Eu sou um ser do bem. Qualquer pessoa teria sorte em namorar comigo. Eu estou sempre recebendo cantadas de todos os lugares. Eu estou aberto para o amor. Eu estou aberto para amar e ser amado. Eu sou uma pessoa bonita. Eu sou uma pessoa bonita. Por isso eu estou sempre recebendo cantadas. Eu sou uma pessoa interessante. Quem me conhece sempre diz isso. As pessoas gostam de mim porque eu sou inteligente. Eu sei falar sobre qualquer assunto. Eu sou uma pessoa interessante. Eu me comunico bem. Eu sei me entrosar nos lugares. Sempre que eu chego em algum lugar, eu já chamo a atenção das pessoas. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Eu não me culpo pelos meus erros. Os meus erros me ajudaram a ser quem eu sou. Eu sou muito grato por tudo que eu aprendi até aqui. Eu tenho tudo o que é preciso para ser amado. Eu mereço ser amado. Eu mereço ser amado. Muito amado. Deus me fez para ser amado. Eu tenho tudo o que é preciso para ser amado. A minha energia chama a atenção das pessoas. Por isso eu atraio tantas pessoas assim. Eu mereço ser a pessoa mais amada do planeta. Eu sou uma pessoa bonita e inteligente. Por isso eu atraio tantos pretendentes. Eu permito que as pessoas cheguem até mim. Eu sempre vivo relacionamentos bons e intensos. Por isso eu atraio tantos pretendentes. Eu sou muito abençoado nos relacionamentos. Eu chamo a atenção das pessoas quando eu chego nos lugares. Eu só namoro com pessoas bonitas e inteligentes, que nem eu. Eu permito que o amor entre na minha vida. Eu sou amor. Eu trato todas as pessoas com muito amor. Eu tenho uma energia tão boa, que eu atraio pessoas maravilhosas para a minha vida. Eu sou muito amado. E isso é muito bom. Obrigado, Universo, por sempre me trazer pessoas boas. Eu atraio pessoas em todos os lugares. Eu atraio pessoas em todos os lugares. Todo lugar que eu vou, tem sempre uma pessoa interessada em mim. Eu nem preciso fazer nada e várias pessoas interessantes vêm para a minha vida. Eu sou feliz nos relacionamentos porque eu estou sempre pensando em coisas positivas. Eu sou uma pessoa tão boa que Deus preparou um amor de cinema para mim. Eu gosto de quem eu sou. Eu me amo e me sinto bem comigo mesmo. Eu me amo tanto. Eu sou muito abençoado por ser tão bonito e saudável assim. Eu demonstro amor para todas as pessoas que eu vejo no meu dia. As pessoas comentam como eu tenho sorte no amor. Eu amo cada coisinha que faz de mim quem eu sou. Eu me amo e me sinto bem com quem eu sou. Eu sou interessante, por isso eu atraio tantos pretendentes. Eu sou feliz. A minha vida amorosa é perfeita. Obrigado, Deus, por esse relacionamento perfeito. O Universo está sempre me trazendo os melhores relacionamentos. Eu abro espaço para que o amor se manifeste na minha vida. É muito bom amar e ser amado. Eu já acordo feliz só de olhar para o lado. Obrigado, Pai, por esse namoro maravilhoso. Eu tenho o melhor relacionamento do mundo. Obrigado, Deus. É muito bom saber que Deus me fez para amar e ser amado. Eu me amo muito. Eu amo cada parte de mim. Eu sou uma pessoa boa, bonita, que sempre faz o bem. Eu sou o namorado perfeito. Eu sou o marido perfeito. Eu sou o marido perfeito. Eu sou muito grato pela família que eu tenho. Eu sou o melhor marido do mundo. Por isso eu sou tão feliz no meu relacionamento. Eu sou o marido perfeito. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Esse é o melhor relacionamento que eu poderia querer. Eu sou o melhor marido. Eu sou tão feliz no amor que as pessoas comentam isso. É muito bom ser amado assim. Eu agradeço todos os dias pelo relacionamento perfeito que eu tenho. Eu já acordo feliz. Quando eu estou apaixonado, eu estou sempre feliz. Eu estou sempre sorrindo. Está na minha cara como eu sou uma pessoa apaixonada. As pessoas notam como eu sou feliz. Dá para notar como eu sou amado. Eu estou de coração aberto agora para o melhor relacionamento possível. Eu agradeço todas as manhãs pela vida perfeita que eu tenho. Eu não preciso fazer nada. E estou sempre atraindo pretendentes. Eu me amo. Por isso, tantas pessoas me amam também. Depois que me aceitei como eu sou, que eu pude viver esse amor maravilhoso. Eu gosto de quem eu sou. Dessa pessoa que eu me tornei. Eu estou sempre melhorando. A cada dia que passa, eu me torno uma pessoa melhor. Agora que eu sei viver a alegria da vida, eu atraio muitos amores. Eu nem acredito que eu tenha esse relacionamento tão maravilhoso. Eu sou muito feliz no meu relacionamento. Eu tenho um relacionamento abençoado. Eu irradio o amor por todos os lugares que eu passo. A minha energia é uma energia de amor. Por isso, eu atraio tantos romances. Eu me sinto feliz no meu relacionamento. E isso faz com que ele seja ainda mais feliz. Obrigado, Deus, por eu ser tão feliz assim no meu casamento. Obrigado, Pai, por eu ter essa pessoa que me ama tanto. Obrigado, Deus, por essa pessoa que me ama mais do que qualquer coisa na vida. É muito bom ser tão amado assim. Eu tenho orgulho do namorado que eu me tornei. Por isso, eu sou tão abençoado assim no meu relacionamento. Eu sou o amor. Deus me fez para amar e ser amado. Eu sou um ser do bem. Qualquer pessoa teria sorte em namorar comigo. Eu estou sempre recebendo cantadas de todos os lugares. Eu estou aberto para o amor. Eu estou aberto para amar e ser amado. Eu sou uma pessoa bonita. Por isso, eu estou sempre recebendo cantadas. Eu sou uma pessoa interessante. Quem me conhece sempre diz isso. As pessoas gostam de mim porque eu sou inteligente. Eu sei falar sobre qualquer assunto. Eu me comunico bem. Eu sei me entrosar nos lugares. Sempre que eu chego em algum lugar, eu já chamo a atenção das pessoas. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Eu não me culpo pelos meus erros. Os meus erros me ajudaram a ser quem eu sou. Eu sou muito grato por tudo que eu aprendi até aqui. Eu tenho tudo o que é preciso para ser amado. Eu mereço ser amado. Eu mereço ser amado. Muito amado. Deus me fez para ser amado. Eu tenho tudo o que é preciso para ser amado. A minha energia chama a atenção das pessoas. Por isso, eu atraio tantas pessoas assim. Eu mereço ser a pessoa mais amada do planeta. Eu sou uma pessoa bonita e inteligente. Por isso, eu atraio tantos pretendentes. Eu permito que as pessoas cheguem até mim. Eu sempre vivo relacionamentos bons e intensos. Eu sou muito abençoado nos relacionamentos. Eu chamo a atenção das pessoas quando eu chego nos lugares. Eu só namoro com pessoas bonitas e inteligentes, que nem eu. Eu permito que o amor entre na minha vida. Eu sou amor. Eu trato todas as pessoas com muito amor. Eu tenho uma energia tão boa que eu atraio pessoas maravilhosas para a minha vida. Eu sou muito amado. E isso é muito bom. Obrigado, universo, por sempre me trazer pessoas boas. Eu atraio pessoas maravilhosas para a minha vida. Eu atraio pessoas em todos os lugares. Todo lugar que eu vou, tem sempre uma pessoa interessada em mim. Eu nem preciso fazer nada e várias pessoas interessantes vêm para a minha vida. Eu sou feliz nos relacionamentos porque eu estou sempre pensando em coisas positivas. Eu sou uma pessoa tão boa que Deus preparou um amor de cinema para mim. Eu gosto de quem eu sou. Eu me amo e me sinto bem comigo mesmo. Eu me amo tanto. Eu sou muito abençoado por ser tão bonito e saudável assim. Eu demonstro amor para todas as pessoas que eu vejo no meu dia. As pessoas comentam como eu tenho sorte no amor. Eu amo cada coisinha que faz de mim quem eu sou. Eu me amo e me sinto bem com quem eu sou. As pessoas comentam como eu tenho sorte no amor. Eu sou interessante. Por isso eu atraio tantos pretendentes. Eu sou feliz. A minha vida amorosa é perfeita. Obrigado, Deus, por esse relacionamento perfeito. O universo está sempre me trazendo os melhores relacionamentos. Eu abro espaço para que o amor se manifeste na minha vida. É muito bom amar e ser amado. Eu já acordo feliz só de olhar para o lado. Obrigado, Pai, por esse namoro maravilhoso. É muito bom saber que Deus me fez para amar e ser amado. Eu me amo muito. Eu amo cada parte de mim. Eu sou uma pessoa boa, bonita, que sempre faz o bem. Eu sou o namorado perfeito. Eu sou o marido perfeito. Eu sou muito grato pela família que eu tenho. Eu sou uma pessoa boa, bonita. Eu sou o melhor marido do mundo. Por isso eu sou tão feliz no meu relacionamento. Obrigado, Pai. Esse é o melhor relacionamento que eu poderia querer. Eu sou tão feliz no amor que as pessoas comentam isso. É muito bom ser amado assim. Eu agradeço todos os dias pelo relacionamento perfeito que eu tenho. Eu já acordo feliz. Quando eu estou apaixonado, eu estou sempre feliz. Eu estou sempre sorrindo. Está na minha cara como eu sou uma pessoa apaixonada. As pessoas notam como eu sou feliz. Dá para notar como eu sou amado. Eu estou de coração aberto agora para o melhor relacionamento possível. Eu agradeço todas as manhãs pela vida perfeita que eu tenho. Eu não preciso fazer nada e estou sempre atraindo pretendentes. Eu me amo. Por isso tantas pessoas me amam também. Depois que me aceitei como eu sou, que eu pude viver esse amor maravilhoso. Eu gosto de quem eu sou. Dessa pessoa que eu me tornei. Eu estou sempre melhorando. A cada dia que passa, eu me torno uma pessoa melhor. Agora que eu sei viver a alegria da vida, eu atraio muitos amores. Eu nem acredito que eu tenha esse relacionamento tão maravilhoso. Eu sou muito feliz no meu relacionamento. Eu tenho um relacionamento abençoado. Eu irradio o amor por todos os lugares que eu passo. A minha energia é uma energia de amor. Por isso eu atraio tantos romances. Eu sou muito feliz no meu relacionamento. Eu me sinto feliz no meu relacionamento. E isso faz com que ele seja ainda mais feliz. Obrigado, Deus, por eu ser tão feliz assim no meu casamento. Obrigado, Pai, por eu ter essa pessoa que me ama tanto. Obrigado, Deus, por eu ter essa pessoa que me ama mais do que qualquer coisa na vida. É muito bom ser tão amado assim. Eu tenho orgulho do namorado que eu me tornei. Por isso eu sou tão abençoado assim no meu relacionamento. Eu sou um ser do bem. Qualquer pessoa teria sorte em namorar comigo. Eu estou sempre recebendo cantadas de todos os lugares. Eu estou aberto para o amor. Eu estou aberto para amar e ser amado. Eu sou uma pessoa bonita. Por isso eu estou sempre recebendo cantadas. Eu sou uma pessoa interessante. Quem me conhece sempre diz isso. As pessoas gostam de mim porque eu sou inteligente. Eu sei falar sobre qualquer assunto. Eu me comunico bem. Eu sei me entrosar nos lugares. Sempre que eu chego em algum lugar, eu já chamo a atenção das pessoas. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Eu não me culpo pelos meus erros. Os meus erros me ajudaram a ser quem eu sou. Eu sou muito grato por tudo que eu aprendi até aqui. Eu tenho tudo o que é preciso para ser amado. Eu mereço ser amado, muito amado. Deus me fez para ser amado. A minha energia chama a atenção das pessoas. Por isso eu atraio tantas pessoas assim. Eu mereço ser a pessoa mais amada do planeta. Eu sou uma pessoa bonita e inteligente. Por isso eu atraio tantos pretendentes. Eu permito que as pessoas cheguem até mim. Eu sempre vivo relacionamentos bons e intensos. Eu sou muito abençoado nos relacionamentos. Eu chamo a atenção das pessoas quando eu chego nos lugares. Eu só namoro com pessoas bonitas e inteligentes, que nem eu. Eu permito que o amor entre na minha vida. Eu chamo a atenção das pessoas quando eu chego nos lugares. Eu sou amor. Eu trato todas as pessoas com muito amor. Eu tenho uma energia tão boa que eu atraio pessoas maravilhosas para a minha vida. Eu sou muito amado e isso é muito bom. Obrigado, Universo, por sempre me trazer pessoas boas. Eu atraio pessoas em todos os lugares. Todo lugar que eu vou tem sempre uma pessoa interessada em mim. Eu nem preciso fazer nada e várias pessoas interessantes vêm para a minha vida. Eu sou feliz nos relacionamentos porque eu estou sempre pensando coisas positivas. Eu sou uma pessoa tão boa que Deus preparou um amor de cinema para mim. Eu gosto de quem eu sou. Eu me amo e me sinto bem comigo mesmo. Eu me amo tanto. Eu sou muito abençoado por ser tão bonito e saudável assim. Eu demonstro amor para todas as pessoas que eu vejo no meu dia. As pessoas comentam como eu tenho sorte no amor. Eu sou muito abençoado por ser tão bonito e saudável assim. Eu amo cada coisinha que faz de mim quem eu sou. Eu demonstro amor para todas as pessoas que eu vejo no meu dia. Eu me amo e me sinto bem com quem eu sou. As pessoas comentam como eu tenho sorte no meu dia. Eu sou interessante. Por isso eu atraio tantos pretendentes. O universo está sempre me trazendo os melhores relacionamentos. Eu abro espaço para que o amor se manifeste na minha vida. É muito bom amar e ser amado. Eu já acordo feliz só de olhar para o lado. Obrigado, Pai, por esse namoro maravilhoso. Eu tenho o melhor relacionamento do mundo. Obrigado, Deus. É muito bom saber que Deus me fez para amar e ser amado. Eu me amo muito. Eu amo cada parte de mim. Obrigado, Deus. Eu sou uma pessoa boa, bonita, que sempre faz o bem. Eu sou o namorado perfeito. Eu sou o marido perfeito. Eu sou muito grato pela família que eu tenho. Eu sou o melhor marido do mundo. Por isso eu sou tão feliz no meu relacionamento. Obrigado, Pai. Esse é o melhor relacionamento que eu poderia querer. Eu sou tão feliz no meu relacionamento. Eu sou tão feliz no meu amor que as pessoas comentam isso. É muito bom ser amado assim. Eu agradeço todos os dias pelo relacionamento que eu tenho. Eu agradeço todos os dias pelo relacionamento perfeito que eu tenho. Eu já acordo feliz. Quando eu estou apaixonado, eu estou sempre feliz. Eu estou sempre sorrindo. Eu estou na minha cara como eu sou uma pessoa apaixonada. As pessoas notam como eu sou feliz. As pessoas notam como eu sou feliz. Dá para notar como eu sou amado. Eu estou de coração aberto agora para o melhor relacionamento possível. Eu agradeço todas as manhãs pela vida perfeita que eu tenho. Eu não preciso fazer nada e estou sempre atraindo pretendentes. Eu agradeço todas as manhãs pela vida perfeita que eu sou amado. Eu agradeço todas as manhãs pela vida perfeita que eu tenho. Depois que me aceitei como eu sou, que eu pude viver esse amor maravilhoso. Eu gosto de quem eu sou, dessa pessoa que eu me tornei. Eu estou sempre melhorando. A cada dia que passa, eu me torno uma pessoa melhor. Agora que eu sei viver a alegria da vida, eu atraio muitos amores. Eu nem acredito que eu tenha esse relacionamento tão maravilhoso. Eu sou muito feliz no meu relacionamento. Eu tenho um relacionamento abençoado. Eu irradio o amor por todos os lugares que eu passo. A minha energia é uma energia de amor. Por isso eu atraio tantos romances. Eu me sinto feliz no meu relacionamento. E isso faz com que ele seja ainda mais feliz. Obrigado, Deus, por eu ser tão feliz assim no meu casamento. Obrigado, Pai, por eu ter essa pessoa que me ama tanto. Obrigado, Deus, por essa pessoa que me ama mais do que qualquer coisa na vida. Eu tenho orgulho do namorado que eu me tornei. Por isso eu sou tão abençoado assim no meu relacionamento. Eu sou o amor. Deus me fez para amar e ser amado. Eu sou um ser do bem. Qualquer pessoa teria sorte em namorar comigo. Eu estou sempre recebendo cantadas de todos os lugares. Eu estou aberto para o amor. Eu estou aberto para amar e ser amado. Eu sou uma pessoa bonita. Por isso eu estou sempre recebendo cantadas. Eu sou uma pessoa interessante. Quem me conhece sempre diz isso. As pessoas gostam de mim porque eu sou inteligente. Eu sei falar sobre qualquer assunto. Eu me comunico bem. Eu sei me entrosar nos lugares. Sempre que eu chego em algum lugar, eu já chamo a atenção das pessoas. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Eu não me culpo pelos meus erros. Os meus erros me ajudaram a ser quem eu sou. Eu sou muito grato por tudo que eu aprendi até aqui. Eu tenho tudo o que é preciso para ser amado. Eu mereço ser amado, muito amado. Deus me fez para ser amado. A minha energia chama a atenção das pessoas. Por isso eu atraio tantas pessoas assim. Eu mereço ser a pessoa mais amada do planeta. Eu sou uma pessoa bonita e inteligente. Por isso eu atraio tantos pretendentes. Eu permito que as pessoas cheguem até mim. Eu sempre vivo relacionamentos bons e intensos. Eu sou muito abençoado nos relacionamentos. Eu chamo a atenção das pessoas quando eu chego nos lugares. Eu só namoro com pessoas bonitas e inteligentes, que nem eu. Eu sou muito abençoado. Eu permito que o amor entre na minha vida. Eu chamo a atenção das pessoas que me chego. Eu sou amor. Eu trato todas as pessoas com muito amor. Eu tenho uma energia tão boa que eu atraio pessoas maravilhosas para a minha vida. Eu sou muito amado. Eu sou muito amado. E isso é muito bom. Obrigado, universo, por sempre me trazer pessoas boas. Eu atraio pessoas maravilhosas para a minha vida. Eu atraio pessoas em todos os lugares. Todo lugar que eu vou, tem sempre uma pessoa interessada em mim. Eu nem preciso fazer nada e várias pessoas interessantes vêm para a minha vida. Eu sou feliz nos relacionamentos porque eu estou sempre pensando coisas positivas. Eu sou uma pessoa tão boa que Deus preparou um amor de cinema para mim. Eu gosto de quem eu sou. Eu me amo e me sinto bem comigo mesmo. Eu me amo tanto. Eu sou muito abençoado por ser tão bonito e saudável assim. Eu demonstro amor para todas as pessoas que eu vejo no meu dia. As pessoas comentam como eu tenho sorte no amor. Eu amo cada coisinha que faz de mim quem eu sou. Eu me amo e me sinto bem com quem eu sou. Eu sou interessante. Por isso, eu atraio tantos pretendentes. Eu sou feliz. A minha vida amorosa é perfeita. Obrigado, Deus, por esse relacionamento perfeito. O universo está sempre me trazendo os melhores relacionamentos. Eu abro espaço para que o amor se manifeste na minha vida. Deus, por esse relacionamento perfeito. É muito bom. É muito bom amar e ser amado. Eu já acordo feliz só de olhar para o lado. Obrigado, Pai, por esse namoro maravilhoso. Eu tenho o melhor relacionamento do mundo. Obrigado, Deus. É muito bom saber que Deus me fez para amar e ser amado. Eu me amo muito. Eu amo cada parte de mim. Eu sou uma pessoa boa, bonita, que sempre faz o bem. Eu sou o namorado perfeito. Eu sou o marido perfeito. Eu sou muito grato pela família que eu tenho. Eu sou o melhor marido do mundo. Por isso, eu sou tão feliz no meu relacionamento. Obrigado, Pai. Esse é o melhor relacionamento que eu poderia querer. Eu sou tão feliz no amor que as pessoas comentam isso. Eu sou tão feliz no meu relacionamento. É muito bom ser amado assim. Obrigado, Pai. Esse é o melhor relacionamento que eu tenho. Eu agradeço todos os dias pelo relacionamento perfeito que eu tenho. Eu sou tão feliz no amor que as pessoas comentam isso. Eu já acordo feliz. Quando eu estou apaixonado, eu estou sempre feliz. É muito bom ser amado assim. Eu estou sempre sorrindo. Está na minha cara como eu sou uma pessoa apaixonada. As pessoas notam como eu sou feliz. Dá para notar como eu sou amado. Eu estou de coração aberto agora para o melhor relacionamento possível. Eu agradeço todas as manhãs pela vida perfeita que eu tenho. Eu não preciso fazer nada e estou sempre atraindo pretendentes. Eu me amo. Por isso, tantas pessoas me amam também. Depois que me aceitei como eu sou, que eu pude viver esse amor maravilhoso. Eu gosto de quem eu sou, dessa pessoa que eu me tornei. Eu estou sempre melhorando. A cada dia que passo, eu me torno uma pessoa melhor. Agora que eu sei viver a alegria da vida, eu atraio muitos amores. Eu nem acredito que eu tenha esse relacionamento tão maravilhoso. Eu sou muito feliz no meu relacionamento. Eu tenho um relacionamento abençoado. Eu irradio o amor por todos os lugares que eu passo. A minha energia é uma energia de amor, por isso eu atraio tantos amantes. Eu me sinto feliz no meu relacionamento. E isso faz com que ele seja ainda mais feliz. Obrigado, Deus, por eu ser tão feliz assim no meu casamento. Obrigado, Pai, por eu ter essa pessoa que me ama tanto. Obrigado, Deus, por eu ter essa pessoa que me ama mais do que qualquer coisa na vida. É muito bom ser tão amado assim. Eu tenho orgulho do namorado que eu me tornei. Por isso, eu sou tão abençoado assim no meu relacionamento. Eu sou o amor. Deus me fez para amar e ser amado. Eu sou um ser do bem. Qualquer pessoa teria sorte em namorar comigo. Eu estou sempre recebendo cantadas de todos os lugares. Eu estou aberto para o amor. Eu estou aberto para amar e ser amado. Eu sou uma pessoa bonita. Por isso, eu estou sempre recebendo cantadas. Eu sou uma pessoa interessante. Quem me conhece sempre diz isso. As pessoas gostam de mim porque eu sou inteligente. Eu sei falar sobre qualquer assunto. Eu me comunico bem. Eu sei me entrosar nos lugares. Sempre que eu chego em algum lugar, eu já chamo a atenção das pessoas. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Eu não me culpo pelos meus erros. Os meus erros me ajudaram a ser quem eu sou. Se eu chego em algum lugar, eu já chamo a atenção das pessoas. Eu sou muito grato por tudo que eu aprendi até aqui. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Eu tenho tudo o que é preciso para ser amado. Eu me culpo pelos meus erros. Eu mereço ser amado. Eu sou muito amado. Deus me fez para ser amado. A minha energia chama a atenção das pessoas. Por isso eu atraio tantas pessoas assim. Eu mereço ser amado. Eu mereço ser a pessoa mais amada do planeta. Deus me fez para ser amado. Eu sou uma pessoa bonita e inteligente. Por isso eu atraio tantos pretendentes. Eu permito que as pessoas cheguem até mim. Eu sempre vivo relacionamentos bons e intensos. Eu sou muito abençoado nos relacionamentos. Eu chamo a atenção das pessoas quando eu chego nos lugares. Eu só namoro com pessoas bonitas e inteligentes, que nem eu. Eu permito que o amor entre na minha vida. Eu sou amor. Eu trato todas as pessoas com muito amor. Eu sou amor com pessoas bonitas e inteligentes. Eu tenho uma energia tão boa, que eu atraio pessoas maravilhosas para a minha vida. Eu sou muito amado. E isso é muito bom. Obrigado, Universo, por sempre me trazer pessoas boas. Eu atraio pessoas em todos os lugares. Todo lugar que eu vou, tem sempre uma pessoa interessada em mim. Eu nem preciso fazer nada e várias pessoas interessantes vêm para a minha vida. Eu sou feliz nos relacionamentos porque eu estou sempre pensando coisas positivas. Eu sou uma pessoa tão boa, que Deus preparou um amor de cinema para mim. Eu gosto de quem eu sou. Eu me amo e me sinto bem comigo mesmo. Eu me amo tanto. Eu sou muito abençoado por ser tão bonito e saudável assim. Eu demonstro amor para todas as pessoas que eu vejo no meu dia. As pessoas comentam como eu tenho sorte no amor. Eu amo cada coisinha que faz de mim quem eu sou. Eu sou interessante, por isso eu atraio tantos pretendentes. Eu sou feliz. A minha vida amorosa é perfeita. Eu me amo e me sinto bem com quem eu sou. Obrigado, Deus, por esse relacionamento perfeito. O universo está sempre me trazendo os melhores relacionamentos. Eu abro espaço para que o amor se manifeste na minha vida. É muito bom amar e ser amado. Eu já acordo feliz só de olhar para o lado. Obrigado, Pai, por esse namoro maravilhoso. Eu tenho o melhor relacionamento do mundo. Obrigado, Deus. É muito bom saber que Deus me fez para amar e ser amado. Por esse namoro maravilhoso. Eu me amo e muito. Eu amo cada parte de mim. Eu sou uma pessoa boa, bonita, que sempre faz o bem. Eu sou o namorado perfeito. Eu sou o marido perfeito. Eu sou muito grato pela família que eu tenho. Eu sou o melhor marido do mundo. Por isso, eu sou tão feliz no meu relacionamento. Obrigado, Pai. Esse é o melhor relacionamento que eu poderia querer. Eu sou tão feliz no amor que as pessoas comentam isso. Por isso, eu sou tão feliz no meu relacionamento. É muito bom ser amado assim. Obrigado, Pai. Eu agradeço todos os dias pelo relacionamento perfeito que eu tenho. Eu sou tão feliz no amor. Eu já acordo feliz. Quando eu estou apaixonado, eu estou sempre feliz. Eu estou sempre sorrindo. Está na minha cara como eu sou uma pessoa apaixonada. As pessoas notam como eu sou feliz. Dá para notar como eu sou amado. Eu estou de coração aberto agora para o melhor relacionamento possível. Eu agradeço todas as manhãs pela vida perfeita que eu tenho. Eu não preciso fazer nada e estou sempre atraindo pretendentes. Eu gosto de quem eu sou, dessa pessoa que eu me tornei. Eu estou sempre melhorando. A cada dia que passa, eu me torno uma pessoa melhor. Agora que eu sei viver a alegria da vida, eu atraio muitos amores. Eu nem acredito que eu tenha esse relacionamento tão maravilhoso. Eu sou muito feliz no meu relacionamento. Eu tenho um relacionamento abençoado. Eu irradio o amor por todos os lugares que eu passo. A minha energia é uma energia de amor. Por isso eu atraio tantos amantes. Eu me sinto feliz no meu relacionamento. E isso faz com que ele seja ainda mais feliz. Obrigado, Deus, por eu ser tão feliz assim no meu casamento. Obrigado, Pai, por eu ter essa pessoa que me ama tanto. Obrigado, Deus, por essa pessoa que me ama mais do que qualquer coisa na vida. Eu tenho orgulho do namorado que eu me tornei. Por isso eu sou tão abençoado assim no meu relacionamento. Eu sou o amor. Deus me fez para amar e ser amado. Eu sou um ser do bem. Qualquer pessoa teria sorte em namorar comigo. Eu estou sempre recebendo cantadas de todos os lugares. Eu sou uma pessoa que me ama mais do que qualquer pessoa teria sorte em namorar comigo. Eu sou uma pessoa bonita. Por isso eu estou sempre recebendo cantadas. Eu sou uma pessoa interessante. Quem me conhece sempre diz isso. As pessoas gostam de mim porque eu sou inteligente. Eu sei falar sobre qualquer assunto. Eu me comunico bem. Eu sei me entrosar nos lugares. Sempre que eu chego em algum lugar, eu já chamo a atenção das pessoas. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Eu me comunico bem. Eu não me culpo pelos meus erros. Os meus erros me ajudaram a ser quem eu sou. Sempre que eu chego em algum lugar, eu já chamo a atenção das pessoas. Eu sou muito grato por tudo que eu aprendi até aqui. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Eu tenho tudo o que é preciso para ser amado. Eu não me culpo pelos meus erros. Eu mereço ser amado, muito amado. Eu sou uma pessoa bonita e inteligente. Por isso, eu atraio tantos pretendentes. Eu permito que as pessoas cheguem até mim. Eu sempre vivo relacionamentos bons e intensos. Eu sou uma pessoa bonita e inteligente. Eu sou muito abençoado nos relacionamentos. Eu chamo a atenção das pessoas quando eu chego nos lugares. Eu só namoro com pessoas bonitas e inteligentes, que nem eu. Eu permito que o amor entre na minha vida. Eu sou amor. Eu trato todas as pessoas com muito amor. Eu tenho uma energia tão boa que eu atraio pessoas maravilhosas para a minha vida. Eu sou muito amado. E isso é muito bom. Obrigado, universo, por sempre me trazer pessoas boas. Eu atraio pessoas em todos os lugares. Todo lugar que eu vou, tem sempre uma pessoa interessada em mim. Eu nem preciso fazer nada e várias pessoas interessantes vêm para a minha vida. Eu sou feliz nos relacionamentos, porque eu estou sempre pensando em coisas positivas. Eu sou uma pessoa tão boa que Deus preparou um amor de cinema para mim. Eu gosto de quem eu sou. Eu me amo e me sinto bem comigo mesmo. Eu estou sempre pensando em coisas positivas. Eu me amo tanto. Eu sou muito abençoado por ser tão bonito e saudável assim. Eu demonstro amor para todas as pessoas que eu vejo no meu dia. As pessoas comentam como eu tenho sorte no amor. Eu amo cada coisinha que faz de mim quem eu sou. Eu demonstro amor e me sinto bem com quem eu sou. Eu sou interessante. Por isso eu atraio tantos pretendentes. Eu sou feliz. A minha vida amorosa é perfeita. Eu me amo e me sinto bem com quem eu sou. Obrigado, Deus, por esse relacionamento perfeito. O universo está sempre me trazendo os melhores relacionamentos. Eu abro espaço para que o amor se manifeste na minha vida. É muito bom amar e ser amado. Eu já acordo feliz só de olhar para o lado. Obrigado, Pai, por esse namoro maravilhoso. Eu tenho o melhor relacionamento do mundo. Obrigado, Deus. É muito bom saber que Deus me fez para amar e ser amado. Eu me amo muito. Eu amo cada parte de mim. Eu sou uma pessoa boa, bonita, que sempre faz o bem. Eu sou o namorado perfeito. Eu sou o marido perfeito. Eu sou muito grato pela família que eu tenho. Eu sou o melhor marido do mundo. Por isso eu sou tão feliz no meu relacionamento. Obrigado, Pai. Esse é o melhor relacionamento que eu poderia querer. Eu sou tão feliz no amor que as pessoas comentam isso. É muito bom ser amado assim. Eu agradeço todos os dias pelo relacionamento perfeito que eu tenho. Eu já acordo feliz. Quando eu estou apaixonado, eu estou sempre feliz. Eu estou sempre sorrindo. Está na minha cara como eu sou uma pessoa apaixonada. As pessoas notam como eu sou feliz. Dá para notar como eu sou amado. Eu estou de coração aberto agora para o melhor relacionamento possível. Eu agradeço todas as manhãs pela vida perfeita que eu tenho. Eu não preciso fazer nada e estou sempre atraindo pretendentes. Eu me amo. Por isso, tantas pessoas me amam também. Depois que me aceitei como eu sou, que eu pude viver esse amor maravilhoso. Eu gosto de quem eu sou. Dessa pessoa que eu me tornei. Eu estou sempre melhorando. A cada dia que passa, eu me torno uma pessoa melhor. Agora que eu sei viver a alegria da vida, eu atraio muitos amores. Eu nem acredito que eu tenha esse relacionamento tão maravilhoso. Eu sou muito feliz no meu relacionamento. Eu tenho um relacionamento abençoado. Eu irradio o amor por todos os lugares que eu passo. A minha energia é uma energia de amor. Por isso, eu atraio tantos romances. Eu tenho um relacionamento abençoado. Eu me sinto feliz no meu relacionamento. E isso faz com que ele seja ainda mais feliz. Obrigado, Deus, por eu ser tão feliz assim no meu casamento. Obrigado, Pai, por eu ter essa pessoa que me ama tanto. Obrigado, Deus, por essa pessoa que me ama mais do que qualquer coisa na vida. É muito bom ser tão feliz assim no meu casamento. É muito bom ser tão amado assim. Eu tenho orgulho do namorado que eu me tornei. Por isso, eu sou tão abençoado assim no meu relacionamento. Eu sou o amor. Deus me fez para amar e ser amado. Eu sou um ser do bem. Qualquer pessoa teria sorte em namorar comigo. Por isso, eu sou tão abençoado assim. Eu estou sempre recebendo cantadas de todos os lugares. Deus me fez para amar e ser amado. Eu estou aberto para o amor. Eu estou aberto para amar e ser amado. Eu sou uma pessoa bonita. Por isso, eu estou sempre recebendo cantadas. Eu sou uma pessoa interessante. Quem me conhece sempre diz isso. Eu estou aberto para amar e ser amado. As pessoas gostam de mim porque eu sou inteligente. Eu sei falar sobre qualquer assunto. Eu me comunico bem. Eu sei me entrosar nos lugares. Quem me conhece sempre diz isso. Sempre que eu chego em algum lugar, eu já chamo a atenção das pessoas. Eu sou inteligente. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Eu não me culpo pelos meus erros. Os meus erros me ajudaram a ser quem eu sou. Eu sou muito grato por tudo que eu aprendi até aqui. Eu tenho tudo o que é preciso para ser amado. Eu mereço ser amado, muito amado. Deus me fez para ser amado por tudo que eu aprendi até aqui. A minha energia chama a atenção das pessoas. Por isso, eu atraio tantas pessoas assim. Eu mereço ser a pessoa mais amada do planeta. Eu sou uma pessoa bonita e inteligente. Por isso, eu atraio tantos pretendentes. Eu permito que as pessoas cheguem até mim. Eu sempre vivo relacionamentos bons e intensos. Eu sou muito abençoado nos relacionamentos. Eu chamo a atenção das pessoas quando eu chego nos lugares. Eu só namoro com pessoas bonitas e inteligentes, que nem eu. Eu permito que o amor entre na minha vida. Eu sou amor. Eu trato todas as pessoas com muito amor. Eu tenho uma energia tão boa, que eu atraio pessoas maravilhosas para a minha vida. Eu permito que o amor entre na minha vida. Eu sou muito amado. E isso é muito bom. Obrigado, universo, por sempre me trazer pessoas boas. Eu atraio pessoas em todos os lugares. Todo lugar que eu vou, tem sempre uma pessoa interessada em mim. Eu nem preciso fazer nada e várias pessoas interessantes vêm para a minha vida. Eu sou feliz nos relacionamentos, porque eu estou sempre pensando em coisas positivas. Eu sou uma pessoa tão boa, que Deus preparou um amor de cinema para mim. Eu sou muito abençoado por ser tão bonito e saudável assim. Eu demonstro amor para todas as pessoas que eu vejo no meu dia. As pessoas comentam como eu tenho sorte no amor. Eu amo cada coisinha que faz de mim quem eu sou. Eu me amo e me sinto bem com quem eu sou. Eu sou interessante. Por isso eu atraio tantos pretendentes. Eu sou feliz. A minha vida amorosa é perfeita. Obrigado, Deus, por esse relacionamento perfeito. Eu sou interessante. O universo está sempre me trazendo os melhores relacionamentos. Eu sou feliz. Eu abro espaço para que o amor se manifeste na minha vida. É muito bom amar e ser amado. Eu já acordo feliz só de olhar para o lado. Obrigado, Pai, por esse namoro maravilhoso. Eu tenho o melhor relacionamento do mundo. Obrigado, Deus. É muito bom saber que Deus me fez para amar e ser amado. Obrigado, Pai, por esse namoro maravilhoso. Eu me amo e muito. Eu amo cada parte de mim. Eu sou uma pessoa boa, bonita, que sempre faz o bem. Eu sou o namorado perfeito. Eu sou o marido perfeito. Eu sou muito grato pela família que eu tenho. Eu sou o melhor marido do mundo. Por isso, eu sou tão feliz no meu relacionamento. Obrigado, Pai. Esse é o melhor relacionamento que eu poderia querer. Eu sou tão feliz no amor que as pessoas comentam isso. É muito bom ser amado assim. Eu agradeço todos os dias pelo relacionamento perfeito que eu tenho. Eu já acordo feliz. Quando estou apaixonado, eu estou sempre feliz. Eu estou sempre sorrindo. Está na minha cara como eu sou uma pessoa apaixonada. As pessoas notam como eu sou feliz. Dá para notar como eu sou amado. Eu estou de coração aberto agora para o melhor relacionamento possível. Eu agradeço todas as manhãs pela vida perfeita que eu tenho. Eu não preciso fazer nada. E estou sempre atraindo pretendentes. Eu agradeço todos os dias. Eu estou de coração aberto agora para o melhor relacionamento possível. Eu estou de coração aberto agora para o melhor relacionamento possível. Por isso, tantas pessoas me amam também. Eu agradeço todos os dias. Depois que me aceitei como eu sou, que eu pude viver esse amor maravilhoso. Eu gosto de quem eu sou, dessa pessoa que eu me tornei. Eu estou sempre melhorando. A cada dia que passa, eu me torno uma pessoa melhor. Agora que eu sei viver a alegria da vida, eu atraio muitos amores. Eu nem acredito que eu tenha esse relacionamento tão maravilhoso. Eu sou muito feliz no meu relacionamento. Eu tenho um relacionamento abençoado. Eu irradio o amor por todos os lugares que eu passo. A minha energia é uma energia de amor, por isso eu atraio tantos homens. Eu me sinto feliz no meu relacionamento e isso faz com que ele seja ainda mais feliz. Obrigado, Deus, por eu ser tão feliz assim no meu casamento. Obrigado, Pai, por eu ter essa pessoa que me ama tanto. Obrigado, Deus, por essa pessoa que me ama mais do que qualquer coisa na vida. É muito bom ser tão amado assim. Eu tenho orgulho do namorado que eu me tornei, por isso eu sou tão abençoado assim no meu relacionamento. Eu sou um ser do bem, qualquer pessoa teria sorte em namorar comigo. Eu estou sempre recebendo cantadas de todos os lugares. Eu estou aberto para o amor. Eu estou aberto para amar e ser amado. Eu sou uma pessoa bonita, por isso eu estou sempre recebendo cantadas. Eu estou sempre recebendo cantadas de todos os lugares. Eu sou uma pessoa interessante. Quem me conhece sempre diz isso. As pessoas gostam de mim porque eu sou inteligente. Eu sei falar sobre qualquer assunto. Eu me comunico bem. Eu sei me entrosar nos lugares. Sempre que eu chego em algum lugar, eu já chamo a atenção das pessoas. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Eu não me culpo pelos meus erros. Os meus erros me ajudaram a ser quem eu sou. Eu sou muito grato por tudo que eu aprendi até aqui. Eu tenho tudo o que é preciso para ser amado. Eu mereço ser amado, muito amado. Deus me fez para ser amado. A minha energia chama a atenção das pessoas. Por isso eu atraio tantas pessoas assim. Eu mereço ser a pessoa mais amada do planeta. Eu sou uma pessoa bonita e inteligente. Por isso eu atraio tantos pretendentes. Eu permito que as pessoas cheguem até mim. Eu sempre vivo relacionamentos bons e intensos. Eu sou muito abençoado nos relacionamentos. Eu chamo a atenção das pessoas quando eu chego nos lugares. Eu só namoro com pessoas bonitas e inteligentes, que nem eu. Eu permito que o amor entre na minha vida. Eu sou amor. Eu trato todas as pessoas com muito amor. Eu tenho uma energia tão boa, que eu atraio pessoas maravilhosas para a minha vida. Eu permito que o amor entre na minha vida. Eu sou muito amado. E isso é muito bom. Obrigado, universo, por sempre me trazer pessoas boas. Eu atraio pessoas em todos os lugares. Todo lugar que eu vou, tem sempre uma pessoa interessada em mim. Eu nem preciso fazer nada e várias pessoas interessantes vêm para a minha vida. Eu sou feliz nos relacionamentos, porque eu estou sempre pensando coisas positivas. Eu sou uma pessoa tão boa, que Deus preparou um amor de cinema para mim. Eu gosto de quem eu sou. Eu me amo e me sinto bem comigo mesmo. Eu me amo tanto. Eu sou muito abençoado por ser tão bonito e saudável assim. E Deus preparou um amor de cinema para mim. Eu demonstro amor para todas as pessoas que eu vejo no meu dia. Eu me amo e me sinto bem comigo mesmo. As pessoas comentam como eu tenho sorte no amor. Eu me amo tanto. Eu amo cada coisinha que faz de mim quem eu sou. Eu me amo e me sinto bem com quem eu sou. Eu sou interessante. Por isso eu atraio tantos pretendentes. Eu sou feliz. A minha vida amorosa é perfeita. Obrigado, Deus, por esse relacionamento perfeito. O universo está sempre me trazendo os melhores relacionamentos. Eu abro espaço para que o amor se manifeste na minha vida. É muito bom amar e ser amado. Eu já acordo feliz só de olhar para o lado. Obrigado, Pai, por esse namoro maravilhoso. Eu tenho o melhor relacionamento do mundo. Obrigado, Deus. É muito bom saber que Deus me fez para amar e ser amado. Obrigado, Pai, por esse namoro maravilhoso. Obrigado, Pai, por esse namoro maravilhoso. Eu me amo muito. Eu amo cada parte de mim. Eu sou uma pessoa boa, bonita, que sempre faz o bem. Eu sou o namorado perfeito. Deus me fez para amar e ser amado. Eu sou o marido perfeito. Eu sou muito grato pela família que eu tenho. Eu sou o melhor marido do mundo. Por isso, eu sou tão feliz no meu relacionamento. Eu sou um namorado perfeito. Obrigado, Pai. Esse é o melhor relacionamento que eu poderia querer. Eu sou tão feliz no amor que as pessoas comentam isso. É muito bom ser amado assim. Eu agradeço todos os dias pelo relacionamento perfeito que eu tenho. Eu já acordo feliz. Quando eu estou apaixonado, eu estou sempre feliz. Eu estou sempre sorrindo. Está na minha cara como eu sou uma pessoa apaixonada. Eu agradeço todos os dias pelo relacionamento perfeito. As pessoas notam como eu sou feliz. Dá para notar como eu sou amado. Eu estou de coração aberto agora para o melhor relacionamento possível. Eu agradeço todas as manhãs pela vida perfeita que eu tenho. Eu não preciso fazer nada. E estou sempre atraindo pretendentes. Eu estou de coração aberto agora. Eu me amo. Por isso, tantas pessoas me amam também. Depois que me aceitei como eu sou, que eu pude viver esse amor maravilhoso. Eu gosto de quem eu sou. Dessa pessoa que eu me tornei. Eu me amo. Por isso, tantas pessoas me amam. Eu estou sempre melhorando. A cada dia que passa, eu me torno uma pessoa melhor. Agora que eu sei viver a alegria da vida, eu atraio muitos amores. Eu nem acredito que eu tenha esse relacionamento tão maravilhoso. Eu estou sempre melhorando. Eu estou sempre melhorando. A cada dia que passa, eu sou muito feliz no meu relacionamento. Eu tenho um relacionamento abençoado. Eu irradio o amor por todos os lugares que eu passo. Eu tenho um relacionamento abençoado. A minha energia é uma energia de amor. Por isso, eu atraio tantos amantes. Eu me sinto feliz no meu relacionamento. E isso faz com que ele seja ainda mais feliz. Obrigado, Deus, por eu ser tão feliz assim no meu casamento. Obrigado, Pai, por eu ter essa pessoa que me ama tanto. Obrigado, Deus, por essa pessoa que me ama mais do que qualquer coisa na vida. Obrigado, Deus, por eu ser tão feliz, por eu ser tão amado assim. Eu tenho orgulho do namorado que eu me tornei, por isso eu sou tão abençoado assim no meu relacionamento. Eu sou o amor. Deus me fez para amar e ser amado. Eu sou um ser do bem. Qualquer pessoa teria sorte em namorar comigo. Eu estou sempre recebendo cantadas de todos os lugares. Eu estou aberto para o amor. Eu estou aberto para amar e ser amado. Eu sou uma pessoa bonita. Por isso eu estou sempre recebendo cantadas. Eu sou uma pessoa interessante. Quem me conhece sempre diz isso. As pessoas gostam de mim porque eu sou inteligente. Eu sei falar sobre qualquer assunto. Por isso eu estou sempre recebendo cantadas. Eu me comunico bem. Eu sei me entrosar nos lugares. Sempre que eu chego em algum lugar, eu já chamo a atenção das pessoas. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Eu não me culpo pelos meus erros. Os meus erros me ajudaram a ser quem eu sou. Eu sou muito grato por tudo o que eu aprendi até aqui. Eu tenho tudo o que é preciso para ser amado. Eu mereço ser amado. Muito amado. Eu sou muito grato por tudo o que eu aprendi até aqui. A minha energia chama a atenção das pessoas. Por isso eu atraio tantas pessoas assim. Eu mereço ser a pessoa mais amada do planeta. Eu sou uma pessoa bonita e inteligente. Por isso eu atraio tantos pretendentes. Eu permito que as pessoas cheguem até mim. Eu sempre vivo relacionamentos bons e intensos. Eu sou muito abençoado nos relacionamentos. Eu chamo a atenção das pessoas quando eu chego nos lugares. Eu só namoro com pessoas bonitas e inteligentes, que nem eu. Eu permito que o amor entre na minha vida. Eu sou amor. Eu trato todas as pessoas com muito amor. Eu tenho uma energia tão boa que eu atraio pessoas maravilhosas para a minha vida. Eu permito que o amor entre na minha vida. Eu sou muito amado e isso é muito bom. Obrigado, Universo, por sempre me trazer pessoas boas. Eu atraio pessoas em todos os lugares. Todo lugar que eu vou tem sempre uma pessoa interessada em mim. Eu nem preciso fazer nada e várias pessoas interessantes vêm para a minha vida. Eu sou feliz nos relacionamentos porque eu estou sempre pensando em coisas positivas. Eu sou uma pessoa tão boa que Deus preparou um amor de cinema para mim. Eu gosto de quem eu sou. Eu me amo e me sinto bem comigo mesmo. Eu me amo tanto. Eu sou muito abençoado por ser tão bonito e saudável assim. Eu demonstro amor para todas as pessoas que eu vejo no meu dia. As pessoas comentam como eu tenho sorte no amor. Eu amo cada coisinha que faz de mim quem eu sou. Eu me amo e me sinto bem com quem eu sou. Eu sou interessante. Por isso eu atraio tantos pretendentes. Eu sou feliz. A minha vida amorosa é perfeita. Obrigado, Deus, por esse relacionamento perfeito. O Universo está sempre me trazendo os melhores relacionamentos. Eu abro espaço para que o amor se manifeste na minha vida. É muito bom amar e ser amado. Eu já acordo feliz só de olhar para o lado. Obrigado, Pai, por esse namoro maravilhoso. Eu tenho o melhor relacionamento do mundo. É muito bom saber que Deus me fez para amar e ser amado. Obrigado, Pai, por esse namoro maravilhoso. Obrigado, Pai, por esse namoro maravilhoso. Obrigado, Pai, por esse namoro maravilhoso. Eu amo cada parte de mim. Eu sou uma pessoa boa, bonita, que sempre faz o bem. Eu sou o namorado perfeito. Eu sou um namorado perfeito. Eu sou um namorado perfeito. Eu sou muito grato pela família que eu tenho. Eu sou o melhor marido do mundo. Por isso, eu sou tão feliz no meu relacionamento. Obrigado, Pai, por esse namorado que eu poderia querer. Eu sou tão feliz no amor que as pessoas comentam isso. É muito bom ser amado assim. Eu agradeço todos os dias pelo relacionamento perfeito que eu tenho. Eu já acordo feliz. Quando eu estou apaixonado, eu estou sempre feliz. Eu estou sempre sorrindo. Está na minha cara como eu sou uma pessoa apaixonada. As pessoas notam como eu sou feliz. Dá para notar como eu sou amado. Quando eu estou apaixonado, eu estou de coração aberto agora para o melhor relacionamento possível. Eu agradeço todas as manhãs pela vida perfeita que eu tenho. Eu não preciso fazer nada. E estou sempre atraindo pretendentes. Eu me amo. Por isso, tantas pessoas me amam também. Depois que me aceitei como eu sou, que eu pude viver esse amor maravilhoso. Eu gosto de quem eu sou. Dessa pessoa que eu me tornei. Eu estou sempre melhorando. A cada dia que passa, eu me torno uma pessoa melhor. Agora que eu sei viver a alegria da vida, eu atraio muitos amores. Eu nem acredito que eu tenha esse relacionamento tão maravilhoso. Eu sou muito feliz no meu relacionamento. Eu tenho um relacionamento abençoado. Eu irradio o amor por todos os lugares que eu passo. A minha energia é uma energia de amor. Por isso, eu atraio tantos romances. Eu me sinto feliz no meu relacionamento. E isso faz com que ele seja ainda mais feliz. Obrigado, Deus, por eu ser tão feliz assim no meu casamento. Obrigado, Pai, por eu ter essa pessoa que me ama tanto. Obrigado, Deus, por essa pessoa que me ama mais do que qualquer coisa na vida. É muito bom ser tão amado assim. Eu tenho orgulho do namorado que eu me tornei. Por isso, eu sou tão abençoado assim no meu relacionamento. Eu sou o amor. Deus me fez para amar e ser amado. Eu sou um ser do bem. Qualquer pessoa teria sorte em namorar comigo. orgulho do namorado que eu me tornei. Eu estou sempre recebendo cantadas de todos os lugares. Eu estou aberto para o amor. Eu estou aberto para amar e ser amado. Eu sou uma pessoa bonita. Por isso, eu estou sempre recebendo cantadas. Eu sou uma pessoa interessante. Quem me conhece sempre diz isso. Eu estou aberto para o amor. As pessoas gostam de mim porque eu sou inteligente. Eu sei falar sobre qualquer assunto. Eu me comunico bem. Eu sei me entrosar nos lugares. Eu sou uma pessoa interessante. Sempre que eu chego em algum lugar, eu já chamo a atenção das pessoas. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Eu não me culpo pelos meus erros. Os meus erros me ajudaram a ser quem eu sou. Eu sou muito grato por tudo o que eu aprendi até aqui. Eu tenho tudo o que é preciso para ser amado. Eu sou muito grato por tudo o que eu sou. Eu mereço ser amado, muito amado. Deus me fez para ser amado. Eu sou muito grato. A minha energia chama a atenção das pessoas, por isso eu atraio tantas pessoas assim. Eu mereço ser a pessoa mais amada do planeta. Eu sou uma pessoa bonita e inteligente, por isso eu atraio tantos pretendentes. Eu permito que as pessoas cheguem até mim. Eu sempre vivo relacionamentos bons e intensos. Eu sou muito abençoado nos relacionamentos. Eu chamo a atenção das pessoas quando eu chego nos lugares. Eu só namoro com pessoas bonitas e inteligentes, que nem eu. Eu permito que o amor entre na minha vida. Eu sou amor. Eu trato todas as pessoas com muito amor. Eu tenho uma energia tão boa, que eu atraio pessoas maravilhosas para a minha vida. Eu sou muito amado e isso é muito bom. Obrigado, universo, por sempre me trazer pessoas boas. Eu atraio pessoas maravilhosas para a minha vida. Todo lugar que eu vou tem sempre uma pessoa interessada em mim. Eu nem preciso fazer nada e várias pessoas interessantes vêm para a minha vida. Eu sou feliz nos relacionamentos, porque eu estou sempre pensando em coisas positivas. Eu sou uma pessoa tão boa que Deus preparou um amor de cinema para mim. Eu não preciso fazer nada e várias pessoas interessantes. Eu gosto de quem eu sou. Eu me amo e me sinto bem comigo mesmo. Eu sou feliz nos relacionamentos, porque eu sou feliz nos relacionamentos, porque eu sou feliz nos relacionamentos, porque eu sou muito amado. Eu sou muito abençoado por ser tão bonito e saudável assim. Eu demonstro amor para todas as pessoas que eu vejo no meu dia. As pessoas comentam como eu tenho sorte no amor. Eu amo cada coisinha que faz de mim quem eu sou Eu me amo e me sinto bem com quem eu sou Eu sou interessante, por isso eu atraio tantos pretendentes Eu sou feliz, a minha vida amorosa é perfeita Obrigado Deus por esse relacionamento perfeito O universo está sempre me trazendo os melhores relacionamentos Eu abro espaço para que o amor se manifeste na minha vida É muito bom amar e ser amado Eu já acordo feliz só de olhar para o lado Obrigado Pai por esse namoro maravilhoso Eu tenho o melhor relacionamento do mundo Obrigado Deus É muito bom saber que Deus me fez para amar e ser amado Eu me amo muito Eu amo cada parte de mim Eu sou uma pessoa boa, bonita, que sempre faz o bem Eu sou o namorado perfeito Eu sou o marido perfeito Eu sou muito grato pela família que eu tenho Eu sou o melhor marido do mundo Por isso eu sou tão feliz no meu relacionamento Obrigado Pai Esse é o melhor relacionamento que eu poderia querer Eu sou o melhor marido do mundo É muito bom ser amado assim Eu agradeço todos os dias pelo relacionamento perfeito que eu tenho Eu já acordo feliz Quando eu estou apaixonado Quando eu estou apaixonado, eu estou sempre feliz Eu estou sempre sorrindo Está na minha cara como eu sou uma pessoa apaixonada Eu agradeço todos os dias As pessoas notam como eu sou feliz Dá para notar como eu sou amado Eu já acordo feliz Eu estou de coração aberto agora Para o melhor relacionamento possível Eu estou sempre sorrindo Eu agradeço todas as manhãs pela vida perfeita que eu tenho Eu não preciso fazer nada E estou sempre atraindo pretendentes Eu me amo Por isso tantas pessoas me amam também Depois que me aceitei como eu sou Que eu pude viver esse amor maravilhoso Eu gosto de quem eu sou Dessa pessoa que eu me tornei Eu estou sempre melhorando A cada dia que passa eu me torno uma pessoa melhor Agora que eu sei viver a alegria da vida Eu atraio muitos amores Eu nem acredito que eu tenha esse relacionamento tão maravilhoso Eu estou sempre melhorando Eu sou muito feliz no meu relacionamento Eu tenho um relacionamento abençoado Eu atraio muitos amores Eu irradio o amor por todos os lugares que eu passo Eu tenho um relacionamento tão maravilhoso A minha energia é uma energia de amor Por isso eu atraio tantos amantes Eu me sinto feliz no meu relacionamento E isso faz com que ele seja ainda mais feliz Eu irradio o amor por todos os lugares Obrigado Deus por eu ser tão feliz assim no meu casamento Obrigado Pai por eu ter essa pessoa que me ama tanto Obrigado Deus por essa pessoa que me ama mais do que qualquer coisa na vida É muito bom ser tão amado assim Eu tenho orgulho do namorado que eu me tornei Por isso eu sou tão abençoado assim no meu relacionamento Eu sou o amor Deus me fez para amar e ser amado Eu sou um ser do bem Qualquer pessoa teria sorte em namorar comigo Eu tenho orgulho do namorado que eu me tornei Eu estou sempre recebendo cantadas de todos os lugares Eu estou aberto para o amor Eu estou aberto para amar e ser amado Eu sou um ser do bem Eu sou uma pessoa bonita Por isso eu estou sempre recebendo cantadas Eu sou uma pessoa interessante Eu sou uma pessoa interessante Quem me conhece sempre diz isso Eu estou aberto para mim As pessoas gostam de mim porque eu sou inteligente Eu sei falar sobre qualquer assunto Eu sou uma pessoa bonita Eu me comunico bem Eu sei me entrosar nos lugares Eu sou uma pessoa interessante Sempre que eu chego em algum lugar Eu já chamo a atenção das pessoas Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou Eu não me culpo pelos meus erros Os meus erros me ajudaram a ser quem eu sou Eu sou muito grato por tudo que eu aprendi até aqui Eu já chamo a atenção das pessoas Eu tenho tudo o que é preciso para ser amado Eu mereço ser amado, muito amado Deus me fez para ser amado Eu sou muito grato A minha energia chama a atenção das pessoas Por isso eu atraio tantas pessoas assim Eu mereço ser a pessoa mais amada do planeta Eu sou uma pessoa bonita e inteligente Por isso eu atraio tantos pretendentes Eu permito que as pessoas cheguem até mim Eu sempre vivo relacionamentos bons e intensos Eu sou muito abençoado nos relacionamentos Eu sou muito abençoado nos relacionamentos Eu só namoro com pessoas bonitas e inteligentes Que nem eu Eu permito que o amor entre na minha vida Eu sou muito abençoado nos relacionamentos Eu sou amor Eu sou amor Eu trato todas as pessoas com muito amor Eu tenho uma energia tão boa Que eu atraio pessoas maravilhosas para a minha vida Eu sou muito amado E isso é muito bom Obrigado, universo, por sempre me trazer pessoas boas Eu atraio pessoas em todos os lugares Todo lugar que eu vou Tem sempre uma pessoa interessada em mim Eu nem preciso fazer nada E várias pessoas interessantes vêm para a minha vida Eu sou feliz nos relacionamentos Porque eu estou sempre pensando coisas positivas Eu sou uma pessoa tão boa Que Deus preparou um amor de cinema para mim Eu nem preciso fazer nada E várias pessoas interessantes Eu gosto de quem eu sou Eu me amo e me sinto bem comigo mesmo Eu sou feliz pela sua mente Eu me amo tanto Eu sou muito abençoado por ser tão bonito e saudável assim Eu sou uma pessoa tão boa Eu demonstro amor para todas as pessoas que eu vejo no meu dia Eu gosto de quem eu sou As pessoas comentam como eu tenho sorte no amor Eu amo cada coisinha que faz de mim quem eu sou Eu me amo e me sinto bem com quem eu sou Eu sou interessante Por isso eu atraio tantos pretendentes Eu sou feliz A minha vida amorosa é perfeita Obrigado Deus por esse relacionamento perfeito O universo está sempre me trazendo os melhores relacionamentos Eu abro espaço para que o amor se manifeste na minha vida É muito bom amar e ser amado Eu já acordo feliz só de olhar para o lado Obrigado Pai por esse namoro maravilhoso É muito bom saber que Deus me fez para amar e ser amado Eu me amo muito Eu me amo muito Eu amo cada parte de mim Eu sou uma pessoa boa, bonita, que sempre faz o bem Eu sou o namorado perfeito Eu sou o marido perfeito Eu sou muito grato pela família que eu tenho Eu sou o melhor marido do mundo Por isso eu sou tão feliz no meu relacionamento Obrigado Pai Esse é o melhor relacionamento que eu poderia querer Eu sou o marido perfeito Eu sou tão feliz no amor que as pessoas comentam isso É muito bom ser amado É muito bom ser amado assim Eu agradeço todos os dias pelo relacionamento perfeito que eu tenho Eu já acordo feliz Quando eu estou apaixonado eu estou sempre feliz Eu estou sempre sorrindo Está na minha cara como eu sou uma pessoa apaixonada As pessoas notam como eu sou feliz Dá para notar como eu sou amado Eu já acordo feliz Eu estou de coração aberto agora Para o melhor relacionamento possível Eu estou sempre sorrindo Eu agradeço todas as manhãs pela vida perfeita que eu tenho Eu não preciso fazer nada E estou sempre atraindo pretendentes Eu me amo Por isso tantas pessoas me amam também Depois que me aceitei como eu sou Que eu pude viver esse amor maravilhoso Eu gosto de quem eu sou Dessa pessoa que eu me tornei Eu estou sempre melhorando A cada dia que passa A cada dia que passa eu me torno uma pessoa melhor Agora que eu sei viver a alegria da vida Eu atraio muitos amores Eu nem acredito que eu tenha esse relacionamento tão maravilhoso Eu sou muito feliz Eu sou muito feliz no meu relacionamento Eu tenho um relacionamento abençoado Eu irradio o amor por todos os lugares que eu passo Eu sinto que eu tenho um relacionamento tão maravilhoso A minha energia é uma energia de amor Por isso eu atraio tantos amantes Eu me sinto feliz no meu relacionamento E isso faz com que ele seja ainda mais feliz Obrigado, Deus Obrigado, Deus, por eu ser tão feliz assim no meu casamento Obrigado, Pai, por eu ter essa pessoa que me ama tanto Obrigado, Deus, por essa pessoa que me ama mais do que qualquer coisa na vida É muito bom ser tão amado assim Eu tenho orgulho do namorado que eu me tornei Por isso eu sou tão abençoado assim no meu relacionamento Eu sou o amor Deus me fez para amar e ser amado Eu sou um ser do bem Qualquer pessoa teria sorte em namorar comigo Eu estou sempre recebendo cantadas De todos os lugares Eu estou aberto para o amor Eu estou aberto para amar e ser amado Eu sou uma pessoa bonita Por isso eu estou sempre recebendo cantadas Eu sou uma pessoa interessante Quem me conhece sempre diz isso As pessoas gostam de mim porque eu sou inteligente Eu sei falar sobre qualquer assunto Eu sou uma pessoa bonita Eu me comunico bem Eu sei me entrosar nos lugares Sempre que eu chego em algum lugar Eu já chamo a atenção das pessoas Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou Eu não me culpo pelos meus erros Os meus erros me ajudaram a ser quem eu sou Eu sou muito grato Eu sou muito grato por tudo que eu aprendi até aqui Eu já chamo a atenção das pessoas Eu tenho tudo o que é preciso para ser amado Eu mereço ser amado Muito amado A minha energia chama a atenção das pessoas Por isso eu atraio tantas pessoas assim Eu tenho o que é preciso para ser amado Eu mereço ser a pessoa mais amada do planeta Eu sou uma pessoa bonita e inteligente Por isso eu atraio tantos pretendentes Eu permito que as pessoas cheguem até mim Eu sempre vivo relacionamentos bons e intensos Eu sou muito abençoado nos relacionamentos Eu chamo a atenção das pessoas quando eu chego nos lugares Eu só namoro com pessoas bonitas e inteligentes Eu sou muito inteligentes que nem eu Eu permito que o amor entre na minha vida Eu sou muito abençoado Eu sou amor Eu trato todas as pessoas com muito amor Eu tenho uma energia tão boa Que eu atraio pessoas maravilhosas para a minha vida Eu sou muito amado E isso é muito bom Obrigado universo por sempre me trazer pessoas boas Eu atraio pessoas maravilhosas para a minha vida Eu atraio pessoas maravilhosas para mim Eu atraio pessoas maravilhosas para mim Todo lugar que eu vou tem sempre uma pessoa interessada em mim Eu nem preciso fazer nada E várias pessoas interessantes para a minha vida Eu sou muito feliz nos relacionamentos porque eu estou sempre pensando coisas positivas Eu sou uma pessoa tão boa que Deus preparou um amor de cinema para mim Eu nem preciso fazer nada Eu gosto de quem eu sou Eu me amo e me sinto bem comigo mesmo Eu sou feliz Eu me amo tanto Eu sou muito abençoado por ser tão bonito e saudável assim Eu demonstro amor para todas as pessoas que eu vejo no meu dia Eu gosto de quem eu sou As pessoas comentam como eu tenho sorte no amor Eu amo cada coisinha que faz de mim quem eu sou Eu me amo e me sinto bem com quem eu sou Eu demonstro amor para todas as pessoas Eu sou interessante Por isso eu atraio tantos pretendentes Eu sou feliz A minha vida amorosa é perfeita Obrigado Deus por esse relacionamento perfeito Eu sinto bem com quem eu sou O universo está sempre me trazendo os melhores relacionamentos Eu abro espaço para que o amor se manifeste na minha vida A minha vida amorosa é perfeita É muito bom É muito bom amar e ser amado Eu já acordo feliz só de olhar para o lado Obrigado Pai por esse namoro maravilhoso Eu tenho o melhor relacionamento do mundo Obrigado Deus É muito bom saber que Deus me fez para amar e ser amado Eu me ame muito Eu amo cada parte de mim Eu sou uma pessoa boa, bonita, que sempre faz o bem Eu sou o namorado perfeito Eu sou um marido perfeito Eu sou muito grato pela família que eu tenho Eu sou o melhor marido do mundo Por isso eu sou tão feliz no meu relacionamento Eu sou uma pessoa boa, bonita, que sempre faz o bem Obrigado Pai Esse é o melhor relacionamento que eu poderia querer Eu sou um marido perfeito Eu sou tão feliz no amor que as pessoas comentam isso É muito bom ser amado assim Eu agradeço todos os dias pelo relacionamento perfeito que eu tenho Eu sou o melhor relacionamento que eu poderia querer Eu já acordo feliz Quando eu estou apaixonado eu estou sempre feliz Eu estou sempre sorrindo Está na minha cara como eu sou uma pessoa apaixonada As pessoas notam como eu sou feliz Dá para notar como eu sou amado Eu estou de coração aberto agora Para o melhor relacionamento possível Eu agradeço todas as manhãs pela vida perfeita que eu tenho Eu não preciso fazer nada E estou sempre atraindo pretendentes Eu me amo Por isso tantas pessoas me amam também Depois que me aceitei como eu sou Que eu pude viver esse amor maravilhoso Eu gosto de quem eu sou Dessa pessoa que eu me tornei Eu estou sempre melhorando A cada dia que passa eu me torno uma pessoa melhor Agora que eu sei viver a alegria da vida Eu atraio muitos amores Eu nem acredito que eu tenha esse relacionamento tão maravilhoso Eu sou muito feliz no meu relacionamento Eu tenho um relacionamento abençoado Eu irradio amor por todos os lugares que eu passo Eu nem acredito que eu tenha esse relacionamento A minha energia é uma energia de amor Por isso eu atraio tantos homens Eu me sinto feliz no meu relacionamento E isso faz com que ele seja ainda mais feliz Obrigado, Deus, por eu ser tão feliz assim no meu casamento Obrigado, Pai, por eu ter essa pessoa que me ama tanto Obrigado, Deus, por essa pessoa que me ama mais do que qualquer coisa na vida É muito bom ser tão amado assim Eu tenho orgulho do namorado que eu me tornei Por isso eu sou tão abençoado assim no meu relacionamento Eu sou o amor Deus me fez para amar e ser amado Eu sou um ser do bem Qualquer pessoa teria sorte em namorar comigo Eu estou sempre recebendo cantadas De todos os lugares Eu estou aberto para o amor Eu estou aberto para amar e ser amado Eu sou uma pessoa bonita Por isso eu estou sempre recebendo cantadas Eu sou uma pessoa interessante Quem me conhece sempre diz isso As pessoas gostam de mim porque eu sou inteligente Eu sei falar sobre qualquer assunto Eu me comunico bem Eu sei me entrosar nos lugares Sempre que eu chego em algum lugar Sempre que eu chego em algum lugar Eu já chamo a atenção das pessoas Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou Eu sei falar sobre qualquer assunto Eu não me culpo pelos meus erros Os meus erros me ajudaram a ser quem eu sou Eu sei me entrosar nos lugares Eu sou muito grato por tudo que eu aprendi até aqui Eu já chamo a atenção das pessoas Eu tenho tudo o que é preciso para ser amado Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou Eu mereço ser amado Muito amado Deus me fez para ser amado A minha energia chama a atenção das pessoas Por isso eu atraio tantas pessoas assim Eu tenho o que é preciso para ser amado Eu mereço ser a pessoa mais amada do planeta Eu mereço ser amado Muito amado Eu sou uma pessoa bonita e inteligente Por isso eu atraio tantos pretendentes Eu permito que as pessoas cheguem até mim Eu sempre vivo relacionamentos bons e intensos Eu sou a pessoa mais amada do planeta Eu sou muito abençoado nos relacionamentos Eu sou uma pessoa bonita e inteligente Eu chamo a atenção das pessoas quando eu chego nos lugares Eu só namoro com pessoas bonita e inteligentes E inteligentes que nem eu Eu permito que o amor entre na minha vida Eu sou muito abençoado Eu sou amor Eu trato todas as pessoas com muito amor Eu chamo a atenção das pessoas quando eu chego nos lugares Eu tenho uma energia tão boa Eu sou uma pessoa que eu atraio pessoas maravilhosas para minha vida Eu sou muito amado E isso é muito bom Obrigado, universo, por sempre me trazer pessoas boas Eu atraio pessoas Eu atraio pessoas em todos os lugares Eu atraio pessoas maravilhosas Todo lugar que eu vou tem sempre uma pessoa interessada em mim Eu sou muito amado Eu sou muito amado Eu nem preciso fazer nada E várias pessoas interessantes vêm para minha vida Eu sou muito amado 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 Eu amo e me sinto bem comigo mesmo Eu me amo tanto Eu sou muito abençoado por ser tão bonito e saudável assim Eu demonstro amor para todas as pessoas que eu vejo no meu dia As pessoas comentam como eu tenho sorte no amor Eu amo cada coisinha que faz de mim quem eu sou Eu sou muito abençoado por ser tão bonito e saudável Eu me amo e me sinto bem com quem eu sou Eu demonstro amor para todas as pessoas que eu vejo no meu dia Eu sou interessante Por isso eu atraio tantos pretendentes Eu sou feliz A minha vida amorosa é perfeita Cada coisinha que faz de mim quem eu sou Obrigado, Deus, por esse relacionamento perfeito Eu me sinto bem com quem eu sou O universo está sempre me trazendo os melhores relacionamentos Eu abro espaço para que o amor se manifeste na minha vida A minha vida amorosa é perfeita É muito bom amar e ser amado Eu já acordo feliz só de olhar para o lado Obrigado, Deus, por esse namoro Obrigado, Pai, por esse namoro maravilhoso Eu tenho o melhor relacionamento do mundo Obrigado, Deus É muito bom saber que Deus me fez para amar e ser amado Eu me amo muito Eu amo cada parte de mim Eu sou uma pessoa boa Boa, bonita Que sempre faz o bem Eu sou o namorado perfeito Eu sou o marido perfeito Eu sou muito grato pela família que eu tenho Eu sou o melhor marido do mundo Por isso, eu sou tão feliz no meu relacionamento Obrigado, Pai Esse é o melhor relacionamento que eu poderia querer Eu sou tão feliz no amor Que as pessoas comentam isso Eu estou sempre sorrindo Está na minha cara como eu sou uma pessoa apaixonada As pessoas notam como eu sou feliz Dá para notar como eu sou amado Eu estou de coração aberto agora Para o melhor relacionamento possível Eu agradeço todas as manhãs pela vida perfeita que eu tenho Eu não preciso fazer nada E estou sempre atraindo pretendentes Eu me amo Eu me amo Por isso, tantas pessoas me amam também Depois que me aceitei como eu sou Que eu pude viver esse amor maravilhoso Eu gosto de quem eu sou Dessa pessoa que eu me tornei Eu estou sempre melhorando A cada dia que passa Eu me torno uma pessoa melhor Agora que eu sei viver a alegria da vida Eu atraio muitos amores Eu nem acredito que eu tenho esse relacionamento Eu nem acredito que eu tenho esse relacionamento Eu tenho esse relacionamento tão maravilhoso Eu sou muito feliz no meu relacionamento Eu tenho um relacionamento abençoado Eu sei viver a alegria da vida Eu irradio amor por todos os lugares que eu passo Eu nem acredito que eu tenho esse relacionamento A minha energia é uma energia de amor Por isso eu atraio tantos homens Eu me sinto feliz no meu relacionamento Eu me sinto feliz no meu relacionamento E isso faz com que ele seja ainda mais feliz Obrigado, Deus Por eu ser tão feliz assim no meu casamento Obrigado, Pai Por eu ter essa pessoa que me ama tanto Obrigado, Deus Por essa pessoa que me ama mais do que qualquer coisa na vida É muito bom ser tão amado assim Eu tenho orgulho do namorado que eu me tornei Por isso eu sou tão abençoado assim no meu relacionamento Eu sou o amor Deus me fez para amar e ser amado Eu sou um ser do bem Qualquer pessoa teria sorte em namorar comigo Eu estou sempre recebendo cantadas de todos os lugares Eu estou aberto para o amor Eu estou aberto para amar e ser amado Eu sou uma pessoa bonita Por isso eu estou sempre recebendo cantadas Eu sou uma pessoa interessante Quem me conhece sempre diz isso As pessoas gostam de mim Porque eu sou inteligente Eu sei falar sobre qualquer assunto Eu me comunico bem Eu sei me entrosar nos lugares Sempre que eu chego em algum lugar Eu já chamo a atenção das pessoas Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou Eu não me culpo pelos meus erros Os meus erros me ajudaram a ser quem eu sou Eu sou muito grato por tudo que eu aprendi até aqui Eu tenho tudo o que é preciso para ser amado Eu mereço ser amado Muito amado Eu me culpo pelos meus erros Deus me fez para ser amado A minha energia chama a atenção das pessoas Por isso eu atraio tantas pessoas assim Eu mereço ser a pessoa mais amada do planeta Eu mereço ser amado Eu sou uma pessoa bonita e inteligente Por isso eu atraio tantos pretendentes Eu permito que as pessoas cheguem até mim Eu sempre vivo relacionamentos bons e intensos Eu sou a pessoa mais amada do planeta Eu sou muito abençoado nos relacionamentos Eu sou uma pessoa bonita e inteligente Eu chamo a atenção das pessoas quando eu chego nos lugares Eu só namoro com pessoas bonitas e inteligentes Que nem eu Eu permito que o amor entre na minha vida Eu sou amor Eu trato todas as pessoas com muito amor Eu chamo a atenção das pessoas quando eu chego nos lugares Eu tenho uma energia tão boa Que eu atraio pessoas maravilhosas para a minha vida Eu sou muito amado E isso é muito bom Obrigado, universo, por sempre me trazer pessoas boas Eu atraio pessoas com muito amor Eu atraio pessoas em todos os lugares Todo lugar que eu vou Tem sempre uma pessoa interessada em mim Eu sou muito amado Eu nem preciso fazer nada E várias pessoas interessantes vêm para a minha vida Eu sou feliz nos relacionamentos Porque eu estou sempre pensando coisas positivas Eu sou uma pessoa tão boa Que Deus preparou um amor de cinema para mim Eu gosto de quem eu sou Eu me amo e me sinto bem comigo mesmo Eu me amo tanto Eu sou muito abençoado por ser tão bonito e saudável assim Eu demonstro amor para todas as pessoas que eu vejo no meu dia As pessoas comentam como eu tenho sorte no amor Eu sinto bem com quem eu sou Eu amo cada coisinha que faz de mim quem eu sou Eu sou muito abençoado por ser tão bonito e saudável Eu me amo e me sinto bem com quem eu sou Eu sou interessante Por isso eu atraio tantos pretendentes Eu sou feliz A minha vida amorosa é perfeita Obrigado Deus por esse relacionamento perfeito Eu me amo e me sinto bem com quem eu sou O universo está sempre me trazendo os melhores relacionamentos Eu abro espaço para que o amor se manifeste na minha vida Eu sou feliz É muito bom amar e ser amado Eu já acordo feliz só de olhar para o lado Obrigado Pai por esse namoro maravilhoso Eu tenho o melhor relacionamento perfeito Eu tenho o melhor relacionamento perfeito Eu sou o namorado perfeito Eu sou o marido perfeito Eu sou muito grato pela família que eu tenho Eu sou o melhor marido do mundo Por isso eu sou tão feliz no meu relacionamento Eu sou uma pessoa boa Obrigado Pai Esse é o melhor relacionamento que eu poderia querer Eu sou um amor Eu sou tão feliz Eu sou tão feliz no amor Que as pessoas comentam isso É muito bom ser amado assim Eu agradeço todos os dias Pelo relacionamento perfeito que eu tenho Obrigado Pai Eu já acordo feliz Quando eu estou apaixonado Eu estou sempre feliz Eu sou tão feliz no amor Eu estou sempre sorrindo. Está na minha cara como eu sou uma pessoa apaixonada. As pessoas notam como eu sou feliz. Dá para notar como eu sou amado. Eu estou de coração aberto agora para o melhor relacionamento possível. Eu agradeço todas as manhãs pela vida perfeita que eu tenho. Eu não preciso fazer nada e estou sempre atraindo pretendentes. Eu me amo, por isso tantas pessoas me amam também. Depois que me aceitei como eu sou, que eu pude viver esse amor maravilhoso. Eu gosto de quem eu sou, dessa pessoa que eu me tornei. Eu estou sempre melhorando. A cada dia que passa eu me torno uma pessoa melhor. Agora que eu sei viver a alegria da vida, eu atraio muitos amores. Eu nem acredito que eu tenha esse relacionamento tão maravilhoso. Eu sou muito feliz no meu relacionamento. A cada dia que passa eu me torno uma pessoa melhor. Eu tenho um relacionamento abençoado. Agora que eu sei viver a alegria da vida, eu irradio o amor por todos os lugares que eu passo. A minha energia é uma energia de amor, por isso eu atraio tantos homens. Eu me sinto feliz no meu relacionamento. E isso faz com que ele seja ainda mais feliz. Obrigado, Deus, por eu ser tão feliz assim no meu casamento. Obrigado, Pai, por eu ter essa pessoa que me ama tanto. Obrigado, Deus, por essa pessoa que me ama mais do que qualquer coisa na vida. Eu tenho orgulho do namorado que eu me tornei, por isso eu sou tão abençoado assim no meu relacionamento. Eu sou o amor. Deus me fez para amar e ser amado. Eu sou um ser do bem. Qualquer pessoa teria sorte em namorar comigo. Eu estou sempre recebendo cantadas de todos os lugares. Eu estou aberto para o amor. Eu estou aberto para amar e ser amado. Eu sou uma pessoa bonita. Por isso eu estou sempre recebendo cantadas. Eu sou uma pessoa interessante. Quem me conhece sempre diz isso. As pessoas gostam de mim porque eu sou inteligente. Eu sei falar sobre qualquer assunto. Eu me comunico bem. Eu sei me entrosar nos lugares. Sempre que eu chego em algum lugar, eu já chamo a atenção das pessoas. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Eu não me culpo pelos meus erros. Os meus erros me ajudaram a ser quem eu sou. Eu sou muito grato por tudo que eu aprendi até aqui. Eu tenho tudo o que é preciso para ser amado. Eu mereço ser amado. Eu mereço ser amado. Eu mereço ser amado. Muito amado. Deus me fez para ser amado. A minha energia chama a atenção das pessoas. Por isso eu atraio tantas pessoas assim. Eu mereço ser a pessoa mais amada do planeta. Eu sou uma pessoa bonita e inteligente. Por isso eu atraio tantos pretendentes. Eu permito que as pessoas cheguem até mim. Por isso eu atraio tantas pessoas. Eu sempre vivo relacionamentos bons e intensos. Eu mereço ser a pessoa mais amada do planeta. Eu sou muito abençoado nos relacionamentos. Eu chamo a atenção das pessoas quando eu chego nos lugares. Eu só namoro com pessoas bonitas e inteligentes que nem eu. Eu permito que o amor entre na minha vida. Eu sou amor. Eu trato todas as pessoas com muito amor. Eu tenho uma energia tão boa. Que eu atraio pessoas maravilhosas para a minha vida. Eu sou muito amado. E isso é muito bom. Obrigado, universo, por sempre me trazer pessoas boas. Eu trato todas as pessoas com muito amor. Eu atraio pessoas em todos os lugares. Todo lugar que eu vou, tem sempre uma pessoa interessada em mim. Eu nem preciso fazer nada e várias pessoas interessantes vêm para a minha vida. Eu sou feliz nos relacionamentos porque eu estou sempre pensando em coisas positivas. Eu sou uma pessoa tão boa. Eu sou uma pessoa tão boa que Deus preparou um amor de cinema para mim. Eu gosto de quem eu sou. Eu me amo e me sinto bem comigo mesmo. Eu sou muito abençoado por ser tão bonito e saudável assim. Eu demonstro amor para todas as pessoas que eu vejo no meu dia. As pessoas comentam como eu tenho sorte no amor. Eu amo cada coisinha que faz de mim quem eu sou. Eu me amo e me sinto bem com quem eu sou. Eu sou interessante. Por isso eu atraio tantos pretendentes. Eu sou feliz. A minha vida amorosa é perfeita. Obrigado, Deus, por esse relacionamento perfeito. O universo está sempre me trazendo os melhores relacionamentos. Eu abro espaço para que o amor se manifeste na minha vida. Eu sou feliz. É muito bom amar e ser amado. Eu já acordo feliz só de olhar para o lado. Obrigado, Pai, por esse namoro maravilhoso. Eu tenho o melhor relacionamento do mundo. Obrigado, Deus. É muito bom saber que Deus me fez para amar e ser amado. Eu me amo muito. Eu amo cada parte de mim. Eu sou uma pessoa boa, bonita, que sempre faz o bem. Eu sou o namorado perfeito. Eu sou o marido perfeito. Eu sou muito grato pela família que eu tenho. Eu sou o melhor marido do mundo. Por isso eu sou tão feliz no meu relacionamento. Eu sou uma pessoa boa. Eu sou uma pessoa boa. Obrigado, Pai. Esse é o melhor relacionamento que eu poderia querer. Eu sou tão feliz no amor que as pessoas comentam isso. É muito bom ser amado assim. Eu agradeço todos os dias pelo relacionamento perfeito que eu tenho. Eu já acordo feliz. Quando eu estou apaixonado, eu estou sempre feliz. Eu estou sempre sorrindo. Está na minha cara quando eu sou uma pessoa apaixonada. É muito bom ser amado assim. As pessoas notam como eu sou feliz. Dá para notar como eu sou amado. E eu estou de coração aberto agora para o melhor relacionamento possível. Eu agradeço todas as manhãs pela vida perfeita que eu tenho. Eu não preciso fazer nada. E estou sempre atraindo pretendentes. Dá para notar como eu sou amado. Eu me amo. Por isso, tantas pessoas me amam também. Depois que me aceitei como eu sou, que eu pude viver esse amor maravilhoso. Eu gosto de quem eu sou. Eu gosto de quem eu sou. Dessa pessoa que eu me tornei. Eu estou sempre melhorando. A cada dia que passa, eu me torno uma pessoa melhor. Agora que eu sei viver a alegria da vida, eu atraio muitos amores. Eu nem acredito que eu tenha esse relacionamento tão maravilhoso. Dessa pessoa que eu me tornei. Eu sou muito feliz no meu relacionamento. Eu tenho um relacionamento abençoado. Agora que eu sei viver a alegria da vida, eu irradio o amor por todos os lugares que eu passo. A minha energia é uma energia de amor. Por isso, eu atraio tantos romances. Eu me sinto feliz no meu relacionamento. E isso faz com que ele seja ainda mais feliz. Obrigado, Deus, por eu ser tão feliz assim no meu casamento. Obrigado, Pai, por eu ter essa pessoa que me ama tanto. Obrigado, Deus, por essa pessoa que me ama mais do que qualquer coisa na vida. É muito bom ser tão amado assim. Eu tenho orgulho do namorado que eu me tornei. Por isso, eu sou tão abençoado assim no meu relacionamento. Eu sou o amor. Deus me fez para amar e ser amado. Eu sou um ser do bem. Qualquer pessoa teria sorte em namorar comigo. Eu estou sempre recebendo cantadas de todos os lugares. Eu estou aberto para o amor. Eu estou aberto para amar e ser amado. Eu sou uma pessoa bonita. Por isso, eu estou sempre recebendo cantadas. Eu sou uma pessoa interessante. Quem me conhece sempre diz isso. As pessoas gostam de mim porque eu sou inteligente. Eu sei falar sobre qualquer assunto. Eu me comunico bem. Eu sei me entrosar nos lugares. Sempre que eu chego em algum lugar, eu já chamo a atenção das pessoas. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Eu não me culpo pelos meus erros. Os meus erros me ajudaram a ser quem eu sou. Eu sou muito grato por tudo que eu aprendi até aqui. Sempre que eu chego em algum lugar, eu tenho tudo o que é preciso para ser amado. Eu mereço ser amado, muito amado. Deus me fez para ser amado. Deus me ajudaram a ser quem sou. A minha energia chama a atenção das pessoas. Por isso, eu atraio tantas pessoas assim. Eu mereço ser a pessoa mais amada do planeta. Eu sou uma pessoa bonita e inteligente. Por isso, eu atraio tantos pretendentes. Eu permito que as pessoas cheguem até mim. Eu sempre vivo relacionamentos bons e intensos. Eu sou muito abençoado nos relacionamentos. Eu chamo a atenção das pessoas quando eu chego nos lugares. Eu só namoro com pessoas bonitas e inteligentes, que nem eu. Eu permito que o amor entre na minha vida. Eu sou amor. Eu trato todas as pessoas com muito amor. Eu tenho uma energia tão boa, que eu atraio pessoas maravilhosas para a minha vida. Eu sou muito amado. E isso é muito bom. Obrigado, universo, por sempre me trazer pessoas boas. Eu sou feliz nos relacionamentos, porque eu estou sempre pensando coisas positivas. Eu sou uma pessoa tão boa, que Deus preparou um amor de cinema para mim. Eu gosto de quem eu sou. Eu me amo e me sinto bem comigo mesmo. Eu me amo tanto. Eu sou muito abençoado por ser tão bonito e saudável assim. Eu demonstro amor para todas as pessoas que eu vejo no meu dia. As pessoas comentam como eu tenho sorte no amor. Eu me amo e sinto bem comigo mesmo. Eu amo cada coisinha que faz de mim quem eu sou. Eu sou muito abençoado por ser tão bonito e saudável. Eu me amo e me sinto bem com quem eu sou. Eu sou interessante. Por isso eu atraio tantos pretendentes. Eu sou feliz. A minha vida amorosa é perfeita. Obrigado, Deus, por esse relacionamento perfeito. O universo está sempre me trazendo os melhores relacionamentos. Eu abro espaço para que o amor se manifeste na minha vida. É muito bom saber que Deus me fez para amar e ser amado. Eu já acordo feliz só de olhar para o lado. Obrigado, Deus, por esse namoro maravilhoso. Eu tenho o melhor relacionamento do mundo. Obrigado, Deus. É muito bom saber que Deus me fez para amar e ser amado. Eu me amo e muito. Eu amo cada parte de mim. Eu sou uma pessoa boa, bonita, que sempre faz o bem. Eu sou o namorado perfeito. Eu sou o marido perfeito. Eu sou muito grato pela família que eu tenho. Eu sou o melhor marido do mundo. Por isso, eu sou tão feliz no meu relacionamento. Obrigado, Pai. Esse é o melhor relacionamento que eu poderia querer. Eu sou tão feliz no amor que as pessoas comentam isso. Eu sou muito grato pela família que eu tenho. É muito bom ser amado assim. Eu agradeço todos os dias pelo relacionamento perfeito que eu tenho. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Eu já acordo feliz. Quando eu estou apaixonado, eu estou sempre feliz. Eu estou sempre sorrindo. Está na minha cara como eu sou uma pessoa apaixonada. É muito bom ser amado assim. As pessoas notam como eu sou feliz. Dá para notar como eu sou amado. Eu sou um relacionamento perfeito que eu tenho. Eu estou de coração aberto agora para o melhor relacionamento possível. Eu agradeço todas as manhãs pela vida perfeita que eu tenho. Está na minha cara como se fosse uma pessoa apaixonada. Eu não preciso fazer nada. E estou sempre atraindo pretendentes. Dá para notar como eu sou amado. Por isso, tantas pessoas me amam também. Depois que me aceitei como eu sou, que eu pude viver esse amor maravilhoso. Eu gosto de quem eu sou. Dessa pessoa que eu me tornei. Eu estou sempre melhorando. A cada dia que passa, eu me torno uma pessoa melhor. Agora que eu sei viver a alegria da vida, eu atraio muitos amores. Eu nem acredito que eu tenha esse relacionamento tão maravilhoso. Eu sou muito feliz no meu relacionamento. Eu tenho um relacionamento abençoado. Eu irradio o amor por todos os lugares que eu passo. A minha energia é uma energia de amor. Por isso, eu atraio tantos romances. Eu me sinto feliz no meu relacionamento. E isso faz com que ele seja ainda mais feliz. Obrigado, Deus, por eu ser tão feliz assim no meu casamento. Obrigado, Pai, por eu ter essa pessoa que me ama tanto. Obrigado, Deus, por essa pessoa que me ama mais do que qualquer coisa na vida. E isso faz com que ele seja ainda mais feliz. É muito bom ser tão amado assim. Eu tenho orgulho do namorado que eu me tornei. Por isso, eu sou tão abençoado assim no meu relacionamento. Eu sou o amor. Deus me fez para amar e ser amado. Eu sou uma pessoa bonita. Por isso, eu estou sempre recebendo cantadas. Eu sou uma pessoa interessante. Quem me conhece sempre diz isso. As pessoas gostam de mim porque eu sou inteligente. Eu sei falar sobre qualquer assunto. Eu me comunico bem. Eu sei me entrosar nos lugares. Eu estou sempre recebendo cantadas. Sempre que eu chego em algum lugar, eu já chamo a atenção das pessoas. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Eu não me culpo pelos meus erros. Os meus erros me ajudaram a ser quem eu sou. Eu sou muito grato por tudo que eu aprendi até aqui. Sempre que eu chego em algum lugar, eu tenho tudo o que é preciso para ser amado. Eu mereço ser amado, muito amado. Deus me fez para ser amado. Deus me ajudaram a ser quem eu sou. A minha energia chama a atenção das pessoas. Por isso, eu atraio tantas pessoas assim. Eu mereço ser a pessoa mais amada do planeta. Eu sou uma pessoa bonita e inteligente. Por isso, eu atraio tantos pretendentes. Eu permito que as pessoas cheguem até mim. Eu sempre vivo relacionamentos bons e intensos. Eu sou muito abençoado nos relacionamentos. Eu chamo a atenção das pessoas quando eu chego nos lugares. Eu só namoro com pessoas bonitas e inteligentes, que nem eu. Eu permito que o amor entre na minha vida. Eu sou amor. Eu trato todas as pessoas com muito amor. Eu tenho uma energia tão boa, que eu atraio pessoas maravilhosas para a minha vida. Eu sou muito amado. E isso é muito bom. Obrigado, universo, por sempre me trazer pessoas boas. Eu atraio pessoas em todos os lugares. Eu atraio pessoas em todos os lugares. Todo lugar que eu vou, tem sempre uma pessoa interessada em mim. Eu nem preciso fazer nada e várias pessoas interessantes vêm para a minha vida. Obrigado, universo. Eu sou feliz nos relacionamentos, porque eu estou sempre pensando em todos os lugares. Eu sou uma pessoa tão boa, que Deus preparou um amor de cinema para mim. Eu sou uma pessoa interessada em mim. Eu gosto de quem eu sou. Eu me amo e me sinto bem comigo mesmo. Eu me amo tanto. Eu sou muito abençoado por ser tão bonito e saudável assim. Eu demonstro amor para todas as pessoas que eu vejo no meu dia. As pessoas comentam como eu tenho sorte no amor. Eu me amo e sinto bem com quem eu sou. Eu amo cada coisinha que faz de mim quem eu sou. Eu me amo e me sinto bem com quem eu sou. Eu sou interessante, por isso eu atraio tantos pretendentes. Eu sou feliz, a minha vida amorosa é perfeita. Obrigado Deus por esse relacionamento perfeito. O universo está sempre me trazendo os melhores relacionamentos. Eu sou interessante, eu abro espaço para que o amor se manifeste na minha vida. É muito bom amar e ser amado, eu já acordo feliz só de olhar para o lado. Obrigado Pai por esse namoro maravilhoso. Eu tenho o melhor relacionamento do mundo, obrigado Deus. Eu abro espaço para que o amor se manifeste na minha vida. É muito bom saber que Deus me fez para amar e ser amado. Eu me amo muito, eu amo cada parte de mim. Eu sou uma pessoa boa, bonita, que sempre faz o bem. Eu sou o namorado perfeito. Eu sou o marido perfeito. Eu sou muito grato pela família que eu tenho. Eu sou o melhor marido do mundo, por isso eu sou tão feliz no meu relacionamento. Obrigado Pai, esse é o melhor relacionamento que eu poderia querer. Eu sou o namorado perfeito. Eu sou o namorado perfeito. Eu sou tão feliz no amor que as pessoas comentam isso. Eu sou muito grato pela família que eu tenho. É muito bom ser amado assim. Eu sou o melhor marido do mundo. Eu agradeço todos os dias pelo relacionamento perfeito que eu tenho. Eu já acordo feliz. Quando eu estou apaixonado, eu estou sempre feliz. Eu estou sempre sorrindo. Está na minha cara como eu sou uma pessoa apaixonada. As pessoas notam como eu sou feliz. Dá para notar como eu sou amado. Eu estou de coração aberto agora, para o melhor relacionamento possível. Eu estou apaixonado, eu estou sempre feliz. Eu agradeço todas as manhãs pela vida perfeita que eu tenho. Eu não preciso fazer nada e estou sempre atraindo pretendentes. Eu me amo, por isso tantas pessoas me amam também. Depois que me aceitei como eu sou, que eu pude viver esse amor maravilhoso. Eu agradeço todas as manhãs pela vida perfeita. Eu gosto de quem eu sou, dessa pessoa que eu me tornei. Eu estou sempre melhorando. A cada dia que passa, eu me torno uma pessoa melhor. Agora que eu sei viver a alegria da vida, eu atraio muitos amores. Eu nem acredito que eu tenha esse relacionamento tão maravilhoso. Eu sou muito feliz com quem eu sou, dessa pessoa que me tornei. Eu sou muito feliz no meu relacionamento. Eu tenho um relacionamento abençoado. Eu irradio o amor por todos os lugares que eu passo. A minha energia é uma energia de amor, por isso eu atraio tantos romances. Eu me sinto feliz no meu relacionamento. E isso faz com que ele seja ainda mais feliz. Obrigado, Deus, por eu ser tão feliz assim no meu casamento. Obrigado, Deus, por essa pessoa que me ama mais do que qualquer coisa na vida. E isso faz com que ele seja ainda mais feliz assim no meu casamento. É muito bom ser tão amado assim. Eu tenho orgulho do namorado que eu me tornei. Por isso eu sou tão abençoado assim no meu relacionamento. Eu sou o amor. Deus me fez para amar e ser amado. Eu sou um ser do bem. Qualquer pessoa teria sorte em namorar comigo. Eu sou um ser tão amado assim. Eu estou sempre recebendo cantadas de todos os lugares. Eu estou aberto para o amor. Eu estou aberto para amar e ser amado. Eu sou uma pessoa bonita. Por isso eu estou sempre recebendo cantadas. Eu sou uma pessoa interessante. Quem me conhece sempre diz isso. Eu estou sempre recebendo cantadas de todos os lugares. As pessoas gostam de mim porque eu sou inteligente. Eu sei falar sobre qualquer assunto. Eu sei falar sobre qualquer assunto. Eu me comunico bem. Eu sei me entrosar nos lugares. Por isso eu estou sempre recebendo cantadas. Sempre que eu chego em algum lugar. Eu já chamo a atenção das pessoas. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Eu não me culpo pelos meus erros. Os meus erros me ajudaram a ser quem eu sou. Eu sou muito grato por tudo o que eu aprendi até aqui. Eu tenho tudo o que é preciso para ser amado. Eu mereço ser amado. Eu mereço ser amado. Muito amado. Deus me fez para ser amado. Eu permito que as pessoas cheguem até mim. Eu sempre vivo relacionamentos bons e intensos. Eu sou muito abençoado nos relacionamentos. Eu chamo a atenção das pessoas quando eu chego nos lugares. Eu só namoro com pessoas bonitas e inteligentes, que nem eu. Eu permito que o amor entre na minha vida. Eu sou amor. Eu trato todas as pessoas com muito amor. Eu tenho uma energia tão boa que eu atraio pessoas maravilhosas para minha vida. Eu sou muito amado e isso é muito bom. Obrigado, Universo, por sempre me trazer pessoas boas. Eu sou amor. Eu atraio pessoas em todos os lugares. Todo lugar que eu vou, tem sempre uma pessoa interessada em mim. Eu nem preciso fazer nada e várias pessoas interessantes vêm para minha vida. Eu sou feliz nos relacionamentos porque eu estou sempre pensando coisas positivas. Eu sou uma pessoa tão boa que Deus preparou um amor de cinema para mim. Eu gosto de quem eu sou. Eu me amo e me sinto bem comigo mesmo. Eu me amo tanto. Eu sou muito abençoado por ser tão bonito e saudável assim. Eu demonstro amor para todas as pessoas que eu vejo no meu dia. As pessoas comentam como eu tenho sorte no amor. Eu amo cada coisinha que faz de mim quem eu sou. Eu me amo tanto. Eu me sinto bem com quem eu sou. Eu sou muito abençoado por ser tão bonito e saudável assim. Eu sou interessante. Por isso eu atraio tantos pretendentes. Eu sou feliz. A minha vida amorosa é perfeita. Obrigado, Deus, por esse relacionamento perfeito. O Universo está sempre me trazendo os melhores relacionamentos. Eu abro espaço para que o amor se manifeste na minha vida. É muito bom amar e ser amado. Eu já acordo feliz só de olhar para o lado. Obrigado, Pai, por esse namoro maravilhoso. Eu tenho o melhor relacionamento do mundo. Obrigado, Deus. É muito bom saber que Deus me fez para amar e ser amado. Eu me amo muito. Eu amo cada parte de mim. Eu sou uma pessoa boa, bonita, que sempre faz o bem. Eu sou o namorado perfeito. Eu sou o marido perfeito. Eu sou muito grato pela família que eu tenho. Eu sou o melhor marido do mundo. Por isso eu sou tão feliz no meu relacionamento. Obrigado, Pai. Esse é o melhor relacionamento que eu poderia querer. Eu sou o namorado perfeito. Eu sou tão feliz no amor que as pessoas comentam isso. Eu sou muito grato pela família que eu tenho. É muito bom ser amado assim. Eu agradeço todos os dias pelo relacionamento perfeito que eu tenho. Eu já acordo feliz. Quando eu estou apaixonado, eu estou sempre feliz. Eu estou sempre sorrindo. Está na minha cara como eu sou uma pessoa apaixonada. As pessoas notam como eu sou feliz. Dá para notar como eu sou amado. Eu estou de coração aberto agora para o melhor relacionamento possível. Eu agradeço todas as manhãs pela vida perfeita que eu tenho. Eu não preciso fazer nada. E estou sempre atraindo pretendentes. As pessoas notam como eu sou feliz. Eu me amo. Por isso, tantas pessoas me amam também. Depois que me aceitei como eu sou, que eu pude viver esse amor maravilhoso. Eu gosto de quem eu sou. Dessa pessoa que eu me tornei. Eu estou sempre melhorando. A cada dia que passa, eu me torno uma pessoa melhor. Agora que eu sei viver a alegria da vida, eu atraio muitos amores. Eu nem acredito que eu tenha esse relacionamento tão maravilhoso. Eu gosto de quem eu sou dessa pessoa que me tornei. Eu sou muito feliz no meu relacionamento. Eu tenho um relacionamento abençoado. Eu irradio o amor por todos os lugares que eu passo. A minha energia é uma energia de amor. Por isso, eu atraio tantos romances. Eu sou muito feliz no meu relacionamento. Eu me sinto feliz no meu relacionamento. E isso faz com que ele seja ainda mais feliz. Obrigado, Deus, por eu ser tão feliz assim no meu casamento. Obrigado, Pai, por eu ter essa pessoa que me ama tanto. Obrigado, Deus, por essa pessoa que me ama mais do que qualquer coisa na vida. É muito bom ser tão amado assim. Eu tenho orgulho do namorado que eu me tornei. Por isso, eu sou tão abençoado assim no meu relacionamento. Eu sou o amor. Deus me fez para amar e ser amado. Eu sou um ser do bem. Qualquer pessoa teria sorte em namorar comigo. Eu estou sempre recebendo cantadas de todos os lugares. Eu estou aberto para o amor. Eu estou aberto para amar e ser amado. Eu sou uma pessoa bonita. Por isso, eu estou sempre recebendo cantadas. Eu sou uma pessoa interessante. Quem me conhece sempre diz isso. Eu estou sempre recebendo cantadas de todos os lugares. As pessoas gostam de mim porque eu sou inteligente. Eu sei falar sobre qualquer assunto. Eu estou aberto para amar e ser amado. Eu me comunico bem. Eu sei me entrosar nos lugares. Por isso, eu estou sempre recebendo cantadas. Sempre que eu chego em algum lugar, eu já chamo a atenção das pessoas. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Eu não me culpo pelos meus erros. Os meus erros me ajudaram a ser quem eu sou. Eu sou muito grato por tudo que eu aprendi até aqui. Eu tenho tudo o que é preciso para ser amado. Eu mereço ser amado, muito amado. Deus me fez para ser amado. A minha energia chama a atenção das pessoas. Por isso, eu atraio tantas pessoas assim. Eu mereço ser a pessoa mais amada do planeta. Eu sou uma pessoa bonita e inteligente. Por isso, eu atraio tantos pretendentes. Eu permito que as pessoas cheguem até mim. Eu permito que as pessoas cheguem até mim. Eu sempre vivo relacionamentos bons e intensos. Eu sou muito abençoados. Eu sou muito abençoado nos relacionamentos. Eu chamo a atenção das pessoas quando eu chego nos lugares. Eu só namoro com pessoas bonitas e inteligentes, que nem eu. Eu permito que as pessoas cheguem até mim. Eu permito que o amor entre na minha vida. Eu sou amor. Eu trato todas as pessoas com muito amor. Eu tenho uma energia tão boa que eu atraio pessoas maravilhosas para a minha vida. Eu sou muito amado e isso é muito bom. Obrigado, Universo, por sempre me trazer pessoas boas. Eu atraio pessoas em todos os lugares. Todo lugar que eu vou, tem sempre uma pessoa interessada em mim. Eu nem preciso fazer nada e várias pessoas interessantes vêm para a minha vida. Eu sou feliz nos relacionamentos porque eu estou sempre pensando coisas positivas. Eu sou uma pessoa tão boa que Deus preparou um amor de cinema para mim. Eu gosto de quem eu sou. Eu me amo e me sinto bem comigo mesmo. Eu me amo tanto. Eu sou muito abençoado por ser tão bonito e saudável assim. Eu demonstro amor para todas as pessoas que eu vejo no meu dia. As pessoas comentam como eu tenho sorte no amor. Eu gosto de quem eu sou. Eu amo cada coisinha que faz de mim quem eu sou. Eu me amo e me sinto bem com quem eu sou. Eu sou interessante. Por isso eu atraio tantos pretendentes. Eu sou feliz. Eu sou feliz. A minha vida amorosa é perfeita. Obrigado, Deus, por esse relacionamento perfeito. O universo está sempre me trazendo os melhores relacionamentos. Eu abro espaço para que o amor se manifeste na minha vida. Eu abro espaço para que o amor se manifeste na minha vida. É muito bom saber que Deus me fez para amar e ser amado. Eu me amo muito. Eu amo cada parte de mim. Eu sou uma pessoa boa, bonita, que sempre faz o bem. Eu sou o namorado perfeito. Eu sou o melhor relacionamento do mundo. Eu sou o marido perfeito. Eu sou muito grato pela família que eu tenho. Eu sou o melhor marido do mundo. Por isso eu sou tão feliz no meu relacionamento. Obrigado, pai. Esse é o melhor relacionamento que eu poderia querer. Eu sou tão feliz no amor que as pessoas comentam isso. Eu sou muito grato. É muito bom ser amado assim. Eu agradeço todos os dias pelo relacionamento perfeito que eu tenho. Eu já acordo feliz. Quando estou apaixonado, estou sempre feliz. Eu estou sempre sorrindo. Está na minha cara quando eu sou uma pessoa apaixonada. As pessoas notam como eu sou feliz. Dá para notar como eu sou amado. Eu agradeço todos os dias pelo relacionamento perfeito. Eu estou de coração aberto agora para o melhor relacionamento possível. Quando estou apaixonado, estou sempre feliz. Eu agradeço todas as manhãs pela vida perfeita que eu tenho. Eu estou sempre sorrindo. Eu não preciso fazer nada. E estou sempre atraindo pretendentes. Eu me amo. Por isso tantas pessoas me amam também. Depois que me aceitei como eu sou, que eu pude viver esse amor maravilhoso. Eu agradeço todos os dias. Eu gosto de quem eu sou, dessa pessoa que eu me tornei. Eu não preciso fazer nada. Eu estou sempre melhorando. A cada dia que passa, eu me torno uma pessoa melhor. Eu me amo. Agora que eu sei viver a alegria da vida, eu atraio muitos amores. Eu nem acredito que eu tenha esse relacionamento tão maravilhoso. Eu sou muito feliz no meu relacionamento. Eu tenho um relacionamento abençoado. Eu tenho um relacionamento abençoado. Eu irradio o amor por todos os lugares que eu passo. A minha energia é uma energia de amor. Por isso eu atraio tantos homens. Eu me sinto feliz no meu relacionamento. E isso faz com que ele seja ainda mais feliz. Obrigado, Deus, por eu ser tão feliz assim no meu casamento. Obrigado, Pai, por eu ter essa pessoa que me ama tanto. Obrigado, Deus, por essa pessoa que me ama mais do que qualquer coisa na vida. Eu me sinto feliz no meu relacionamento. É muito bom ser tão amado assim. Eu tenho orgulho do namorado que eu me tornei. Por isso eu sou tão abençoado assim no meu relacionamento. Eu sou o amor. Deus me fez para amar e ser amado. Eu sou um ser do bem. Qualquer pessoa teria sorte em namorar comigo. Eu estou sempre recebendo cantadas de todos os lugares. Eu estou aberto para o amor. Eu estou aberto para amar e ser amado. Eu sou uma pessoa bonita. Por isso eu estou sempre recebendo cantadas. Eu sou uma pessoa interessante. Quem me conhece sempre diz isso. Eu estou sempre recebendo cantadas. As pessoas gostam de mim porque eu sou inteligente. Eu sei falar sobre qualquer assunto. Eu estou aberto para amar e ser amado. Eu me comunico bem. Eu sei me entrosar nos lugares. Por isso eu sou uma pessoa bonita. Eu não me cumpro pelos meus erros. Os meus erros me ajudaram a ser quem eu sou. Eu sou muito grato por tudo que eu aprendi até aqui. Eu tenho tudo o que é preciso para ser amado. Eu já chamo a atenção das pessoas. Eu mereço ser amado. Muito amado. Eu amo e me aceito do jeito que eu sou. Deus me fez para ser amado. A minha energia chama a atenção das pessoas. Por isso eu atraio tantas pessoas assim. Por tudo que eu aprendi até aqui. Eu mereço ser a pessoa mais amada do planeta. Eu sou uma pessoa bonita e inteligente. Por isso eu atraio tantos pretendentes. Eu permito que as pessoas cheguem até mim. Eu sempre vivo relacionamentos bons e intensos. Eu sou muito abençoado nos relacionamentos. Eu chamo a atenção das pessoas quando eu chego nos lugares. Eu só namoro com pessoas bonitas e inteligentes. Que nem eu. Eu permito que o amor entre na minha vida. Eu sou amor. Eu trato todas as pessoas com muito amor. Eu tenho uma energia tão boa. Que eu atraio pessoas maravilhosas para a minha vida. Eu sou muito amado. E isso é muito bom. Obrigado, universo, por sempre me trazer pessoas boas. Eu atraio pessoas em todos os lugares. Todo lugar que eu vou, tem sempre uma pessoa interessada em mim. Eu nem preciso fazer nada e várias pessoas interessantes vêm para a minha vida. Eu sou feliz nos relacionamentos. Eu sou feliz nos relacionamentos porque eu estou sempre pensando em coisas positivas. Eu sou uma pessoa tão boa que Deus preparou um amor de cinema para mim. Eu gosto de quem eu sou. Eu gosto de quem eu sou. Eu me amo e me sinto bem comigo mesmo. Eu me amo tanto. Eu sou muito abençoado por ser tão bonito e saudável assim. Eu sou interessante. Por isso, eu atraio tantos pretendentes. Eu sou feliz. A minha vida amorosa é perfeita. Obrigado, Deus, por esse relacionamento perfeito. O universo está sempre me trazendo os melhores relacionamentos. Eu abro espaço para que o amor se manifeste na minha vida. É muito bom amar e ser amado. Eu já acordo feliz só de olhar para o lado. Obrigado, Pai, por esse namoro maravilhoso. Eu tenho o melhor relacionamento do mundo. Obrigado, Deus. É muito bom saber que Deus me fez para amar e ser amado. Eu sou muito bom amar e ser amado. Eu me amo muito. Eu amo cada parte de mim. Eu sou uma pessoa boa, bonita, que sempre faz o bem. Eu sou o namorado perfeito. Eu tenho o melhor relacionamento do mundo. Eu sou o marido perfeito. Eu sou muito grato pela família que eu tenho. Eu sou o melhor marido do mundo. Por isso, eu sou tão feliz no meu relacionamento. Obrigado, Pai. Esse é o melhor relacionamento que eu poderia querer. Eu sou tão feliz no amor que as pessoas comentam isso. É muito bom ser amado assim. Eu agradeço todos os dias pelo relacionamento perfeito que eu tenho. Eu já acordo feliz. Quando eu estou apaixonado, eu estou sempre feliz. Eu estou sempre sorrindo. Está na minha cara como eu sou uma pessoa apaixonada. As pessoas notam como eu sou feliz. Dá para notar como eu sou amado. Eu estou de coração aberto agora para o melhor relacionamento possível. Eu já acordo feliz. Eu agradeço todas as manhãs pela vida perfeita que eu tenho. Eu não preciso fazer nada. E estou sempre atraindo pretendentes. Eu me agradeço. Por isso, tantas pessoas me amam também. Depois que me aceitei como eu sou, que eu pude viver esse amor maravilhoso. Eu gosto de quem eu sou. Dessa pessoa que eu me tornei. Eu estou sempre melhorando. A cada dia que passa, eu me torno uma pessoa melhor. Agora que eu sei viver a alegria da vida, eu atraio muitos amores. Eu nem acredito que eu tenha esse relacionamento tão maravilhoso. Eu sou muito feliz no meu relacionamento. Eu tenho um relacionamento abençoado. Eu irradio o amor por todos os lugares que eu passo. A minha energia é uma energia de amor. Por isso, eu atraio tantos romances. Eu me sinto feliz no meu relacionamento. E isso faz com que ele seja ainda mais feliz. Obrigado, Deus, por eu ser tão feliz assim no meu casamento. Obrigado, Pai, por eu ter essa pessoa que me ama tanto. Obrigado, Deus, por essa pessoa que me ama mais do que qualquer coisa na vida. É muito bom ser tão amado assim. Eu tenho orgulho do namorado que eu me tornei. Por isso, eu sou tão abençoado assim no meu relacionamento. Eu sou o amor. Deus me fez para amar e ser amado. Eu sou um ser do bem. Qualquer pessoa teria sorte em namorar comigo. Eu estou sempre recebendo cantadas de todos os lugares. Eu tenho orgulho do namorado que eu me tornei. Eu tenho orgulho do namorado que eu me tornei. Eu estou aberto para amar e ser amado. Eu sou uma pessoa bonita. Por isso, eu estou sempre recebendo cantadas. Eu sou um ser do bem. Eu sou uma pessoa interessante. Quem me conhece sempre diz isso. Eu estou sempre recebendo cantadas. As pessoas gostam de mim porque eu sou inteligente. Eu sei falar sobre qualquer assunto. Eu me comunico bem. Eu sei me entrosar nos lugares. Sempre que eu chego em algum lugar, eu já chamo a atenção das pessoas. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Eu não me culpo pelos meus erros. Os meus erros me ajudaram a ser quem eu sou. Eu sou muito grato por tudo que eu aprendi até aqui. Eu tenho tudo o que é preciso para ser amado. Eu mereço ser amado, muito amado. Deus me fez para ser amado. A minha energia chama a atenção das pessoas. Eu sou muito grato por tudo que eu aprendi até aqui. Eu mereço ser a pessoa mais amada do planeta. Eu sou uma pessoa bonita e inteligente. Por isso, eu atraio tantos pretendentes. Eu permito que as pessoas cheguem até mim. Eu sempre vivo relacionamentos bons e intensos. Eu sou muito abençoado nos relacionamentos. Eu chamo a atenção das pessoas quando eu chego nos lugares. Eu só namoro com pessoas bonitas e inteligentes, que nem eu. Eu permito que o amor entre na minha vida. Eu sou amor. Eu trato todas as pessoas com muito amor. Eu tenho uma energia tão boa que eu atraio pessoas maravilhosas para a minha vida. Eu sou muito amado. E isso é muito bom. Obrigado, universo, por sempre me trazer pessoas boas. Eu atraio pessoas em todos os lugares. Todo lugar que eu vou tem sempre uma pessoa interessada em mim. Eu nem preciso fazer nada e várias pessoas interessantes vêm para a minha vida. Eu sou feliz nos relacionamentos porque eu estou sempre pensando coisas positivas. Eu sou uma pessoa tão boa que Deus preparou um amor de cinema para mim. Eu gosto de quem eu sou. Eu me amo e me sinto bem comigo mesmo. Eu me amo tanto. Eu sou muito abençoado por ser tão bonito e saudável assim. Eu demonstro amor para todas as pessoas que eu vejo no meu dia. As pessoas comentam como eu tenho sorte no amor. Eu amo cada coisinha que faz de mim quem eu sou. Eu me amo e me sinto bem com quem eu sou. Eu sou interessante. Por isso eu atraio tantos pretendentes. Eu sou feliz. A minha vida amorosa é perfeita. Obrigado, Deus, por esse relacionamento perfeito. O universo está sempre me trazendo os melhores relacionamentos. Eu abro espaço para que o amor se manifeste na minha vida. tantos pretendentes. É muito bom amar e ser amado. Eu já acordo feliz só de olhar para o lado. Obrigado, Pai, por esse namoro maravilhoso. Eu tenho o melhor relacionamento do mundo. Obrigado, Deus. é muito bom saber que Deus me fez para amar e ser amado. Eu me amo muito. Eu amo cada parte de mim. eu sou uma pessoa boa. Eu sou uma pessoa boa, bonita, que sempre faz o bem. Eu sou o namorado perfeito. Eu tenho o melhor relacionamento do mundo. Eu sou o marido perfeito. Eu sou muito grato pela família que eu tenho. Eu tenho o melhor marido perfeito. Eu sou o melhor marido do mundo. Por isso, eu sou tão feliz no meu relacionamento. Eu amo cada parte de mim. Obrigado, Pai. Esse é o melhor relacionamento que eu poderia querer. Eu sou tão feliz no amor que as pessoas comentam isso. Eu sou um marido perfeito. É muito bom ser amado assim. Eu agradeço todos os dias pelo relacionamento perfeito que eu tenho. Eu já acordo feliz. Quando estou apaixonado, estou sempre feliz. Eu estou sempre sorrindo. Está na minha cara como eu sou uma pessoa apaixonada. As pessoas notam como eu sou feliz. Dá para notar como eu sou amado. Eu estou de coração aberto agora para o melhor relacionamento possível. Eu agradeço todas as manhãs pela vida perfeita que eu tenho. Eu não preciso fazer nada e estou sempre atraindo pretendentes. Eu me amo. Por isso, tantas pessoas me amam também. Depois que me aceitei como eu sou, que eu pude viver esse amor maravilhoso. Eu gosto de quem eu sou, dessa pessoa que eu me tornei. Eu estou sempre melhorando. A cada dia que passa, eu me torno uma pessoa melhor. agora que eu sei viver a alegria da vida, eu atraio muitos amores. Eu nem acredito que eu tenha esse relacionamento tão maravilhoso. eu sou muito feliz no meu relacionamento. Eu tenho um relacionamento abençoado. Eu irradio o amor por todos os lugares que eu passo. A minha energia é uma energia de amor, por isso eu atraio tantos romances. tão maravilhoso. Tão maravilhoso. Eu me sinto feliz no meu relacionamento. E isso faz com que ele seja ainda mais feliz. feliz. Obrigado, Deus, por eu ser tão feliz assim no meu casamento. Obrigado, Pai, por eu ter essa pessoa que me ama tanto. Obrigado, Deus, por essa pessoa que me ama mais do que qualquer coisa na vida. é muito bom ser tão amado assim. Eu tenho orgulho do namorado que eu me tornei. Por isso, eu sou tão abençoado assim no meu relacionamento. Eu sou o amor. Deus me fez para amar e ser amado. Eu sou um ser do bem. Qualquer pessoa teria sorte em namorar comigo. eu estou sempre recebendo cantadas de todos os lugares. Eu estou aberto para o amor. Eu estou aberto para amar e ser amado. Eu sou uma pessoa bonita. Por isso, eu estou sempre recebendo cantadas. Eu sou uma pessoa interessante que me conhece e sempre diz isso. as pessoas gostam de mim porque eu sou inteligente. Eu sei falar sobre qualquer assunto. Eu me comunico bem. Eu sei me entrosar nos lugares. Sempre que eu chego em algum lugar, eu já chamo a atenção das pessoas. eu sou uma pessoa interessada. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Eu não me culpo pelos meus erros. Os meus erros me ajudaram a ser quem eu sou. Eu sou muito grato por tudo que eu aprendi até aqui. que eu sei me entrosar em lugares. Eu tenho tudo o que é preciso para ser amado. Eu mereço ser amado, muito amado. Deus me fez para ser amado. A minha energia chama a atenção das pessoas. Por isso, eu atraio tantas pessoas assim. Eu mereço ser a pessoa mais amada do planeta. Eu sou uma pessoa bonita e inteligente. Por isso, eu atraio tantos pretendentes. eu permito que as pessoas cheguem até mim. Eu sempre vivo relacionamentos bons e intensos. Eu sou muito abençoado nos relacionamentos. Eu chamo a atenção das pessoas quando eu chego nos lugares. Eu só namoro com pessoas bonitas e inteligentes que nem eu. Eu permito que o amor entre na minha vida. Eu sou amor. Eu trato todas as pessoas com muito amor. Eu sou muito abençoado. Eu tenho uma energia tão boa que eu atraio pessoas maravilhosas para a minha vida. Eu sou muito amado e isso e isso é muito bom. Obrigado, Universo, por sempre me trazer pessoas boas. Eu atraio pessoas em todos os lugares. Todo lugar que eu vou tem sempre uma pessoa interessada em mim. eu atraio pessoas maravilhosas para mim. Eu nem preciso fazer nada e várias pessoas interessantes vêm para a minha vida. Isso é muito bom. Eu sou feliz nos relacionamentos porque eu estou sempre pensando coisas positivas. eu sou uma pessoa tão boa que Deus preparou um amor de cinema para mim. Eu gosto de quem eu sou. Eu me amo e me sinto bem comigo mesmo. Eu me amo tanto. Eu sou muito abençoado por ser tão bonito e saudável assim. Eu demonstro amor para todas as pessoas que eu vejo no meu dia. As pessoas comentam como eu tenho sorte no amor. Eu amo cada coisinha que faz de mim quem eu sou. Eu me amo e me sinto bem com quem eu sou. Eu sou interessante por isso eu atraio tantos pretendentes. Eu demonstro amor para todos as pessoas que eu vejo. Eu sou feliz. A minha vida amorosa é perfeita. Obrigado Deus por esse relacionamento perfeito. O universo está sempre me trazendo os melhores relacionamentos. Eu abro espaço para que o amor se manifeste na minha vida. vida. É muito bom amar e ser amado. Eu já acordo feliz só de olhar para o lado. Obrigado pai por esse namoro maravilhoso. Eu tenho o melhor relacionamento do mundo. Obrigado Deus. é muito bom saber que Deus me fez para amar e ser amado. Eu me amo muito. Eu amo cada parte de mim. Eu sou uma pessoa boa, bonita, que sempre faz o bem. Eu sou o namorado perfeito. eu tenho o melhor relacionamento Eu sou o marido perfeito. Eu sou muito grato pela família que eu tenho. Eu sou o melhor marido do mundo. Por isso eu sou tão feliz no meu relacionamento. Obrigado pai, esse é o melhor relacionamento que eu poderia querer. Eu sou tão feliz no amor que as pessoas comentam isso. É muito bom ser amado assim. Eu agradeço todos os dias pelo relacionamento perfeito que eu tenho. Eu já acordo feliz. Quando eu estou apaixonado eu estou sempre feliz. Eu estou sempre sorrindo. Está na minha cara como eu sou uma pessoa apaixonada. as pessoas comentam isso. As pessoas notam como eu sou feliz. Dá pra notar como eu sou amado. Eu estou de coração aberto agora para o melhor relacionamento possível. Eu já acordo feliz. Eu agradeço todas as manhãs pela vida perfeita que eu tenho. Eu não preciso fazer nada e estou sempre atraindo pretendentes. Eu me amo por isso tantas pessoas me amam também. Depois que me aceitei como eu sou que eu pude viver esse amor maravilhoso. Eu gosto de quem eu sou dessa pessoa que eu me tornei. melhor. estou sempre melhorando. A cada dia que passa eu me torno uma pessoa melhor. Agora que eu sei viver a alegria da vida eu atraio muitos amores. Eu nem acredito que eu tenha esse relacionamento tão maravilhoso. Eu sou muito feliz no meu relacionamento. eu tenho um relacionamento abençoado. Eu irradio o amor por todos os lugares que eu passo. A minha energia é uma energia de amor por isso eu atraio tantos romances. Eu me sinto feliz no meu relacionamento e isso faz com que ele seja ainda mais feliz. Obrigado Deus por eu ser tão feliz assim no meu casamento. Obrigado Pai por eu ter essa pessoa que me ama tanto. Obrigado Deus por essa pessoa que me ama mais do que qualquer coisa na vida. É muito bom ser tão amado assim. eu tenho orgulho do namorado que eu me tornei por isso eu sou tão abençoado assim no meu relacionamento. Eu sou amor. Deus me fez para amar e ser amado. Eu sou um ser do bem. Qualquer pessoa teria sorte em namorar comigo. Eu estou sempre recebendo cantadas de todos os lugares. Eu estou aberto para amor. Eu estou aberto para amar e ser amado. Eu sou uma pessoa bonita. Por isso eu estou sempre recebendo cantadas. Eu sou uma pessoa interessante. Quem me conhece sempre diz isso. As pessoas gostam de mim porque eu sou inteligente. Eu sei falar sobre qualquer assunto. Eu me comunico bem. Eu sei me entrosar nos lugares. Sempre que eu chego em algum lugar, eu já chamo a atenção das pessoas. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Eu não me culpo pelos meus erros. os meus erros me ajudaram a ser quem eu sou. Eu sou muito grato por tudo que eu aprendi até aqui. Eu tenho tudo que é preciso para ser amado. Eu mereço ser amado, muito amado. Deus me amado. A minha energia chama atenção das pessoas, por isso eu atraio tantas pessoas assim. Eu mereço ser a pessoa mais amada do planeta. Eu sou uma pessoa bonita e inteligente, por isso eu atraio tantos pretendentes. Eu permito que as pessoas cheguem até mim. Eu sempre vivo relacionamentos bons e intensos. Eu sou muito abençoado nos relacionamentos. Eu chamo a atenção das pessoas quando eu chego nos lugares. eu só namoro com pessoas bonitas e inteligentes que nem eu. Eu permito que o amor entre na minha vida. Eu sou amor. Eu trato todas as pessoas com muito amor. Eu tenho uma energia tão boa que eu atraio pessoas maravilhosas para minha vida. Eu sou muito amado e isso é muito bom. Obrigado universo por sempre me trazer pessoas boas. Eu atraio pessoas em todos os lugares. Todo lugar que eu vou tem sempre uma pessoa interessada em mim. Eu nem preciso fazer nada e várias pessoas interessantes vêm para minha vida. Eu sou feliz nos relacionamentos porque eu estou sempre pensando coisas positivas. Eu sou uma pessoa tão boa que Deus preparou um amor de cinema para mim. Eu gosto sou muito abençoado por ser tão bonito e saudável assim. Eu demonstro amor para todas as pessoas que eu vejo no meu dia. As pessoas comentam como eu tenho sorte no amor. Eu amo cada coisinha que faz de mim quem eu sou. Eu me amo e me sinto bem com quem eu sou. Eu sou interessante por isso eu atraio tantos pretendentes. Eu sou feliz. A minha vida amorosa é perfeita. Obrigado Deus por esse relacionamento perfeito. O universo está sempre me trazendo os melhores relacionamentos. Deus abro espaço para que o amor se manifeste na minha vida. É muito bom amar e ser amado. Eu já acordo feliz só de olhar para o lado. Obrigado pai por esse namoro maravilhoso. Eu tenho o melhor relacionamento do mundo. Obrigado Deus. É muito bom saber que Deus me fez para amar e ser amado. Eu me amo muito. Eu amo cada parte de mim. Eu sou uma pessoa boa, bonita, que sempre faz o bem. Eu sou o namorado perfeito. Eu sou o marido perfeito. eu sou muito grato pela família que eu tenho. Eu sou o melhor marido do mundo. Por isso eu sou tão feliz no meu relacionamento. Obrigado pai, esse é o melhor relacionamento que eu poderia querer. Eu sou tão feliz no amor que as pessoas comentam isso. é muito bom ser amado assim. Eu agradeço todos os dias pelo relacionamento perfeito que eu tenho. Eu já acordo feliz. Quando estou apaixonado eu estou sempre feliz. Eu estou sempre sorrindo. Está na minha cara como eu sou uma pessoa apaixonada. As pessoas notam como eu sou feliz. Dá para notar como eu sou amado. Eu estou de coração aberto agora para o melhor relacionamento possível. Eu agradeço todas as manhãs pela vida perfeita que eu tenho. Eu não preciso fazer nada e estou sempre atraindo pretendentes. Eu me amo por isso tantas pessoas me amam também. Depois que me aceitei como eu sou que eu pude viver esse amor maravilhoso. Eu gosto de quem eu sou dessa pessoa que eu me tornei. Eu estou sempre melhorando. A cada dia que passa eu me torno uma pessoa melhor. Agora que eu sei viver a alegria da vida eu atraio muitos amores. Eu nem acredito que eu tenha esse relacionamento tão maravilhoso. maravilhoso. Eu sou muito feliz no meu relacionamento. Eu tenho um relacionamento abençoado. Eu irradio o amor por todos os lugares que eu passo. A minha energia é uma energia de amor por isso eu atraio tantos romances. Eu me sinto feliz no meu relacionamento e isso faz com que ele seja ainda mais feliz. Obrigado Deus por eu ser tão feliz assim no meu casamento. Obrigado Pai por eu ter essa pessoa que me ama tanto. Obrigado Deus por essa pessoa que me ama mais do que qualquer coisa na vida. É muito bom ser tão amado assim. Eu tenho orgulho do namorado que eu me tornei. Por isso eu sou tão abençoado assim no meu relacionamento. Eu sou amor. Deus me fez para amar e ser amado. eu sou um ser do bem. Qualquer pessoa teria sorte em namorar comigo. Eu estou sempre recebendo cantadas de todos os lugares. Eu estou aberto para amor. Eu estou aberto para amar e ser amado. Eu sou uma pessoa bonita. Por isso eu estou sempre recebendo cantadas. eu sou uma pessoa interessante. Quem me conhece sempre diz isso. As pessoas gostam de mim porque eu sou inteligente. Eu sei falar sobre qualquer assunto. Eu me comunico bem. Eu sei me entrosar nos lugares. pessoas que eu chego em algum lugar eu já chamo a atenção das pessoas. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Eu não me culpo pelos meus erros. Os meus erros me ajudaram a ser quem eu sou. Eu sou muito grato por tudo que eu aprendi até aqui. eu tenho tudo que é preciso para ser amado. Eu mereço ser amado, muito amado. Deus me fez para ser amado. A minha energia chama atenção das pessoas, por isso eu atraio tantas pessoas assim. Eu mereço ser a pessoa mais amada do planeta. Eu sou uma pessoa bonita e inteligente, por isso eu atraio tantos pretendentes. Eu permito que as pessoas cheguem até mim. Eu sempre vivo relacionamentos bons e intensos. Eu sou muito abençoado nos relacionamentos. eu chamo a atenção das pessoas quando eu chego nos lugares. Eu só namoro com pessoas bonitas e inteligentes, que nem eu. Eu permito que o amor entre na minha vida. Eu sou amor. Eu trato todas as pessoas com muito amor. Eu tenho uma energia tão boa que eu atraio pessoas maravilhosas para minha vida. Eu sou muito amado e isso é muito bom. Obrigado universo por sempre me trazer pessoas boas. amor entre na minha vida. Eu atraio pessoas em todos os lugares. Todo lugar que eu vou tem sempre uma pessoa interessada em mim. Eu nem preciso fazer nada e várias pessoas interessantes vêm para minha vida. Eu sou feliz nos relacionamentos porque eu estou sempre pensando coisas positivas. pessoas boas. Eu sou uma pessoa tão boa que Deus preparou um amor de cinema para mim. Eu gosto de quem eu sou. Eu me amo e me sinto bem comigo mesmo. Eu me amo tanto. Eu sou muito abençoado por ser tão bonito e saudável assim. Eu demonstro amor para todas as pessoas que eu vejo no meu dia. As pessoas comentam como eu tenho sorte no amor. Eu amo cada coisinha que faz de mim quem eu sou. Eu me amo e me sinto bem com quem eu sou. Eu sou interessante, por isso eu atraio tantos pretendentes. Eu sou feliz. A minha vida amorosa é perfeita. Obrigado Deus por esse relacionamento perfeito. O universo está sempre me trazendo os melhores relacionamentos. eu abro espaço para que o amor se manifeste na minha vida. É muito bom amar e ser amado. Eu já acordo feliz só de olhar para o lado. Obrigado Pai por esse namoro maravilhoso. Eu tenho o melhor relacionamento do mundo. Obrigado Deus. é muito bom saber que Deus me fez para amar e ser amado. Eu me amo muito. Eu amo cada parte de mim. Eu sou uma pessoa boa, bonita, que sempre faz o bem. Eu sou o namorado perfeito. Eu sou o marido perfeito. Eu sou muito grato pela família que eu tenho. Eu sou o melhor marido do mundo. Por isso eu sou tão feliz no meu relacionamento. Obrigado Pai. Esse é o melhor relacionamento que eu poderia querer. Eu sou tão feliz no amor que as pessoas comentam isso. é muito bom ser amado assim. Eu agradeço todos os dias pelo relacionamento perfeito que eu tenho. Eu já acordo feliz. Quando estou apaixonado eu estou sempre feliz. Eu estou sempre sorrindo. Está na minha cara como eu sou uma pessoa apaixonada. As pessoas notam como eu sou feliz. Dá para notar como eu sou amado. Eu estou de coração aberto agora para o melhor relacionamento possível. Eu agradeço todas as manhãs pela vida perfeita que eu tenho. Eu não preciso fazer nada e estou sempre atraindo pretendentes. Eu me amo por isso tantas pessoas me amam também. Depois que me aceitei como eu sou que eu pude viver esse amor maravilhoso. Eu gosto de quem eu sou, dessa pessoa que eu me tornei. Eu estou sempre melhorando. A cada dia que passa eu me torno uma pessoa melhor. Agora que eu sei viver a alegria da vida, eu atraio muitos amores. Eu nem acredito que eu tenha esse relacionamento tão maravilhoso. Eu sou muito feliz no meu relacionamento. Eu tenho um relacionamento abençoado abençoado. Eu irradio o amor por todos os lugares que eu passo. A minha energia é uma energia de amor, por isso eu atraio tantos romances. Eu me sinto feliz no meu relacionamento e isso faz com que ele seja ainda mais feliz. Obrigado Deus por eu ser tão feliz assim no meu casamento. Obrigado Pai por eu ter essa pessoa que me ama tanto. Obrigado Deus por essa pessoa que me ama mais do que qualquer coisa na vida. É muito bom ser tão amado assim. eu tenho orgulho do namorado que eu me tornei. Por isso eu sou tão abençoado assim no meu relacionamento. Eu sou amor. Deus me fez para amar e ser amado. Eu sou um ser do bem. Qualquer pessoa teria sorte em namorar comigo. Eu estou sempre recebendo cantadas de todos os lugares. Eu estou aberto para amor. Eu estou aberto para amar e ser amado. Eu sou uma pessoa bonita. Por isso eu estou sempre recebendo cantadas. Eu sou uma pessoa interessante. Quem me conhece sempre diz isso. As pessoas gostam de mim porque eu sou inteligente. Eu sei falar sobre qualquer assunto. Eu me comunico bem. Eu sei me entrosar nos lugares. Sempre que eu chego em algum lugar eu já chamo a atenção das pessoas. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. que me conhece sempre disso. Eu não me culpo pelos meus erros. Os meus erros me ajudaram a ser quem sou. Eu sou muito grato por tudo que eu aprendi até aqui. Eu tenho tudo o que é preciso para ser amado. Eu mereço ser amado, muito amado. Deus me fez para ser amado. A minha energia chama atenção das pessoas, por isso eu atraio tantas pessoas assim. Eu mereço ser a pessoa mais amada do planeta. Eu sou uma pessoa bonita e inteligente, por isso eu atraio tantos pretendentes. eu permito que as pessoas cheguem até mim. Eu sempre vivo relacionamentos bons e intensos. Eu sou muito abençoado nos relacionamentos. Eu chamo a atenção das pessoas quando eu chego nos lugares. Eu só namoro com pessoas bonitas e inteligentes que nem eu. Eu permito que o amor entre na minha vida. Eu sou amor. Eu trato todas as pessoas com muito amor. Eu tenho uma energia tão boa que eu atraio pessoas maravilhosas para minha vida. Eu sou muito amado e isso é muito bom. Obrigado universo por sempre me trazer pessoas boas. Eu atraio pessoas em todos os lugares. Todo lugar que eu vou tem sempre uma pessoa interessada em mim. Eu nem preciso fazer nada e várias pessoas interessantes vêm para minha vida. Eu sou feliz nos relacionamentos porque eu estou sempre pensando coisas positivas. Eu sou uma pessoa tão boa que Deus preparou um amor de cinema para mim. Eu gosto de quem eu sou. Eu me amo e me sinto bem comigo mesmo. eu me amo tanto. Eu sou muito abençoado por ser tão bonito e saudável assim. Eu demonstro amor para todas as pessoas que eu vejo no meu dia. As pessoas comentam como eu tenho sorte no amor. Eu amo cada coisinha que faz de mim quem eu sou. eu me amo e me sinto bem com quem eu sou. Eu sou interessante, por isso eu atraio tantos pretendentes. Eu sou feliz, a minha vida amorosa é perfeita. Obrigado Deus por esse relacionamento perfeito. o universo está sempre me trazendo os melhores relacionamentos. Eu abro espaço para que o amor se manifeste na minha vida. É muito bom amar e ser amado. Eu já acordo feliz só de olhar para o lado. Obrigado pai por esse namoro maravilhoso. eu tenho o melhor relacionamento do mundo. Obrigado Deus. É muito bom saber que Deus me fez para amar e ser amado. Eu me amo muito. Eu amo cada parte de mim. Eu sou uma pessoa boa, bonita, que sempre faz bem. eu sou o namorado perfeito. Eu sou o marido perfeito. Eu sou muito grato pela família que eu tenho. Eu sou o melhor marido do mundo. Por isso eu sou tão feliz no meu relacionamento. Obrigado pai, esse é o melhor relacionamento que eu poderia querer. Eu sou tão feliz no amor que as pessoas comentam isso. É muito bom ser amado assim. Eu agradeço todos os dias pelo relacionamento perfeito que eu tenho. Eu já acordo feliz. Quando estou apaixonado, estou sempre feliz. sorrindo, está na minha cara como eu sou uma pessoa apaixonada. As pessoas notam como eu sou feliz. Dá para notar como eu sou amado. Eu estou de coração aberto agora para o melhor relacionamento possível. Eu agradeço todas as manhãs pela vida perfeita que eu tenho. Eu não preciso fazer nada e estou sempre atraindo pretendentes. Eu me amo, por isso tantas pessoas me amam também. Depois que me aceitei como eu sou, que eu pude viver esse amor maravilhoso. Eu gosto de quem eu sou, dessa pessoa que eu me tornei. os meninos pela vida perfeita que eu tenho. Eu estou sempre melhorando. A cada dia que passo, eu me torno uma pessoa melhor. Agora que eu sei viver a alegria da vida, eu atraio muitos amores. Eu nem acredito que eu tenha esse relacionamento tão maravilhoso. maravilhoso. Eu sou muito feliz no meu relacionamento. Eu tenho um relacionamento abençoado. Eu irradio amor por todos os lugares que eu passo. A minha energia é uma energia de amor, por isso eu atraio tantos romances. Eu me sinto feliz no meu relacionamento e isso faz com que ele seja ainda mais feliz. Obrigado Deus por eu ser tão feliz assim no meu casamento. Obrigado Pai por eu ter essa pessoa que me ama tanto. Obrigado Deus por essa pessoa que me ama mais do que qualquer coisa na vida. É muito bom ser tão amado assim. Eu tenho orgulho do namorado que eu me tornei. Por isso eu sou tão abençoado assim no meu relacionamento. Eu sou amor. Deus me fez para amar e ser amado. Eu sou um ser do bem. Qual pessoa teria sorte em namorar comigo. Eu estou sempre recebendo cantadas de todos os lugares. Eu estou aberto para o amor. Eu estou aberto para amar e ser amado. Eu sou uma pessoa bonita. Por isso eu estou sempre recebendo cantadas. amado. Eu sou uma pessoa interessante. Quem me conhece sempre diz isso. As pessoas gostam de mim porque eu sou inteligente. Eu sei falar sobre qualquer assunto. Eu me comunico bem. Eu sei me entrosar nos lugares. sempre que eu chego em algum lugar eu já chamo a atenção das pessoas. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Eu não me culpo pelos meus erros. Os meus erros me ajudaram a ser quem eu sou. Eu sou muito grato por tudo que eu aprendi até aqui. Eu tenho tudo que é preciso para ser amado. Eu mereço ser amado, muito amado. Deus me fez para ser amado. A minha energia chama atenção das pessoas, por isso eu atraio tantas pessoas assim. Eu mereço ser a pessoa mais amada do planeta. eu sou uma pessoa bonita e inteligente. isso eu atraio tantos pretendentes. Eu permito que as pessoas cheguem até mim. Eu sempre vivo relacionamentos bons e intensos. Eu sou muito abençoado nos relacionamentos. amados. Eu chamo atenção das pessoas quando eu chego nos lugares. Eu só namoro com pessoas bonitas e inteligentes, que nem eu. Eu permito que o amor entre na minha vida. Eu sou amor. Eu trato todas as pessoas com muito amor. eu tenho uma energia tão boa que eu atraio pessoas maravilhosas para minha vida. Eu sou muito amado e isso é muito bom. Obrigado universo por sempre me trazer pessoas boas. Eu atraio pessoas em todos os lugares. todo lugar que eu vou tem sempre uma pessoa interessada em mim. Eu nem preciso fazer nada e várias pessoas interessantes vêm para minha vida. Eu sou feliz nos relacionamentos porque eu estou sempre pensando coisas positivas. Eu sou uma pessoa tão boa que Deus preparou um amor de cinema para mim. Eu gosto de quem eu sou. Eu me amo e me sinto bem comigo mesmo. Eu me amo tanto. Eu sou muito abençoado por ser tão bonito e saudável assim. Eu demonstro amor para todas as pessoas que eu vejo no meu dia. as pessoas comentam como eu tenho sorte no amor. Eu amo cada coisinha que faz de mim quem eu sou. Eu me amo e me sinto bem com quem eu sou. Eu sou interessante, por isso eu atraio tantos pretendentes. eu sou feliz. A minha vida amorosa é perfeita. Obrigado Deus por esse relacionamento perfeito. O universo está sempre me trazendo os melhores relacionamentos. Eu abro espaço para que o amor se manifeste na minha vida. Eu sou interessante, é muito bom amar e ser amado. Eu já acordo feliz só de olhar para o lado. Obrigado Pai por esse namoro maravilhoso. Eu tenho o melhor relacionamento do mundo. Obrigado Deus. É muito bom saber que Deus me fez para amar e ser amado. eu me amo muito. Eu amo cada parte de mim. Eu sou uma pessoa boa, bonita, que sempre faz o bem. Eu sou o namorado perfeito. Eu sou o marido perfeito. Eu sou muito grato pela família que eu tenho. eu sou o melhor marido do mundo. Por isso eu sou tão feliz no meu relacionamento. Obrigado pai, esse é o melhor relacionamento que eu poderia querer. Eu sou tão feliz no amor que as pessoas comentam isso. É muito bom ser amado assim. eu agradeço todos os dias pelo relacionamento perfeito que eu tenho. Eu já acordo feliz. Quando estou apaixonado eu estou sempre feliz. Eu estou sempre sorrindo. Está na minha cara como eu sou uma pessoa apaixonada. As pessoas notam como eu sou feliz. Dá para notar como eu sou amado. eu estou de coração aberto agora para o melhor relacionamento possível. Eu agradeço todas as manhãs pela vida perfeita que eu tenho. Eu não preciso fazer nada e estou sempre atraindo pretendentes. Eu me amo, por isso tantas pessoas me amam também. depois que me aceitei como eu sou que eu pude viver esse amor maravilhoso. Eu gosto de quem eu sou, dessa pessoa que eu me tornei. Eu estou sempre melhorando. A cada dia que passa eu me torno uma pessoa melhor. Agora que eu sei viver a alegria da vida, eu atraio muitos amores. Eu nem acredito que eu tenha esse relacionamento tão maravilhoso. Eu sou muito feliz no meu relacionamento. Eu tenho um relacionamento abençoado. Eu irradio o amor por todos os lugares que eu passo. a minha energia é uma energia de amor. Por isso eu atraio tantos romances. Eu me sinto feliz no meu relacionamento e isso faz com que ele seja ainda mais feliz. Obrigado Deus por eu ser tão feliz assim no meu casamento. Obrigado Pai por eu ter essa pessoa que me ama tanto. obrigado Deus por essa pessoa que me ama mais do que qualquer coisa na vida. É muito bom ser tão amado assim. Eu tenho orgulho do namorado que eu me tornei. Por isso eu sou tão abençoado assim no meu relacionamento. Eu sou amor. Deus me fez para amar e ser amado. Obrigado Pai por ter eu sou um ser do bem. Qualquer pessoa teria sorte em namorar comigo. Eu estou sempre recebendo cantadas de todos os lugares. Eu estou aberto para amor. Eu estou aberto para amar e ser amado. Eu sou uma pessoa bonita. Por isso estou sempre recebendo encantadas. Eu sou uma pessoa interessante. Quem me conhece sempre diz isso. As pessoas gostam de mim porque eu sou inteligente. Eu sei falar sobre qualquer assunto. Eu me comunico bem. Eu sei me entrosar nos lugares. sempre que eu chego em algum lugar eu já chamo a atenção das pessoas. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Eu não me culpo pelos meus erros. Os meus erros me ajudaram a ser quem eu sou. Eu sou muito grato por tudo que eu aprendi até aqui. eu tenho tudo que é preciso para ser amado. Eu mereço ser amado, muito amado. Deus me fez para ser amado. A minha energia chama atenção das pessoas, por isso eu atraio tantas pessoas assim. Eu mereço ser a pessoa mais amada do planeta. Eu sou uma pessoa bonita e inteligente, por isso eu atraio tantos pretendentes. Eu permito que as pessoas cheguem até mim. Eu sempre vivo relacionamentos bons e intensos. Eu sou muito abençoado nos relacionamentos. eu chamo atenção das pessoas quando eu chego nos lugares. Eu só namoro com pessoas bonitas e inteligentes, que nem eu. Eu permito que o amor entre na minha vida. Eu sou amor. Eu trato todas as pessoas com muito amor. intensos. Eu tenho uma energia tão boa que eu atraio pessoas maravilhosas para minha vida. Eu sou muito amado e isso é muito bom. Obrigado universo por sempre me trazer pessoas boas. Eu atraio pessoas em todos os lugares. todo lugar que eu vou tem sempre uma pessoa interessada em mim. Eu nem preciso fazer nada e várias pessoas interessantes vêm para minha vida. Eu sou feliz nos relacionamentos porque eu estou sempre pensando coisas positivas. Eu sou uma pessoa tão boa que Deus preparou um amor de cinema para mim. Eu gosto de quem eu sou. Eu me amo e me sinto bem comigo mesmo. Eu me amo tanto. Eu sou muito abençoado por ser tão bonito e saudável assim. Eu demonstro amor para todas as pessoas que eu vejo no meu dia. as pessoas comentam como eu tenho sorte no amor. Eu amo cada coisinha que faz de mim quem eu sou. Eu me amo e me sinto bem com quem eu sou. Eu sou interessante, por isso eu atraio tantos pretendentes. eu sou feliz. A minha vida amorosa é perfeita. Obrigado Deus por esse relacionamento perfeito. O universo está sempre me trazendo os melhores relacionamentos. Eu abro espaço para que o amor se manifeste na minha vida. é muito bom amar e ser amado. já acordo feliz só de olhar para o lado. Obrigado pai por esse namoro maravilhoso. Eu tenho o melhor relacionamento do mundo. Obrigado Deus. É muito bom saber que Deus me fez para amar e ser amado. eu me amo muito. Eu amo cada parte de mim. Eu sou uma pessoa boa, bonita, que sempre faz o bem. Eu sou o namorado perfeito. Eu sou o marido perfeito. Eu sou muito grato pela família que eu tenho. Eu sou o melhor marido do mundo. por isso sou tão feliz no meu relacionamento. Obrigado pai, esse é o melhor relacionamento que eu poderia querer. Eu sou tão feliz no amor que as pessoas comentam isso. É muito bom ser amado assim. Eu agradeço todos os dias pelo relacionamento perfeito que eu tenho. Eu já acordo feliz. Quando estou apaixonado eu estou sempre feliz. Eu estou sempre sorrindo. Está na minha cara como eu sou uma pessoa apaixonada. As pessoas notam como eu sou feliz. Dá para notar como eu sou amado. Eu estou de coração aberto agora para o melhor relacionamento possível. Eu agradeço todas as manhãs pela vida perfeita que eu tenho. Eu não preciso fazer nada e estou sempre atraindo pretendentes. eu me amo por isso tantas pessoas me amam também. Depois que me aceitei como eu sou que eu pude viver esse amor maravilhoso. Eu gosto de quem eu sou dessa pessoa que eu me tornei. Eu estou sempre melhorando. A cada dia que passa eu me torno uma pessoa melhor. agora que eu sei viver a alegria da vida eu atraio muitos amores. Eu nem acredito que eu tenha esse relacionamento tão maravilhoso. Eu sou muito feliz no meu relacionamento. Eu tenho um relacionamento abençoado. amor. irradio amor por todos os lugares que eu passo. A minha energia é uma energia de amor. Por isso eu atraio tantos homenses. Eu me sinto feliz no meu relacionamento e isso faz com que ele seja ainda mais feliz. Obrigado Deus por eu ser tão feliz assim no meu casamento. Obrigado Pai por eu ter essa pessoa que me ama tanto. Obrigado Deus por essa pessoa que me ama mais do que qualquer coisa na vida. É muito bom ser tão amado assim. eu tenho orgulho do namorado que eu me tornei. Por isso eu sou tão abençoado assim no meu relacionamento. Eu sou amor. Deus me fez para amar e ser amado. Eu sou um ser do bem. Qualquer pessoa teria sorte em namorar comigo. Eu estou sempre recebendo cantadas de todos os lugares. eu estou aberto para amor. Eu estou aberto para amar e ser amado. Eu sou uma pessoa bonita. Por isso eu estou sempre recebendo cantadas. Eu sou uma pessoa interessante. Quem me conhece sempre diz isso. As pessoas gostam de mim porque eu sou inteligente. Eu sei falar sobre qualquer assunto. Eu me comunico bem. Eu sei me entrosar nos lugares. Sempre que eu chego em algum lugar eu já chamo a atenção das pessoas. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Eu não me culpo pelos meus erros. Os meus erros me ajudaram a ser quem eu sou. Eu sou muito grato por tudo que eu aprendi até aqui. Eu tenho tudo que é preciso para ser amado. Eu mereço ser amado, muito amado. Deus me fez para ser amado. amado. A minha energia chama atenção das pessoas, por isso eu atraio tantas pessoas assim. Eu mereço ser a pessoa mais amada do planeta. Eu sou uma pessoa bonita e inteligente, por isso eu atraio tantos pretendentes. eu permito que as pessoas cheguem até mim. Eu sempre vivo relacionamentos bons e intensos. Eu sou muito abençoado nos relacionamentos. Eu chamo a atenção das pessoas quando eu chego nos lugares. Eu só namoro com pessoas bonitas e inteligentes que nem eu. Eu permito que o amor entre na minha vida. Eu sou amor. Eu trato todas as pessoas com muito amor. Eu tenho uma energia tão boa que eu atraio pessoas maravilhosas para minha vida. Eu sou muito amado e isso é muito bom. Obrigado universo por sempre me trazer pessoas boas. Eu atraio pessoas em todos os lugares. Todo lugar que eu vou tem sempre uma pessoa interessada em mim. Eu nem preciso fazer nada e várias pessoas interessantes vêm para minha vida. Eu sou feliz nos relacionamentos porque eu estou sempre pensando coisas positivas. Eu sou uma pessoa tão boa que Deus preparou um amor de cinema para mim. Eu gosto de quem eu sou. Eu me amo e me sinto bem comigo mesmo. sempre uma pessoa interessada em mim. Eu me amo tanto. Eu sou muito abençoado por ser tão bonito e saudável assim. Eu demonstro amor para todas as pessoas que eu vejo no meu dia. As pessoas comentam como eu tenho sorte no amor. Eu amo cada coisinha que faz de mim quem eu sou. eu me amo e me sinto bem com quem eu sou. Eu sou interessante, por isso eu atraio tantos pretendentes. Eu sou feliz. A minha vida amorosa é perfeita. Obrigado Deus por esse relacionamento perfeito. o universo está sempre me trazendo os melhores relacionamentos. Eu abro espaço para que o amor se manifeste na minha vida. É muito bom amar e ser amado. Eu já acordo feliz só de olhar para o lado. Obrigado pai por esse namoro maravilhoso. eu tenho o melhor relacionamento do mundo. Obrigado Deus. É muito bom saber que Deus me fez para amar e ser amado. Eu me amo muito. Eu amo cada parte de mim. Eu sou uma pessoa boa, bonita, que sempre faz bem. Eu sou o namorado perfeito. por esse namoro maravilhoso. Eu sou o marido perfeito. Eu sou muito grato pela família que eu tenho. Eu sou o melhor marido do mundo. Por isso eu sou tão feliz no meu relacionamento. Obrigado pai, esse é o melhor relacionamento que eu poderia querer. Eu sou tão feliz no amor que as pessoas comentam isso. É muito bom ser amado assim. Eu agradeço todos os dias pelo relacionamento perfeito que eu tenho. Eu já acordo feliz. Quando estou apaixonado, estou sempre feliz. Eu estou sempre sorrindo. Está na minha cara quando sou uma pessoa apaixonada. As pessoas notam como eu sou feliz. Dá para notar como eu sou amado. E eu estou de coração aberto agora para o melhor relacionamento possível. Eu agradeço todas as manhãs pela vida perfeita que eu tenho. feliz. Eu não preciso fazer nada e estou sempre atraindo pretendentes. Eu me amo, por isso tantas pessoas me amam também. Depois que me aceitei como eu sou, que eu pude viver esse amor maravilhoso. Eu gosto de quem eu sou, dessa pessoa que eu me tornei. eu estou sempre melhorando. A cada dia que passa eu me torno uma pessoa melhor. Agora que eu sei viver a alegria da vida, eu atraio muitos amores. Eu nem acredito que eu tenha esse relacionamento tão maravilhoso. Eu sou muito feliz no meu relacionamento. eu tenho um relacionamento abençoado. Eu irradio o amor por todos os lugares que eu passo. A minha energia é uma energia de amor, por isso eu atraio tantos romances. Eu me sinto feliz no meu relacionamento e isso faz com que ele seja ainda mais feliz. Obrigado Deus por eu ser tão feliz assim no meu casamento. Obrigado Pai por eu ter essa pessoa que me ama tanto. Obrigado Deus por essa pessoa que me ama mais do que qualquer coisa na vida. é muito bom ser tão amado assim. Eu tenho orgulho do namorado que eu me tornei. Por isso eu sou tão abençoado assim no meu relacionamento. Eu sou amor. Deus me fez para amar e ser amado. Eu sou um ser do bem. Qualquer pessoa teria sorte em namorar comigo. eu estou sempre recebendo cantadas de todos os lugares. Eu estou aberto para amor. Eu estou aberto para amar e ser amado. Eu sou uma pessoa bonita. Por isso eu estou sempre recebendo cantadas. Eu sou uma pessoa interessante que me conhece sempre diz isso. as pessoas gostam de mim porque eu sou inteligente. sei falar sobre qualquer assunto. Eu me comunico bem. Eu sei me trozar nos lugares. Sempre que eu chego em algum lugar eu já chamo a atenção das pessoas. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. eu não me culpo pelos meus erros. Os meus erros me ajudaram a ser quem eu sou. Eu sou muito grato por tudo que eu aprendi até aqui. Eu tenho tudo o que é preciso para ser amado. Eu mereço ser amado, muito amado. Deus me fez para ser amado. A minha energia chama atenção das pessoas, por isso eu atraio tantas pessoas assim. Eu mereço ser a pessoa mais amada do planeta. Eu sou uma pessoa bonita e inteligente, por isso eu atraio tantos pretendentes. eu permito que as pessoas cheguem até mim. Eu sempre vivo relacionamentos bons e intensos. Eu sou muito abençoado nos relacionamentos. Eu chamo a atenção das pessoas quando eu chego nos lugares. Eu só namoro com pessoas bonitas e inteligentes que nem eu. Eu permito que o amor entre na minha vida. Eu sou amor. Eu trato todas as pessoas com muito amor. Eu tenho uma energia tão boa que eu atraio pessoas maravilhosas para minha vida. Eu sou muito amado e isso é muito bom. obrigado universo por sempre me trazer pessoas boas. Eu atraio pessoas em todos os lugares. Todo lugar que eu vou tem sempre uma pessoa interessada em mim. Eu nem preciso fazer nada e várias pessoas interessantes vêm para minha vida. Eu sou feliz nos relacionamentos porque eu estou sempre pensando coisas positivas. Eu sou uma pessoa tão boa que Deus preparou um amor de cinema para mim. Eu gosto de quem eu sou. Eu me amo e me sinto bem comigo mesmo. Eu me amo tanto. eu sou muito abençoado por ser tão bonito e saudável assim. Eu demonstro amor para todas as pessoas que eu vejo no meu dia. As pessoas comentam como eu tenho sorte no amor. Eu amo cada coisinha que faz de mim quem eu sou. Eu me amo e me sinto bem com quem eu sou. interessante por isso eu atraio tantos pretendentes. Eu sou feliz. A minha vida amorosa é perfeita. Obrigado Deus por esse relacionamento perfeito. O universo está sempre me trazendo os melhores relacionamentos. eu abro espaço para que o amor se manifeste na minha vida. É muito bom amar e ser amado. Eu já acordo feliz só de olhar para o lado. Obrigado pai por esse namoro maravilhoso. eu tenho melhor relacionamento do mundo. Obrigado Deus. É muito bom saber que Deus me fez para amar e ser amado. eu abro espaço eu me amo muito eu amo cada parte de mim. Eu sou uma pessoa boa bonita que sempre faz o bem. sou o namorado perfeito. Eu sou o marido perfeito. sou muito grato pela família que eu tenho. Eu sou o melhor marido do mundo. Por isso eu sou tão feliz no meu relacionamento. Obrigado pai. Esse é o melhor relacionamento que eu poderia querer. Eu sou tão feliz no amor que as pessoas comentam isso. É muito bom ser amado assim. Eu agradeço todos os dias pelo relacionamento perfeito que eu tenho. Eu já acordo feliz. Quando estou apaixonado, estou sempre feliz. Eu estou sempre sorrindo. Está na minha cara como eu sou uma pessoa apaixonada. As pessoas notam como eu sou feliz. Dá para notar como eu sou amado. amado. Eu estou de coração aberto agora para o melhor relacionamento possível. Eu agradeço todas as manhãs pela vida perfeita que eu tenho. Eu não preciso fazer nada e estou sempre atraindo pretendentes. Eu me amo, por isso tantas pessoas me amam também. depois que me aceitei como eu sou que eu pude viver esse amor maravilhoso. Eu gosto de quem eu sou, dessa pessoa que eu me tornei. Eu estou sempre melhorando. A cada dia que passa eu me torno uma pessoa melhor. Agora que eu sei viver a alegria da vida, eu atraio muitos amores. eu nem acredito que eu tenha esse relacionamento tão maravilhoso. Eu sou muito feliz no meu relacionamento. Eu tenho um relacionamento abençoado. Eu irradio o amor por todos os lugares que eu passo. torno uma pessoa melhor. A minha energia é uma energia de amor. Por isso eu atraio tantos romances. Eu me sinto feliz no meu relacionamento e isso faz com que ele seja ainda mais feliz. Obrigado Deus por eu ser tão feliz assim no meu casamento. Obrigado Pai por eu ter essa pessoa que me ama tanto. Obrigado Deus por essa pessoa que me ama mais do que qualquer coisa na vida. É muito bom ser tão amado assim. Eu tenho orgulho do namorado que eu me tornei. Por isso eu sou tão abençoado assim no meu relacionamento. eu sou amor Deus me fez para amar e ser amado. Eu sou um ser do bem. Qualquer pessoa teria sorte em namorar comigo. Eu estou sempre recebendo cantadas de todos os lugares. Eu estou aberto para amor. Eu estou aberto para amar e ser amado. que me conhece. Eu sou uma pessoa bonita. Por isso eu estou sempre recebendo cantadas. Eu sou uma pessoa interessante. Quem me conhece sempre diz isso. As pessoas gostam de mim porque eu sou inteligente. Eu sei falar sobre qualquer assunto. muito. Eu me comunico bem. Eu sei me entrosar nos lugares. Sempre que eu chego em algum lugar eu já chamo atenção das pessoas. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Eu não me culpo pelos meus erros. Os meus erros me ajudaram a ser quem eu sou. eu sou muito grato por tudo que eu aprendi até aqui. Eu tenho tudo que é preciso para ser amado. Eu mereço ser amado, muito amado. Deus me fez para ser amado. A minha energia chama atenção das pessoas. Por isso eu atraio tantas pessoas assim. eu mereço ser a pessoa mais amada do planeta. Eu sou uma pessoa bonita e inteligente. Por isso eu atraio tantos pretendentes. Eu permito que as pessoas cheguem até mim. Eu sempre vivo relacionamentos bons e intensos. Eu sou muito abençoado nos relacionamentos. Eu chamo a atenção das pessoas quando eu chego nos lugares. Eu só namoro com pessoas bonitas e inteligentes que nem eu. Eu permito que o amor entre na minha vida. Eu sou amor. Eu trato todas as pessoas com muito amor. Eu tenho uma energia tão boa que eu atraio pessoas maravilhosas para minha vida. Eu sou muito amado e isso é muito bom. Obrigado universo por sempre me trazer pessoas boas. eu atraio pessoas em todos os lugares. Todo lugar que eu vou tem sempre uma pessoa interessada em mim. Eu nem preciso fazer nada e várias pessoas interessantes vêm para minha vida. Eu sou feliz nos relacionamentos porque eu estou sempre pensando coisas positivas. eu sou uma pessoa tão boa que Deus preparou um amor de cinema para mim. Eu gosto de quem eu sou. Eu me amo e me sinto bem comigo mesmo. Eu me amo tanto. Eu sou muito abençoado por ser tão bonito e saudável assim. eu demonstro amor para todas as pessoas que eu vejo no meu dia. As pessoas comentam como eu tenho sorte no amor. Eu amo cada coisinha que faz de mim quem eu sou. Eu me amo e me sinto bem com quem eu sou. Eu sou interessante por isso eu atraio tantos pretendentes. Eu sou feliz. A minha vida amorosa é perfeita. Obrigado Deus por esse relacionamento perfeito. O universo está sempre me trazendo os melhores relacionamentos. Eu abro espaço para que o amor se manifeste na minha vida. vida muito bom amar e ser amado. já acordo feliz só de olhar para o lado. Obrigado pai por esse namoro maravilhoso. Eu tenho o melhor relacionamento do mundo. Obrigado Deus. É muito bom saber que Deus me fez para amar e ser amado. eu me amo muito. Eu amo cada parte de mim. Eu sou uma pessoa boa, bonita, que sempre faz o bem. Eu sou o namorado perfeito. Eu sou o marido perfeito. Eu sou muito grato pela família que eu tenho. relacionamento do mundo. Eu sou o melhor marido do mundo. Por isso eu sou tão feliz no meu relacionamento. Obrigado pai, esse é o melhor relacionamento que eu poderia querer. Eu sou tão feliz no amor que as pessoas comentam isso. É muito bom ser amado assim. Eu agradeço todos os dias pelo relacionamento perfeito que eu tenho. Eu já acordo feliz. Quando estou apaixonado, estou sempre feliz. Eu estou sempre sorrindo. Está na minha cara como eu sou uma pessoa apaixonada. As pessoas notam como eu sou feliz. Dá para notar como eu sou amado. Eu estou de coração aberto agora para o melhor relacionamento possível. Eu agradeço todas as manhãs pela vida perfeita que eu tenho. Eu não preciso fazer nada e estou sempre atraindo pretendentes. Eu me amo, por isso tantas pessoas me amam também. depois que me aceitei como eu sou que eu pude viver esse amor maravilhoso. Eu gosto de quem eu sou, dessa pessoa que eu me tornei. Eu estou sempre melhorando. A cada dia que passa eu me torno uma pessoa melhor. melhor. Agora que eu sei viver a alegria da vida, eu atraio muitos amores. Eu nem acredito que eu tenha esse relacionamento tão maravilhoso. Eu sou muito feliz no meu relacionamento. Eu tenho um relacionamento abençoado. eu irradio o amor por todos os lugares que eu passo. A minha energia é uma energia de amor, por isso eu atraio tantos romances. Eu me sinto feliz no meu relacionamento e isso faz com que ele seja ainda mais feliz. Obrigado Deus por eu ser tão feliz assim no meu casamento. Obrigado pai por eu ter essa pessoa que me ama tanto. Obrigado Deus por essa pessoa que me ama mais do que qualquer coisa na vida. É muito bom ser tão amado assim. Eu tenho orgulho do namorado que eu me tornei. Por isso eu sou tão abençoado assim no meu relacionamento. Eu sou amor. Deus me fez para amar e ser amado. Eu sou um ser do bem. Qualquer pessoa teria sorte em namorar comigo. Eu estou sempre recebendo cantadas de todos os lugares. Eu estou aberto para amor. Eu estou aberto para amar e ser amado. Eu sou uma pessoa bonita. Por isso eu estou sempre recebendo cantadas. Eu sou uma pessoa interessante. Quem me conhece sempre diz isso. As pessoas gostam de mim porque eu sou inteligente. Eu sei falar sobre qualquer assunto. eu me comunico bem. Eu sei me entrosar nos lugares. Sempre que eu chego em algum lugar eu já chamo a atenção das pessoas. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Eu não me culpo pelos meus erros. Os meus erros me ajudaram a ser quem eu sou. eu sou muito grato por tudo que eu aprendi até aqui. Eu tenho tudo que é preciso para ser amado. Eu mereço ser amado, muito amado. Deus me fez para ser amado. A minha energia chama atenção das pessoas, por isso eu atraio tantas pessoas assim. eu mereço ser a pessoa mais amada do planeta. Eu sou uma pessoa bonita e inteligente, por isso eu atraio tantos pretendentes. Eu permito que as pessoas cheguem até mim. Eu sempre vivo relacionamentos bons e intensos. eu sou muito abençoado nos relacionamentos. Eu chamo a atenção das pessoas quando eu chego nos lugares. Eu só namoro com pessoas bonitas e inteligentes, que nem eu. Eu permito que o amor entre na minha vida. Eu sou amor. Eu trato todas as pessoas com muito amor. Eu tenho uma energia tão boa que eu atraio pessoas maravilhosas para minha vida. Eu sou muito amado e isso é muito bom. Obrigado universo por sempre me trazer pessoas boas. que nem eu. Eu atraio pessoas em todos os lugares. Todo lugar que eu vou tem sempre uma pessoa interessada em mim. Eu nem preciso fazer nada e várias pessoas interessantes vêm para minha vida. Eu sou feliz nos relacionamentos porque eu estou sempre pensando coisas positivas. eu sou uma pessoa tão boa que Deus preparou um amor de cinema para mim. Eu gosto de quem eu sou. Eu me amo e me sinto bem comigo mesmo. Eu me amo tanto. Eu sou muito abençoado por ser tão bonito e saudável assim. eu demonstro amor para todas as pessoas que eu vejo no meu dia. As pessoas comentam como eu tenho sorte no amor. Eu amo cada coisinha que faz de mim quem eu sou. Eu me amo e me sinto bem com quem eu sou. Eu sou interessante por isso eu atraio tantos pretendentes. Eu sou feliz. A minha vida amorosa é perfeita. Obrigado Deus por esse relacionamento perfeito. O universo está sempre me trazendo os melhores relacionamentos. Eu abro espaço para que o amor se manifeste na minha vida. sinto bem com isso. É muito bom amar e ser amado. Eu já acordo feliz só de olhar para o lado. Obrigado pai por esse namoro maravilhoso. Eu tenho o melhor relacionamento do mundo. Obrigado Deus. É muito bom saber que Deus me fez para amar e ser amado. Eu me amo muito. Eu amo cada parte de mim. Eu sou uma pessoa boa, bonita, que sempre faz o bem. Eu sou o namorado perfeito. Eu sou o marido perfeito. Eu sou muito grato pela família que eu tenho. Eu sou o melhor marido do mundo. Por isso eu sou tão feliz no meu relacionamento. Obrigado pai, esse é o melhor relacionamento que eu poderia querer. Eu sou tão feliz no amor que as pessoas comentam isso. É muito bom ser amado assim. eu agradeço todos os dias pelo relacionamento perfeito que eu tenho. Eu já acordo feliz. Quando estou apaixonado, estou sempre feliz. Eu estou sempre sorrindo. Está na minha cara como eu sou uma pessoa apaixonada. As pessoas notam como eu sou feliz. Dá para notar como eu sou amado. eu estou de coração aberto agora para o melhor relacionamento possível. Eu agradeço todos os dias pela vida perfeita que eu tenho. Eu não preciso fazer nada e estou sempre atraindo pretendentes. Eu me amo, por isso tantas pessoas me amam também. depois que me aceitei como eu sou que eu pude viver esse amor maravilhoso. Eu gosto de quem eu sou, dessa pessoa que eu me tornei. Eu estou sempre melhorando. A cada dia que passo eu me torno uma pessoa melhor. Agora que eu sei viver a alegria da vida, eu atraio muitos amores. eu nem acredito que eu tenha esse relacionamento tão maravilhoso. Eu sou muito feliz no meu relacionamento. Eu tenho um relacionamento abençoado. Eu irradio o amor por todos os lugares que eu passo. A minha energia é uma energia de amor. Por isso eu atraio tantos amantes. Eu me sinto feliz no meu relacionamento e isso faz com que ele seja ainda mais feliz. Obrigado Deus por eu ser tão feliz assim no meu casamento. Obrigado Pai por eu ter essa pessoa que me ama tanto. obrigado Deus por essa pessoa que me ama mais do que qualquer coisa na vida. É muito bom ser tão amado assim. Eu tenho orgulho do namorado que eu me tornei. Por isso eu sou tão abençoado assim no meu relacionamento. Eu sou amor. Deus me fez para amar e ser amado. Eu sou um ser do bem. Qualquer pessoa teria sorte em namorar comigo. Eu estou sempre recebendo cantadas de todos os lugares. Eu estou aberto para amor. Eu estou aberto para amar e ser amado. eu sou uma pessoa bonita. Por isso eu estou sempre recebendo cantadas. Eu sou uma pessoa interessante. Quem me conhece sempre diz isso. As pessoas gostam de mim porque eu sou inteligente. Eu sei falar sobre qualquer assunto. Eu me comunico bem. eu sei me entrosar nos lugares. Sempre que eu chego em algum lugar eu já chamo a atenção das pessoas. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Eu não me culpo pelos meus erros. Os meus erros me ajudaram a ser quem eu sou. Eu sou muito grato por tudo que eu aprendi até aqui. você falar sobre qualquer assunto. Eu tenho tudo o que é preciso para ser amado. Eu mereço ser amado, muito amado. Deus me fez para ser amado. A minha energia chama atenção das pessoas, por isso eu atraio tantas pessoas assim. eu mereço ser a pessoa mais amada do planeta. Eu sou uma pessoa bonita e inteligente, por isso eu atraio tantos pretendentes. Eu permito que as pessoas cheguem até mim. Eu sempre vivo relacionamentos bons e intensos. ser amado. Eu sou muito abençoado nos relacionamentos. Eu chamo a atenção das pessoas quando eu chego nos lugares. Eu só namoro com pessoas bonitas e inteligentes, que nem eu. Eu permito que o amor entre na minha vida. Eu sou amor. Eu trato todas as pessoas com muito amor. Eu tenho uma energia tão boa que eu atraio pessoas maravilhosas para minha vida. Eu sou muito amado e isso é muito bom. Obrigado universo por sempre me trazer pessoas boas. Eu atraio pessoas em todos lugares. Todo lugar que eu vou tem sempre uma pessoa interessada em mim. Eu nem preciso fazer nada e várias pessoas interessantes vêm para minha vida. Eu sou feliz nos relacionamentos porque eu estou sempre pensando coisas positivas. eu sou uma pessoa tão boa que Deus preparou um amor de cinema para mim. Eu gosto de quem eu sou. Eu me amo e me sinto bem comigo mesmo. Eu me amo tanto. Eu sou muito abençoado por ser tão bonito e saudável assim. eu demonstro amor para todas as pessoas que eu vejo no meu dia. As pessoas comentam como eu tenho sorte no amor. Eu amo cada coisinha que faz de mim quem eu sou. Eu me amo e me sinto bem com quem eu sou. Eu sou interessante por isso eu atraio tantos pretendentes. Eu sou feliz. A minha vida amorosa é perfeita. Obrigado Deus por esse relacionamento perfeito. O universo está sempre me trazendo os melhores relacionamentos. Eu abro espaço para que o amor se manifeste na minha vida. Eu me sinto bem com quem sou. Eu me